legislatura. Informo que estão presentes deputado professor Clayton, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Zé Guilherme, relator deputado Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, o deputado Roberto Andrade e de forma remota o deputado Mauro Tramonte participa dessa reunião também. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir os senhores Luiz Fernando de Medeiros Moreira, diretor adjunto de Compliance em Riscos Corporativos e Controles Internos da CEMIG e Eduardo Soares, diretor de Regulação e Jurídico da CEMIG, na condição de testemunhas para esclarecimentos acerca de fatos envolvendo os processos de contratação realizados pela CEMIG, objeto de investigação por esta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Luiz Fernando de Medeiros Moreira e seu advogado Rogério Magalhães Leonardo Batista. Aproveito o momento para registrar ainda a presença do doutor Tercio Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais e também do doutor Marcelo Leonardo, advogado do senhor Eduardo Soares, que em momento oportuno estará conosco aqui também. Além de Cristiano Volpe Guimarães, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho conforme a legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão, por gentileza. Luiz Fernando de Medeiros Moreira, 66 anos, casado, residente em Belo Horizonte e administrador de empresa e contador. Certo. O senhor é funcionário concursado da CEMIG? Não. Sou contratado... Há quanto tempo? Desde 1º de outubro de 2019. Qual cargo o senhor ocupa atualmente? Diretora de Junto de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Eu passo a palavra agora ao nosso relator, deputado Sávio Souza Cruz, para que faça os seus questionamentos pelo período de 30 minutos, com a quiescência dessa presidência, caso precise de mais tempo. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos convidados. Estendo boa tarde também às deputadas Beatriz Serqueira, Elita Arquínio, professor Cleiton, Roberto Andrade, Zé Guilherme e, remotamente, o nosso companheiro Mauro Tramonte. Sr. Luiz Fernando, o senhor poderia expor de que forma é organizado o setor de compliance da CEMIG e qual a sua função dentro dele? A diretoria de Junta de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, é composta de quatro gerências. A gerência de compliance, a gerência de gestão de riscos e controles internos, a gerência de ouvidoria de clientes e a gerência de privacidade recém-criada o ano passado. A minha função é a gestão dessas quatro gerências dentro da companhia. Como é a atuação do setor de compliance? Funciona a partir de algum canal de denúncias? Não, o canal de denúncias, ele não faz parte da área de compliance. Ele faz parte da comissão de ética. O setor de compliance recebeu alguma denúncia de corrupção ou desvios éticos nas contratações de empresas como a Leforce Advogados, Croll, IBM, Ezec e outras que têm sido investigadas por essa CPI? Não. Como denúncia, não. A área de compliance recebeu, então, somente um pedido, uma análise, na verdade, uma análise que é feita periodicamente em todos os contratos que se fazem na empresa. Algo específico em relação a uma dessas empresas, dessas contratações? Só podia repetir o nome das empresas? Leforce Advogados, Croll, IBM e Ezec. Não. Da Ezec, nós fizemos um apanhado dentro desse trabalho que eu disse que é rotineiro e buscamos a análise dela, faz parte de uma análise de compliance, feita em meados do ano passado. As pessoas que compõem a estrutura da diretoria de juntas são todos funcionários ou empregados concursados da CEMIG? Todos, à exceção minha. Os setores de compliance da CEMIG têm autonomia e independência dentro da empresa? Tem independência para agir, sim, mas nós reportamos ao diretor-presidente dentro da estrutura. Como o senhor reporta ao diretor-presidente, há informações que chegaram a essa CPI de que o senhor, nosso depoente, não é recebido pelo diretor-presidente da CEMIG e que todas as reuniões foram delegadas ao diretor jurídico, Eduardo Soares. O correto funcionamento dos mecanismos de compliance e integridade não dependem de comprometimento da alta gestão da empresa? Como o senhor avalia isso? Eu desconheço qualquer ordem do presidente a esse respeito. O senhor tem despachado com certa frequência com o presidente? Eu despacho com ele, seja por telefone, seja por vídeo, e quando há necessidade, ele me convoca. O setor de compliance recebeu relatório de auditoria interna feito em janeiro de 2021? Qual o relatório, deputado, por favor? Nós, chegou a gente aqui um relatório de auditoria que foi concluído em janeiro de 2021. Nós só temos conhecimento desse. Recebemos um relatório da auditoria sobre contratos e eles estão sendo analisados junto com a área de suprimentos. Na verdade, o relatório foi destinado à área de suprimentos e recomendando uma participação da área de gestão de riscos e compliance na análise. Quais as recomendações feitas pela área de compliance a partir desse relatório de auditoria interna feito em janeiro de 2021, que detectou diversas contratações diretas a partir de convalidações sem a correta pesquisa de mercado, com execução duvidosa de serviço a partir de tratativas verbais? Bom, eu não... Eu não recordo de tudo escrito, se tem toda essa demanda ali dentro. O que foi solicitado é a nossa participação de acompanhamento de planos de ação da área de suprimentos. A área de suprimentos faria os planos de ação e nós acompanharíamos a execução dos mesmos. Poucos dias atrás, foi publicado, após o depoimento da testemunha Daniel Polignano, uma norma interna que facilita a demissão de funcionários da CEMIC. Isso acontece em meias investigações relacionadas a fortes indícios de práticas de advocacia administrativa, de conflitos de interesses entre dirigentes e interesses da estatal, de uma gestão temerária extremamente arriscada à frente da empresa. Em função disso, pergunto ao nosso depoente, como o setor de compliance tem se portado em relação à flexibilização das regras para demissão de funcionários? Foi feita alguma recomendação, haja vista que isso pode se apresentar como uma ameaça de demissão para futuros depoimentos nessa CPI? O departamento de compliance já adotou alguma medida em relação a isso? Nós não analisamos essa questão em compliance. Foi apresentada realmente uma norma referente à avaliação de performance. Se for a mesma norma que está sendo denunciada, é essa e é uma norma de avaliação de performance. Mas não houve discussão com o compliance sobre isso. A Croll é uma empresa de investigação. Nos depoimentos anteriores, ficou claro que ela acessou e extraiu informações de computadores da CEMIG sem conhecimentos funcionários, sem qualquer contrato que resguardasse o sigilo de dados recíveis da empresa e dos próprios funcionários. Como funcionam os canais de denúncia dentro da CEMIG? Pode haver interceptação de denúncias, ainda que anônimas, feitas por funcionários? É permitida a denúncia anônima feita por funcionários da CEMIG? O canal de denúncias da CEMIG, ele é feito através de uma empresa externa, contato seguro, como é recomendado, e ela mantém toda a questão de anonimato. Só se identifica denúncias se o próprio denunciante solicitar. E é tratada não diretamente pela área de compliance, mas sim, como eu disse anteriormente, por uma comissão de ética. Essa comissão composta de membros de vários departamentos. E a área de compliance, como viu o acesso dado à empresa sem cobertura contratual? A situação, o que houve nessa situação, deputado, era a urgência e a necessidade total de sigilo em cima das denúncias apresentadas pelo Ministério Público. E que ficamos sabendo posteriormente, estava também sendo apurada da mesma forma pela comissão de ética. A comissão de ética mantém o sigilo para todos nós, para poder conduzir esse processo de uma maneira correta. Nós só tomamos ciência disso e as denúncias eram muito semelhantes. Ou citando os mesmos nomes, às vezes. E aí foi feito com a Crol uma exceção de contrato para que pudesse tomar as medidas necessárias com a velocidade exigida. Esse é o conhecimento que eu tenho do processo. A pergunta não foi exatamente essa. Nós já entendemos a motivação da contratação da Crol. O que nós não entendemos ainda é como dar acesso sem cobertura contratual. E como ficam eventuais sigilos empresariais às quais a empresa teve acesso sem cobertura contratual? Na proposta enviada pela Crol, ela tem cláusulas de integridade de processo que uma investigação forense normalmente executa. O senhor acha razoável dar acesso com base em proposta? Olha, não é questão de achar. É questão de ter o processo analisado por uma área jurídica nossa que foi analisada e considerada correta. A área jurídica considerou correta dar acesso com base na proposta? No momento, sim. Eu acredito que sim. O setor de compliance sofre alguma ingerência de outros setores da CEMIG? Há informações que foram repassadas de que quem comanda a área de compliance da CEMIG a partir de 2020 é o próprio senhor Eduardo Soares. E que o departamento existe apenas para cumprir uma formalidade. Que, inclusive, com a pandemia, o depoente foi transferido para o trabalho home office. O que o depoente tem a dizer sobre isso? Olha, sobre o home office, a empresa praticamente inteira trabalhou em home office. Não é uma questão de transferência para a home office. É uma questão de saúde pública. Nós todos conhecemos. Desculpa, perdão, deputado. É porque eu afastei a cadeira. Então, voltando para o deputado poder entender. Trabalho de home office, a maioria das empresas no mundo implementaram. A CEMIG também. Eu trabalhei em home office respondendo pela área e participando de todas as reuniões e inclusive com os times nossos. então, não houve isso. E em momento algum eu fui substituído ou deixei de reportar ao presidente. Eu continuo reportando ao presidente e não mudou nada isso. Então, eu não sei o fundo dessa resposta. Dessa pergunta, aliás. Quantas denúncias, reuniões, recomendações, propostas de alterações comportamentais foram sugeridas no período de... no último um ano e nove meses? O senhor poderia exemplificar algumas atuações mais importantes do departamento? Olha, o departamento... Ele... Perdão, senhor, só... O uso de máscara deixa a gente com a boca seca mais do que necessário. O departamento tem a função dentro dos seus objetivos da difusão e reforço da política de... na situação de compliance e ética dentro da companhia. Então, a gente tem um programa de comunicação, várias comunicações independente do trabalho home office foram feitas durante esse período. O que fica prejudicado é a presença física na companhia que se tem no seu viés de trabalhar presença fisicamente e fazer essas reuniões mais abrangentes. Mas tudo aquilo que foi para difusão, para reforço e comunicações, elas não deixaram de ser realizadas. Principalmente com o próprio grupo da área de compliance e gestão de risco. As reuniões continuaram periódicas, os trabalhos continuaram periódicos. Nós continuamos apresentando a evolução do trabalho, seja para o restante, para a diretoria executiva, que para os bodes de controle. Então, eu acho que nós continuamos trabalhando da mesma forma. O senhor lembra dessas recomendações feitas no período do último ano e nove meses? Para exemplificar, para o CPI? As recomendações são comportamento ético, compliance, treinamento do código de ética do qual nós fazemos anualmente para 100% dos funcionários. Ele foi empregado com a participação de compliance, porque a comissão de ética é responsável por isso, mas tem o apoio da área de compliance e da auditoria interna. Esse é um grande relatório. E todas as análises de conformidade em termos de conselheiros, renovação de conselhos, todo esse trabalho que faz parte do core business da área, eles foram realizados. Não existe nenhum atraso disso. Além disso, o relatório que eu falei com o senhor mais cedo um pouco, sobre avaliação de contratos, tudo isso, também foi feito no meio da pandemia. Então, eu acho que isso demonstra que não é que a atividade parou. A resposta foi um pouco genérica. Eu quero saber se o senhor lembra de alguma coisa específica recomendada no último ano e nove meses. Eu teria que voltar nos meus arquivos lá e eu posso passar o que foi feito. Não é um problema. Eu desculpe não lembrar assim, são várias atividades que para a gente são atividades cotidianas e diárias dentro de um programa de trabalho. Me permite, relator, doutor Sábio. Doutor Luiz Fernando, como que se deu a chegada do senhor Assemigo? O senhor participou de algum processo seletivo, algum processo de recrutamento por alguma empresa? Eu não fui, desculpa, deputado, eu não fui contatado por empresa. Na verdade, o doutor Cleodovino Bellini me convidou e eu fiz uma entrevista com ele e com o diretor de gestão de pessoas da época. Que era? Hudson, não meio da Félix. Certo. E nessa conversa, depois, eles me fizeram a proposta se eu aceitaria ingressar no time. Eu aceitei, posteriormente a isso, recebi um contato da gerente de compliance, que inclusive trabalhou comigo depois, a Miriam, e ela me solicitou uma série de dados para que pudesse fazer análise de conformidade. Eu vi esses dados, depois eu recebi que estaria aprovado. Logicamente que eu não, não foi uma empresa que me fez o contato, mas sobre o processo todo, se tinha outros candidatos, eu não sei falar. Que é normal, que é super natural, mas o senhor é uma das exceções, porque o senhor Hudson Félix nos trouxe aqui na CPI de que o procedimento adotado pela CEMIG a partir dessa nova gestão de 2,19 para cá, seria através de processos de seleção de empresas de headhunters, que não foram todos então submetidos ao mesmo procedimento. Perdão pela interrupção, deputado. Parece que trocaram a indicação política das pessoas pela indicação política das empresas de headhunters. Mas voltando ao caso aqui, recentemente, a CEMIG publicou um fato relevante e diz respeito ao desinvestimento na Taesa. A testemunha Virgínia disse que esse assunto chegou a ser tratado em gestões anteriores, mas que o assunto não prosperou. Recentemente, após o início da CPI, o Tribunal de Contas do Estado recomendou suspender as operações relacionadas à Taesa no mercado. Durante quase 20 anos, o senhor Reinaldo Passanese Filho esteve à frente da empresa de energia ISA, estatal colombiana. Em julho de 2019, para cumprir a quarentena, o senhor Reinaldo deixou a ISA e foi nomeado na CEMIG em 13 de janeiro de 2020. Ele adivinhou que haveria uma empresa de headhunters à procura de um presidente da CEMIG, se desincombatibilizou para fazer a quarentena, numa visão que ele teve de futuro e ficou disponível para assumir essa importante missão. A ISA é a segunda maior acionista da Taesa, sendo que a primeira é a CEMIG? É uma pergunta. Eu desconheço o capital da Taesa, não analisei o capital da Taesa para poder falar. Eu não sei qual é o maior acionista. A Taesa é a empresa mais lucrativa que a CEMIG investe e distribui altos dividendos. A simples notícia de desinvestimento de uma estatal numa empresa faz com que suas ações se valorizem no mercado. Assim, a empresa que mais lucraria com a venda de participação da CEMIG na Taesa seria a própria ISA. Isso não parece estranho aos olhos do setor de compliance? Eu não tenho como falar disso sem analisar os processos para identificar se estaria correto o entendimento. Eu aqui não consigo falar. Chegou ao seu conhecimento alguma denúncia relacionada à substituição de empregados concursados nas funções de liderança da empresa por profissionais recrutados no mercado, inclusive a partir de convalidações determinadas pelo diretor jurídico da CEMIG, senhor Eduardo Soares, e ratificadas pelo diretor-presidente Reinaldo Passanelli Filho, a exemplo da Tutor Heidrich Iezek? A denúncia para a área de compliance não chegou. Ela pode ter chegado se chegou na área na comissão de ética, mas não está comigo. A possibilidade de recrutamento externo tem previsão nas normas internas da CEMIG ou fundam-se exclusivamente no parecer jurídico contratado a pedido do senhor Eduardo Soares da lágrima do doutor Elival Silva Ramos? O senhor podia, por favor, formular de novo a pergunta? Essa possibilidade de recrutamento externo, ela tem previsão nas normas internas da CEMIG ou se alicerçam exclusivamente no parecer jurídico contratado a pedido do senhor Eduardo Soares da lágrima do doutor Elival Silva Ramos? Eu não sei se seria só isso realmente eu não sei se seria só isso eu não sei responder se seria só isso eu sei que tem um processo que foi feito uma análise e foi aprovada essa política de substituição de flexibilização dessa mão de obra tanto pela diretoria quanto pelo conselho de administração é isso que eu conheço com base no parecer do doutor Elival Silva Ramos? Ou o senhor sabe se aparecer jurídicos eu não sei de quem não me recordo aqui de quem sabe se há mais algo a sustentar essa mudança de postura ou apenas esse parecer a lógica não sei se era se era essa mas para sustentar deve ter o parecer com certeza é ele que manda aí dentro com certeza tem a cobertura de uma lei nisso aí mas eu não sei falar exatamente quem deu o parecer como foi a análise isso não sei dizer aqui agora o senhor tem sabe dizer qual lei poderia autorizar não eu não falei qual lei eu disse que deveria estar pautada em lei só isso em qual lei eu não sei a lei o que eu disse por favor vou repetir esse trabalho que foi apresentado tem uma análise jurídica que deve estar respondada por lei é isso que eu disse agora eu não sei qual lei desculpa como o setor de complice avalia sobretudo nas convalidações de serviços jurídicos o fato de que algumas solicitações foram feitas pelo diretor de regulação jurídico da CEMIG depois ele próprio assina a proposta de deliberação posteriormente ele mesmo assina o parecer jurídico e depois ainda ele mesmo ratifica a contratação direta acredito que temos que ver quais são essas contratações no genérico a gente não consegue saber para entender quem era a área responsável pela contratação nós estamos falando das convalidações de contratação de serviços jurídicos serviços jurídicos dentro da organização a área providencia o pedido providencia a primeira análise a análise ela não é feita uma análise por compliance então o senhor vê com naturalidade que a solicitação seja feita pelo diretor que ele próprio assina proposta de deliberação ele mesmo assina o parecer jurídico e ele mesmo ratifica o senhor acha isso razoável desculpa eu não estou pondo razoabilidade no assunto eu estou dizendo que não é competência da área de compliance hoje lá na companhia esse tipo de análise só isso parecendo assim cruza toca encabeceia e depois não é bom foi feita alguma orientação ou sugestão por parte do departamento de compliance para adoção de melhores práticas ou pelo menos o mínimo de segregação de funções que é uma prática inicial em qualquer processo de governança a recomendação sempre existe em todas as ações que a gente tem que ter outras opiniões até nesse caso tem uma diretoria estatutária que vota todos esses projetos isso tudo e ainda é apresentado ao conselho de administração dependendo do assunto dependendo da importância disso então o que a gente entende é que essas esferas de segregação estariam representadas aí de alguma forma eram esses os questionamentos iniciais senhor presidente obrigado deputado agradeço deputado salvo sr. Zé Cruz eu passo agora a palavra para seus questionamentos deputado Roberto Andrade presidente deputado deputado cálcio soares vice-presidente deputado professor cleito nosso relator deputado sávio deputado doutor elita arquim deputado zá guilherme deputada beatriz sequeira para assumir as posições então os diretores e os conselheiros tem outra outro outro algo responsável que faz essa análise da CEMIC também ou só só a área de compliance e depois eles são convalidados ou não eles são analisados pelo comitê de auditoria da companhia nós preparamos a análise e o comitê de auditoria complementa essa análise depois e faz as recomendações finais seja para a diretoria ou para a presidência ou para o conselho de administração o senhor pode me dizer se o doutor Eduardo Soares foi procedido dessa área dessa análise sim foi feita a análise toda essa dinâmica sim senhor foi feita a análise do Eduardo como é feito para todos os outros diretores e da mesma forma o senhor recordaria se na época que a área de compliance fez essa avaliação do doutor Eduardo se foi avaliado se ele já havia se desligado do escritório Lefose que presta serviço a SEMIG foi verificado sim num primeiro momento foi verificado ele estava se desvinculando e então nós fizemos um relatório impedindo que seguisse qualquer processo até que se confirmasse que ele fosse desvinculado permite acrescentar nesse ponto pois não deputado foi feita essa mesma análise em relação ao senhor Reinaldo Passanese e ao envolvimento com a Isa sócia da Taesa e ainda como é que o senhor vê a contratação da ESEC o senhor chegou a ver quem fez quem foi o responsável pela contratação segundo o senhor chegou a ver o relatório final em que ela concluiu pelo nome do senhor Reinaldo e sabe quem autorizou o pagamento desculpa o senhor fez uma série de perguntas eu preciso me ordenar vamos por partes primeiro foi feita essa análise em relação ao o senhor Reinaldo Passanese e a posição dele como dirigente de uma empresa sócia da Semig na Taesa isso foi avaliado para eventual conflito de interesses para a função de presidente da Semig foi feita a análise com as informações sobre o doutor Reinaldo e já não existia o vínculo e a regra não tem vínculo não tem isso mas foi feita a análise completa do doutor Reinaldo para que ele pudesse assumir a presidência da Semiga ou não verificaram que ele já tinha se desligado para cumprir a quarentena tudo confirmado e depois o comitê de auditoria como eu disse ele confere todas essas informações e faz a pesquisa novamente o senhor acredita que ele pode ter vislumbrado o futuro que ele poderia ser selecionado pela exec que ele se antecipou e entrou em quarentena seis meses antes desculpa deputado eu não posso fazer juízo disso é é uma coisa comum as pessoas saem de quarentena esperando o que vai acontecer daí a seis meses porque quem sabe uma empresa vai ser contratada e quem sabe essa empresa vai me indicar para dirigir a empresa que é sócia que eu dirijo agora então isso é muito comum a gente imagina que seja comum agora a gente está correndo atrás aqui doutor sobre essa contratação da exec sabe até agora nós já indagamos a todos que vieram aqui depois ninguém sabe quem demandou essa contratação o senhor deve saber que a proposta foi apresentada a uma pessoa estranha a CEMIC estranha ao estado de minas gerais não sabe não se sabe quem solicitou mas a proposta foi apresentada a uma pessoa estranha aí não se sabe quem solicitou e não se sabe quem autorizou a fazer o trabalho e ainda ninguém viu o relatório final o senhor viu esse relatório final sabe-se que a exec foi paga e que foi convalidada essa contratação mas a gente queria saber os detalhes quem solicitou a proposta quem autorizou o contrato quem autorizou o pagamento quem determinou a convalidação o senhor sabe dizer o senhor viu o relatório final não não tive acesso ao relatório final sabe se ele existe eu acredito que exista mas eu não tenho e nem as pessoas que fizeram a convalidação não chegaram a ver doutor nem posso complementar que não a área de comparação se não faz essa verificação sobre esse processo assim a área de recursos humanos não estou perguntando que em relação ao senhor Eduardo Soares o senhor tinha informações muito mais precisas mas parece que em relação ao Reinaldo o senhor não tem não eu tenho sobre o Reinaldo desculpe acho que o senhor não entendeu minha resposta nós fizemos análise de conformidade do doutor Reinaldo não como ele foi essa análise não chamou atenção do setor de complice uma pessoa ter se desvinculado seis meses antes para fazer quarentena isso não chamou atenção de ninguém na área de complice ele apresentou que ele estava desvinculado no momento o motivo nós não buscamos o motivo especialmente da dele para isso não é função e não é só uma questão de função não fazemos isso a pessoa estava desvinculada comprovadamente desvinculada só isso obrigado vamos continuar deputado só fazendo um comentário aqui sobre essa observação dessa quarentena do presidente Reinaldo acho muito difícil avaliar a pessoa saiu seis meses qual que é o projeto de vida da pessoa se ele está pensando ir para a iniciativa privada se ele está pensando em aposentar sabe-se lá o que a pessoa está pensando de fazer da vida então essas suposições a não ser que tivesse alguma alguma coisa mais concreta que mostrasse que ele teria essa intenção e também se tivesse essa intenção até uma empresa de energia semig que vão contratar e eu posso pensar em me candidatar a ocupar um cargo de direção e para isso eu teria que me afastar poderia ser um plano de vida dele também mas mesmo assim seria um direito dele dele tentar o processo seletivo a maneira que o governador adota e isso é o direito dele ele foi eleito pelos mineiros para escolher o presidente da Sembiga ele tem a maneira dele de fazer o governo o governo anterior cada um usou o seu deputado Roberto ele tem todo o direito o partido a agremiação partidária não ele tem deputado caso Soares o senhor vai me perdoar o partido aliás eu até não concordo com o governador Zema nesse sentido partido sempre teve indicações políticas o senhor mesmo foi secretário de ação social fez um belíssimo trabalho foi indicação do seu partido deputado Sábio não senhor não senhor não senhor o senhor não foi indicação política partidária jamais não senhor tenta me entender o que é indicação partidária política nós temos aqui um flagrante caso deputado Roberto Andrade de que a empresa que deu validade no processo de recrutamento do senhor Reinaldo Passanese encaminhou a correspondência com o resultado do processo para um dirigente do partido novo uma pessoa externa a função pública uma pessoa fora de qualquer função pública dentro do governo do estado ou da empresa companhia energética de Minas Gerais diferente se ele estivesse investido de algum cargo de dentro do governo dentro da própria companhia assim como o governador o governador afiliado a um partido corretamente necessário para ser eleito e depois disso ao que parece ele transferiu ele terceirizou essa condição de recrutar o presidente da maior empresa do governo do estado de Minas Gerais uma das maiores empresas do estado estratégica para a questão de investimentos fornecimento de energia para toda a população mineira a um dirigente partidário exclusivamente diferente do que acontece com as relações que o senhor está dizendo é normal sim o governador do estado escolher alguém que esteja afiliado a alguma agremiação partidária mas é nisso que eu estou dizendo apenas deputado sabe nós não vamos alongar nessa discussão mas eu ainda vou insistir que se em todos os países os partidos se se faz uma coligação e o governador Zema está começando a entender isso se faz uma coligação para governar junto onde tem um sistema multipartidário principalmente então ele reúne aqueles partidos principalmente aqueles que tem mais identidade ideológica para governar junto e essas indicações podem ser sim de um presidente de um partido de uma bancada de um partido ser escolhido entre os deputados eleitos por determinado partido assim como o senhor foi escolhido como secretário no governo Anastasia ou do Maestro não lembro assim como o nosso relator deputado sabe então a indicação que se vindo do presidente do partido agora cabe naturalmente o governador fazer a avaliação se aquela indicação é ou não não estou dizendo que o senhor Reinaldo Passanelli o senhor Eduardo foi indicação de quem quer que seja estou dizendo que isso é normal no mundo democrático a indicação se governar junto com aqueles partidos que são aliados do governo e acho que funciona muito bem esse modelo de governança agora se a indicação vem de um presidente de partido de uma bancada deputado Roberto a seu juízo o partido pode determinar uma contratação dentro das empresas e deputado sábio você está falando determinar eu acho que não acho que ele pode sugerir não a gente também acha que não então aqui nós temos uma grande convergência até porque usurpação de função pública é crime tipificado sabe então alguém que é estranho a administração pública é estranho uma empresa pública e que tem acesso a ela passa a ser um insider uma empresa com capital aberto capital aberto ele sendo um insider aí que tem que tem inclusive ações em bolsa então nós estamos falando de uma coisa que não é corriqueira não é usual é uma coisa absolutamente anômala e que a CPI está se debruçando sobre essa anomalia né até porque é uma contratação que até hoje ninguém sabe dizer quem determinou ninguém sabe dizer quem mandou pagar ninguém sabe quem mandou convalidar e ninguém viu o relatório e essa proposta foi encaminhada a CEMIG em nome de uma pessoa estranha a CEMIG e estranha ao Estado embora seja uma liderança partidária ele poderia ser lá diretor não tinha problema nenhum e aí estaria completamente correta encaminhamento a ele mas ele não é optou por ser apenas uma iminência parda o deputado sabe um insider dentro da empresa na ajuda que só para me entender o que você está querendo dizer então se fosse um dirigente partidário fizesse uma indicação para uma secretaria não seria problema você está dizendo que é problema por fato de ser a CEMIG é isso? eu estou dizendo que a empresa que foi contratada pela CEMIG dirigiu a proposta para ser paga pela CEMIG a uma pessoa que não tem vínculo com a CEMIG e nem tem vínculo com o Estado é uma liderança partidária e é isso que não pode um líder partidário sem vínculo administrativo porque aí se tiver o vínculo ele responde por isso sem vínculo com a empresa ou com o Estado determinar a contratação isso não pode e ele tendo acesso privilegiado dentro de uma empresa sem exercer nenhum cargo ele passa a ser um insider ele passa a ser algo que a Comissão de Valores Imobiliários seguramente não aprovará muito uma pessoa que tem informações privilegiadas sem responder pelos seus atos por não estar exercendo nenhuma função lá mas o senhor está dizendo que essa pessoa tem informações privilegiadas da empresa se ela está lá dentro se ela está determinando até a contratação de quem vai fazer o recrutamento do presidente da empresa ele está acima do presidente se está lá dentro aí é muito relativo quem acha que está lá dentro é a Ezequia a Ezequia dirigiu a proposta para a CEMIG aos cuidados do fulano de tal que não é da CEMIG eu continuo ainda com o meu ponto de vista mas nós vamos continuar aqui na nossa nas minhas perguntas aqui permite presidente com certeza muito obrigado senhor Luiz Fernando a CEMIG recebeu um ofício do Ministério Público requisitando informações sobre denúncias de corrupção e desvio de materiais na área de suprimentos lideradas pelo senhor Paulo Vanelli que isso foi teria sido provocado pelo FBI FBI a gente vê só na televisão nos filmes nem sabia que FBI tinha que através do Departamento de Justiça americano e que o FBI poderia inclusive fechar o Departamento de Justiça poderia fechar a CEMIG isso é assim mesmo que funciona como bom deputado o que tem é o seguinte a CEMIG como ela tem ações na Bolsa de Nova York e é registrada na SEC ela tem que comunicar a eles todas as essas denúncias mais graves que possam causar dano à companhia e aí o FBI tem sim pelas regras ele pode colocar uma inspeção em cima das empresas e essa inspeção é a cada decisão que a empresa for tomar mesmo que seja empresarial e de negócio vai estar vinculada a alguma decisão em acompanhamento deles podendo chegar a fechar com certeza e a partir desse ofício do Ministério Público foi constituído um comitê para investigar isso o senhor faz parte desse comitê ele é formado por quem? sim se eu puder me alongar um pouco também assim que chegou a denúncia foi feita uma análise sobre essa denúncia iniciou-se um processo preliminar de apuração e foi determinado pelo presidente da companhia a abertura de um processo administrativo disciplinar e a criação de uma comissão de investigação da qual ele me nomeou como presidente dessa comissão e tem outros membros nessa comissão e aí começamos todo esse processo de corrigir esse processo e nesse processo ainda teve o presidente já determinou o afastamento imediato das pessoas que estariam mencionadas ou envolvidas nessa denúncia do Ministério Público além do senhor quem mais faz parte desse comitê? deixa eu buscar um pouco aqui na memória mas sou eu o diretor jurídico o diretor de recursos humanos de gestão de pessoas o coordenador do comitê de auditoria da companhia o diretor de suprimentos que é a área que está afetada com esse assunto o diretor de tecnologia da informação porque também teria que trabalhar no processo então para poder ter a abertura toda para fazer isso isso aqui também ele solicita recomenda que tenha assessoramentos externos para esse processo para poder manter o trabalho com a confidencialidade exigida e o trabalho poder ser acelerado o senhor sabe me dizer em que pé está hoje essa investigação? a investigação está em andamento em cooperação com o Ministério Público que faz uma uma investigação e houve entendimento com o Ministério Público que faríamos uma investigação independente pela companhia o que eles recomendam inclusive e o próprio DOJ o Departamento de Justiça americano também ele recomenda que seja feito isso e trazendo terceiros que é o caso para fazer o trabalho para que tenha isonomia e falando o trabalho está em andamento já foram apresentados dados preliminares mas ainda não são conclusivos muito obrigado por hora é só presidente obrigado deputado Roberto Andrade e como a fala do senhor teve muitas interrupções inclusive por este presidente caso seja necessário só pedir novamente a palavra que será concedida muito obrigado deputado Roberto Andrade com a palavra o deputado professor Clayton para os seus questionamentos na ausência ele está ausente deve ter ser ausentado por alguns minutos e eu passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira para os seus questionamentos obrigada presidente cumprimentá-lo cumprimentar todos os nossos colegas parlamentares membros da CPI e aos colegas parlamentares em geral que acompanham os nossos trabalhos cumprimentar o Luiz Fernando e todos que nos acompanham Luiz Fernando eu fiquei intrigada com uma questão e eu gostaria que o senhor nos ajudasse a esclarecer da análise da documentação que nós fizemos a CEMIG investiu 719 mil reais contratando três empresas para recrutamento externo o senhor sabe dizer qual é a qual é o parâmetro da empresa para hora realizar recrutamento externo e hora não realizar como foi o caso do senhor qual que é a regra nesse processo de contratação eu desconheço eu desconheço a regra que possa existir na verdade é a decisão que eu entendo é a decisão da diretoria que está contratando mas eu não sei a regra confirma para mim por gentileza artigo 30 do estatuto da CEMIG a área de complice vinculada à presidência é responsável por a gerir o programa de complice da companhia mediante prevenção detecção e respostas a falhas no cumprimento de normas internas e externas e desvios de conduta b coordenar e definir a metodologia a ser utilizada na gestão de controles internos são essas funções previstas no estatuto sim então eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer a seguinte questão o departamento jurídico o diretor a diretoria jurídica da empresa respeitou as regras de segregação de função nessas contratações de 2019 para cá que são contratações com inegibilidade com convalidação de atos a segregação de função o jurídico estava contratando e ele dava a opinião e o parecer isso ele estava contratando ele dava a opinião ele dava o parecer e isso depois passa na área de suprimentos para poder fechar o processo além disso como eu disse anteriormente essa essa apresentação essa aprovação é feita por um colediado da diretoria estatutária e dependendo do valor das operações ainda também vai ao conselho de administração mas o senhor não acha que a segregação de funções nesse caso seria importante a separação das funções de autorização aprovação execução controle contabilização isso para evitar conflitos de interesse e aí a necessidade de repartir funções entre servidores para que não existam atividades incompatíveis como executar e fiscalizar uma mesma atividade pode ser uma prática deputada mas eu não vejo que tenha ocorrido o problema uma vez que a decisão de se ir em frente não ficou restrita à área jurídica não aconteceu isso que eu estou relatando da mesma mesmo ao mesmo diretor faz a indicação da contratação faz o parecer dispensa licitação assina o contrato eu não tenho conhecimento se foi o diretor que fez a indicação dessa empresa que eu acerta o que eu estou dizendo o senhor pode falar um pouco mais próximo ao microfone por favor o que eu estou dizendo é que a aprovação dessas contratações elas não foram restritas a uma área elas foram levadas a uma diretoria estatutária que assim decidiu sim ou não fazer o contrato a proposta pode ter partido da diretoria jurídica com uma análise com alguma justificativa mas a aprovação final não coube a uma área específica bom então vamos aprofundando nessas questões foram apontados nessa CPI até agora nove contratos convalidados em pouco mais de um ano ou seja empresas foram contratadas informalmente depois de meses os atos foram convalidados baseados apenas em declaração dos próprios diretores há casos na minha avaliação inexplicáveis como a exec responsável pela seleção do presidente que apresentou proposta para o Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior dirigente do partido novo do governador Romeu Zema há também essa contratação de investigadores da Crol cuja proposta não foi apresentada a Semig mas para outra empresa que só foi contratada posteriormente entretanto os investigadores da Crol atuaram imediatamente sem contrato sob ordem do diretor jurídico Eduardo Soares tendo acesso a computadores e celulares de trabalhadores sobre os quais não existia qualquer denúncia essas convalidações foram analisadas e aprovadas pela área de compliance não houve análise da área de compliance específica nessa questão ela entra dentro da rotina de trabalho nosso de verificação depois e foi verificar eu gostaria o seguinte se possível eu acredito que a área jurídica tem todas as explicações melhor do que eu até para complementar o entendimento disso pela ordem presidente gostaria que se possível a deputada me ceder a palavra só para aproveitar aqui primeiro a pergunta anterior se isso me causou uma estranheza se a decisão ela não fica restrita à área jurídica pode-se fazer então um vale-tudo desconsiderar regras da empresa e da lei a área de compliance ela concorda com isso porque até agora o senhor me desculpa eu não consegui entender qual que é a função da área de compliance ninguém está conseguindo entender porque que ela existe nós até é uma coisa muito nova para nós doutor Luiz porque nós sabemos que essa área de compliance ela é criada no Brasil graças ao que aconteceu no âmbito da lava jato mas parece que na semig a área de compliance é para inglês ver com todo respeito nós estamos vendo um vale-tudo diante do que o senhor está falando aqui e me causa estranheza vou repetir se a decisão não fica restrita à área jurídica pode-se então fazer um vale-tudo desconsiderando as regras da empresa e as regras da lei desculpa deputada mas eu precisava fazer essa intervenção o senhor pode responder eu estava entendendo que era um comentário e que não foi uma pergunta para mim logicamente que não a área de compliance não é a questão do vale-tudo o que eu disse é que tem uma prerrogativa dentro da companhia das avaliações e aprovações é isso que eu quis dizer nesse caso específico desde quando existe a área de compliance na semiga diretoria adjunta desde 1º de outubro de 2019 com a minha entrada na companhia o senhor foi o primeiro diretor a assumir o posto a área anteriormente era uma superintendência e agrupava algumas gerências posso continuar senhor Luiz Fernando eu peguei um exemplo aqui o senhor Eduardo Soares por exemplo é o responsável pelo jurídico da CEMIG ele era sócio da Lefosse Advogados até a véspera da sua contratação três meses depois ele indicou seu ex-escritório para prestar serviços a CEMIG ele negociou os valores ele recebeu a proposta comercial ele contratou informalmente ele elaborou a justificativa de inedibilidade para convalidar a contratação informal ele aprovou e assinou o contrato formal ele atestou que a Lefosse prestou os serviços aqui não tem várias funções sendo feitas por uma mesma pessoa isso não seria falhas no cumprimento de normas internas e externas desvio de conduta do qual a sua diretoria é responsável por acompanhar fazer o gerenciamento do programa de complácio da companhia nós analisamos as documentações deputada como processo interno não é que não tem ferindo isso já havia havido a descompatibilização e tudo e a Lefosse ela já tinha sido fornecedora da CEMIG anteriormente se não me engano não sei não recordo bem pelo que me contaram porque eu não estava lá mas de 2016 ou 2017 com trabalhos feitos para ali e comprovadamente essa empresa ela tem expertise nas áreas em que ela foi contratada isso foi isso é que se comprova é ela e tantas outras empresas né tem expertise na área então para a CEMIG não foi um problema fazer uma contratação de um escritório cuja vinculação com o diretor jurídico até muito recentemente existia essa é uma pergunta sim como eu disse isso foi analisado na diretoria executiva da companhia e foi aprovada na diretoria executiva eu não recordo valores isso tudo para saber se foi levado ao conselho de administração sempre seguindo a regra é levado também ao conselho de administração então nós estamos falando de dois bordes decisivos nesse processo né não é uma prerrogativa somente numa área de compliance que decide isso a diretoria estatutária da companhia decide esse assunto e faz a proposta ao conselho quando cabe levar ao conselho é isso que eu estou dizendo qualquer dessas contratações são feitas dessa forma todas elas tem uma deliberação pela diretoria estatutária da companhia mas essa essa situação específica que nós estamos conversando ela não ela não feriu o código de ética política de transações com partes relacionadas política antifraude essas normativas e muitas instâncias de controle da CEMIG analisaram essa situação de conflitos de interesse ou para vocês na CEMIG não houve nenhum conflito de interesses eu não não me recordo se foi feito especificamente para essas contratações nós fazemos sim essas análises como eu citei anteriormente numa revisão geral de contrato e quando tem um ponto que é levantado pela própria diretoria a área de compliance a gerência de compliance inclusive frisando que a gerência de compliance sem a minha interferência faz essas análises mas nesse caso foi feito? eu não me recordo deputada se especificamente para esse ponto não foi feito tá bem a diretoria adjunta do senhor analisou o contrato de mais de um bilhão de reais com a IBM por dez anos que são prorrogáveis por mais dez anos esse processo não é de contratação da IBM anulou uma licitação pública que havia sido feita e causou possivelmente um prejuízo de mais de 13 milhões de reais a CEMIG e que também vai permitir a IBM subcontratar sem licitação esse contrato foi analisado pela área que o senhor coordena? o senhor responde por ela né? de novo esse contrato ele não foi analisado especificamente pela área de compliance é um contrato de oportunidade de negócio e que quais são os contratos que a área do senhor analisa? olha tem uma lista de contratos assim que que se surge uma dúvida no processo ou depois nós vamos por esse caso da IBM provavelmente nós vamos voltar nesse contrato mas ele já está em andamento é depende tem vários fatores né? vai voltar ao fim dos 30 anos? não sei não aliás o contrato são 10 anos deputado é o final dos 10 anos? é mais curto né? o contrato está o outro desculpa vai ser no final dos 10 anos que vai voltar a análise? com certeza não é o contrato o serviço esse trabalho está em implantação e eu tenho dentro do da execução do projeto desse contrato uma equipe de controles internos e uma equipe de privacidade trabalhando junto nesse processo justamente para identificar se tem alguma anomalia e também para proteger a companhia sobre esses aspectos agora a propositura desse contrato seguiu a regra que eu disse anteriormente uma aprovação com uma oportunidade de negócio dentro da companhia apesar do valor elevado do contrato ele traz um saving para a companhia de cerca de 400 e poucos milhões de reais ao longo do tempo né? e ele foi aprovado pela diretoria executiva para ser levado ao conselho de administração que aprovou esse contrato então o contrato da forma que ele é o serviço do jeito que ele está esse contrato de oportunidade então tem toda a aprovação feita nós voltamos nisso e acompanhamos a execução para ver se tem as falhas fará parte da análise do setor de compliance um pequeno detalhe que primeiro um prazo de 10 anos não é tão usual segundo nas competências da IBM que constam no próprio site da empresa não tem esse tipo de atuação terceiro que ela terceirizou para uma empresa que tinha perdido a licitação o serviço de call center e coincidentemente essa empresa pertencia a um secretário de estado do governo também filiado ao partido novo essas coincidências também são objeto da análise do compliance ou na forma que o senhor costuma dizer a diretoria avaliou a diretoria avalizou também o o conselho olhou então está tudo bem é mais mais coincidência eu não desculpa eu não falei de coincidência o que eu disse deputado é que as aprovações são daquela forma nós acompanhamos esse processo vamos ver o processo vamos olhar o processo não olhamos não fizemos análise como eu já confirmei mas a IBM é uma empresa capacitada para isso aliás capacitada para tudo pelo visto para qualquer coisa porque no site dela não tem esse tipo de atribuição ela mesmo sabia que tinha essa capacidade mas a CEMIC viu essa oportunidade de negócio e descobriu uma capacidade na IBM que ela própria não sabia ter a IBM me parece que ela foi convidada a participar aqui ela vai explicar as capacitações dela eu não tenho a competência não o senhor não tem a competência para explicar as atribuições da IBM mas o senhor tem por dever de ofício de estar numa área tão estratégica da CEMIC de avaliar se aquelas contratações estão dentro de uma normalidade dentro de um regramento interno dentro de normas éticas perante a sociedade perante os acionistas especialmente e isso o senhor tem competência senhor Luiz Fernando nós estamos tratando é dessa competência o senhor não venha com ironia para cima da CPI porque nós sabemos o nosso papel aqui nós vamos ouvir a IBM no momento adequado e vamos extrair dela aquilo que nós bem entendemos como interessante assim como nós estamos tentando com o senhor e o senhor até agora pouco sabe nada sabe das questões que estão sendo perguntadas ao senhor das duas uma ou o senhor está fazendo cena aqui na nossa comissão parlamentar desrespeitando a população mineira ou o senhor não está à altura do cargo que ocupa me desculpe é isso que está aparecendo até agora então só peça ao senhor não ironize essa CPI nós sabemos o que vamos fazer e no momento adequado com a IBM e nós não estamos querendo saber do senhor o que é a competência da IBM e sim o que é a competência da CEMIG pode continuar deputada sim vamos dar continuidade aqui chamou atenção também que o contrato anulado com a UDAC que foi o contrato com o Center não tinha cláusula de rescisão já o contrato com a IBM tem previsão de multas altas que na prática impedem o cancelamento por 10 anos isso não foi analisado pelo corpo de advogados concursados do jurídico da empresa que sempre teve a responsabilidade de proteger os interesses da CEMIG o processo foi todo decidido pela diretoria o senhor chegou a participar dessa decisão o senhor levou para análise da área da complace essa situação alguém analisou as cláusulas de rescisão e outras para garantir os interesses da CEMIG no caso desse contrato com multa milionária da IBM a área de complace não fez análise deputada não participou da análise fará análise em algum momento por favor podia repetir eu não repetia fará análise desse contrato em algum momento análise do contrato da IBM a minha dificuldade Luiz Fernando está em conseguir compreender eu peguei no estatuto as atribuições da área que o senhor é responsável é uma área importante para prevenir falhas no cumprimento de normas internas externas e desvio de conduta já nos foi esclarecido aqui em depoimento a CPI por outras pessoas que essa prática de contratação como está sendo feita não está de acordo com as normas internas da empresa por isso mesmo que a CEMIG a direção está analisando a alteração das normas em relação a essa forma em que as coisas estão sendo contratadas pessoas não concursadas a minha dificuldade está em compreender como que a sua diretoria é tão fundamental para o controle interno para que as normas sejam seguidas e contratos que no mínimo nos levantam questionamentos não foram analisados pela área do senhor e me parece que sem previsão de análise então a gente tem um contrato bilionário da IBM que foi feito sem concorrência nós temos esse contrato que possibilita subcontratações sem concorrência da mesma forma nós temos três contratações de recrutamento com quase um milhão de reais investidos pela CEMIG para fazer contratação de direção aí a gente não sabe que horas que a regra para contratar a direção serve que horas que a regra para contratar a direção da empresa não serve nós não tivemos acesso até agora ao produto desse resultado desses três contratos a gente sabe quem foi indicado mas o procedimento a gente não tem acesso ninguém sabe dizer a gente está tentando entender se na CEMIG hoje não tem nenhum lugar que faça o controle interno dos atos para ficarem de acordo com as normas o que nós ouvimos em reuniões anteriores é a diretoria está fazendo fora da norma então a diretoria vai revisar a norma para adequar a norma aos interesses da atual diretoria me parece que o que o senhor respondeu quando o relator perguntou o que a diretoria aprova fica livre de análise fica livre da detecção de falhas de tomada de providências hoje na empresa essa última frase é uma pergunta deixa eu ver não fica livre deputada é vários processos são analisados quando tem a necessidade da entrada da área como análise as deliberações que são feitas muitas vezes são analisadas nesse caso específico de IBM não houve análise nossa ok a CEMIG tem muitas áreas de controle interno complice auditoria interna gestão de riscos corporativo controle fiscal comitê de auditoria foi demonstrado aqui nessa CPI até o momento que as normas do jurídico e da área de suprimentos foram descumpridas em vários contratos sem licitação foi citado nos depoimentos da CPI que a auditoria interna apontou não conformidades nos atos da diretoria mas que a diretoria determinou a alteração das normas são muitas áreas de controle interno mas o que efetivamente fizeram sobre as não conformidades a área de complice está participando da alteração das normas internas essa é uma pergunta sim nós estamos participando o relatório que a superintendente de auditoria declarou que foi feito ele foi feito ele foi encerrado em janeiro se não me engano de 2021 ela enviou esse relatório para suprimentos e pedindo que desenvolvesse as ações com a parceria e a parte da área de controles internos essas pessoas estão trabalhando já fizeram algumas dessas desses processos já foram concluídos estão sendo testados e verificados juntamente com a área de suprimentos e juntamente com a auditoria tanto a gerência de compliance quanto a gerência de controles internos estão trabalhando nesse processo ok vários dos pontos recomendados e sugeridos pela auditoria interna foram realizados e alguns estão em andamento a diretoria adjunta que o senhor coordena a compliance ela dentro das normas estatutárias que ela tem a sua responsabilidade concorda com a alteração das normas internas em que apenas a PD assinada pela direção basta para fazer qualquer contratação dentro da empresa porque essa é a alteração que está sendo analisada pela direção tem essa alteração sim e está sendo olhada ali o que estava entendido e é a grande polêmica que está em discussão inclusive para se altera ou não altera é justamente essa mudança que está existindo ainda não foi implementado nada disso não como norma só como prática não foi implementado como norma apenas como prática a norma que deveria apontada desculpa deixa eu acrescentar a fala do relator e se eu me respondo de forma mais completa se não foi implementado por que não foram tomadas nenhuma providência quando a a a regra interna que é a exigência de parecer passou a ser desconsiderada pela própria direção da empresa não é uma regra não é uma norma interna mesmo assim nos últimos dois anos inúmeros contratos foram feitos sem seguir a norma interna da CEMIG quem protege a norma interna da CEMIG de eventuais ações de diretores que descumprem a norma interna a companhia na verdade tem a área de compliance e tem a área de jurídico o que entendeu-se ali deputada o que entendeu-se ali é que o diretor jurídico como titular de uma área jurídica ele tem a prerrogativa quem CEMIG entendeu CEMIG é muito amplo o que eu quero dizer o que eu quero entender é o seguinte existe uma regra interna hoje que não foi alterada a direção quer alterá-la mas não alterou a regra interna exige parecer jurídico a norma interna não está sendo cumprida pela direção atualmente quem protege a CEMIG da direção quando a direção toma ações que são que ferem as normas internas da empresa na verdade é a própria diretoria incluindo compliance não é só compliance a diretoria que está fazendo coisa errada quem protege a CEMIG dos atos da diretoria porque a diretoria sabe da norma interna e está atuando contra a norma interna quem protege a CEMIG da diretoria nesse caso porque a CEMIG é maior que a diretoria quem protege a CEMIG com certeza a CEMIG é maior a diretoria são órgãos dentro da CEMIG tem tanto a área de compliance quanto a própria área jurídica são as que ajudam e a auditoria interna conselho fiscal de administração sim desculpa os bodes perdão o senhor tem razão eu me esqueci de citar os bodes tem o comitê de auditoria interna o comitê de auditoria que é ligado ao conselho de administração o próprio conselho de administração e o conselho fiscal os assuntos são apresentados a esses bodes também ok esse descumprimento das normas foi levado aos conselhos olha pela área de compliance ainda não não seria papel da área de compliance é mas a auditoria levou com certeza todo o trabalho de auditoria todo o trabalho de auditoria ia se apresentado que a deputada citou que foi apresentado aqui já é apresentado ao comitê de auditoria porque a auditoria interna ela está subordinada ao comitê de auditoria da companhia a gente percebe assim uma dificuldade grande da área de compliance atuar em relação a atos da direção é o senhor acha que seria útil para a CEMIG que a área de compliance fosse alicerçada em funcionários efetivos e que quem viesse a liderá-la tivesse mandato que ele não fosse exonerável a critério de um diretor que ele pudesse ter mais liberdade para inclusive atuar em relação a atos da própria direção eu posso dizer que não é uma decisão não, não eu sei nem é o modelo atual estou pensando num modelo que seria que desse mais independência a área de compliance em relação a direção da empresa deputado Beatriz por ora sim presidente obrigada que agradeço passo a palavra agora ao deputado professor Clayton para seus questionamentos boa tarde presidente Cassio Soares deputado Cassio Soares deputado Sábio Sousa Cruz nosso relator deputado Zé Guilherme deputado Roberto Andrade deputada Beatriz Serqueira doutor Elita Arquini nosso decano boa tarde também ao deputado Mauro Tramonte que acompanha remotamente essa reunião da CPI toda a nossa consultoria também saudar a nossa testemunha dessa tarde o senhor Luiz juntamente com o seu representante saudar a presença aqui da OAB também no nosso meio e todos aqueles que estão nos acompanhando presidente diante do que o senhor disse agora há pouco eu não tenho como não lembrar aqui de uma passagem de Dante Alighieri na sua famosa divina comédia há um rio que passa pelo Hades chamado Let e quem conhece a história sabe que o Let ele tem as suas águas com o poder de fazer com que aquele que beba dela ele se esqueça das coisas tanto é que Let ganhou ao longo da história sinônimo de esquecimento parece que as águas do Let estão vertendo nos bebedouros da SEMIG porque todos aqueles que passam por aqui fazem questão de dizer que se esqueceram de uma série de situações ainda senhor relator deputado Sábio Souza Cruz é interessante o momento que a gente está vivendo dos oráculos internos na SEMIG é como o senhor muito bem citou de um presidente que se afasta de uma companhia que tinha que tem uma relação societária com a empresa mais importante que a SEMIG tem participação que é a Taesa para depois vencida a sua quarentena assumir a presidência da companhia num processo seletivo que causa estranheza de uma empresa contratada por alguém que não tem relação nenhuma como o senhor bem diz com o Estado e com a própria SEMIG quando eu digo isso porque nos surpreende o fato de que a participação da Light na Renova a venda dela por um real faz com que nós questionemos o que aconteceu no último dia 15 a empresa que comprou por um real tem um lucro de um bilhão um ano e quatro meses depois isso é um oráculo e muito preocupante alguns comentários antes de me dirigir ao senhor Luiz Fernando para a gente entender aqui algumas coisas e aí eu quero concordar com o senhor relator que essa gestão de complice na SEMIG nos parece aqui pelo depoente e pelo que ele relata que não há autonomia nenhuma que nós temos um setor engessado amarrado atrelado a diretoria senhor Luiz só para a gente entender a diretoria de complice ela está ligada ao conselho de administração ou a presidência a presidência que autonomia tem então um setor que está atrelado diretamente a presidência essa pergunta não estou fazendo para o senhor me desculpe mas uma pergunta aqui para essa CPI também queria me dirigir ao senhor para perguntar o seguinte a sua gestão ela está relacionada a lei geral de proteção de dados e ao tratamento de dados pessoais o senhor confirma isso sim está sob sua gestão a realização de background check para a escolha de conselheiros e diretores para o grupo semig o senhor confirma isso confirma notamos que os contratos celebrados pela semig contém o anexo tratamento de dados pessoais que regulamenta o cuidado que o prestador de serviço da companhia deve ao manusear dados pessoais sensíveis no caso da contratação direta a anuência do prestador de serviço para esse anexo se dá ao assinar o contrato correto? correto então as empresas de investigação contratadas por inexibilidade iniciaram o serviço sem terem conhecimento do anexo tratamento de dados pessoais vou repetir é importante isso aqui senhor relator confirmado pelo senhor Luiz Fernando dentro da minha pergunta empresas de investigação contratadas por inexigibilidade iniciaram o serviço sem terem conhecimento do anexo chamado tratamento de dados pessoais elas só foram tomar conta das regras de proteção de dados pessoais quatro ou cinco meses depois de iniciar o serviço quando da convalidação de atos como é que o senhor nos explica isso? a explicação que eu tenho é que os contratos todos foram revistos dentro da da lei de privacidade da LGPD e eles os contratos de prestação de serviço realmente tem todos esses documentos convalidando isso aí convalidando não que não é o nome certo estabelecendo esse compromisso no caso específico que o senhor está citando da CRO a proposta deles fala integridade de dados isso tudo e logicamente o contrato básico foi aquele na época na época feito em cima dessa documentação e ele ali não tinha mas a preservação de dados sejam sensíveis ou não elas estão garantidas numa investigação forense esse é o entendimento e todos esses dados que são seriam dados pessoais porventura existente eles não são utilizados e não serão utilizados não são utilizados essa é a regra e aqui deputado não é ironizando é porque eu realmente não sou advogado vamos lá realmente eu não sou advogado pode ter uma explicação jurídica melhor do que eu estou eu quero conhecer porque também não sou advogado sou economista de formação mas vamos lá numa investigação forense vale tudo está aqui o representante da ordem dos advogados vale confiscar dados de sigilo profissional do profissional que está lá e aqui é um instrumento do poder legislativo uma comissão parlamentar de inquérito que tem poder de polícia que tem poder de investigação mas aqui o sigilo profissional deve ser respeitado aqui nós não podemos saber de informações que dizem respeito ao trabalho profissional do advogado que presta serviço na CEMIG mas esse mesmo profissional ele pode ter a sua máquina invadida na surdina fora do horário de expediente sem o seu devido conhecimento para ele ser surrupiado informações profissionais de sigilo profissional nós dissemos isso nobre representante da UAB aqui dias atrás são esses dois pesos e duas medidas que nós não aceitamos aqui doutor Luiz Fernando é isso esse poder legislativo ele está fazendo as suas atribuições conforme a constituição mineira e a CEMIG quando conveniente invade o computador do advogado que não está sendo investigado e que disseram aqui jamais seriam óbvios para fornecer informações necessárias para os esclarecimentos de eventuais crimes agora aqui nessa CPI convocam a UAB para garantir eles o direito vem acompanhado de advogado porque aquilo que diz respeito ao sigilo profissional não pode ser dito é no mínimo estranho esses dois pesos e duas medidas quando interessante lançamos mão da regra quando não é interessante ultrapassamos e passamos por cima da regra é isso estão fazendo com a nossa CEMIG patrimônio da população mineira uma gestão longe daquilo que nós merecemos relator deputado Sábio Sousa Cruz já denuncia que desde o início passam por cima de regras passam por cima de normas resultado disso a evolução não acontece a prestação de serviço não acontece nós tivemos nessa gestão o aumento do número de diretores na CEMIG tivemos nessa gestão um aumento considerável nos salários desses diretores mesmo tendo voto contrário da BNDES participações que é acionária acionista da CEMIG que declarou em reunião do conselho de administração que os valores praticados daqueles salários estavam muito acima do mercado e ainda assim aconteceu um reajuste salarial considerável acima dos valores praticados por empresas privadas distribuição de lucros aos acionistas à vontade e à nossa população sem a oferta de serviços mais uma vez estamos nós aqui discutindo os dois pesos e duas medidas que a companhia energética tem utilizado lamento doutor Tarso o senhor que representa legalmente a companhia energética aquilo que é falado de que trarão para cá todas as facilidades na apuração das denúncias não está acontecendo devolvo a palavra ao professor Cleiton para dar sequência nos seus questionamentos presidente só tenho a agradecer mais uma vez as suas palavras que que passa de certa forma a bola para a gente comentar o que aconteceu agora acabo de receber aqui no canal de denúncia da CPI endereçado a mim é claro que nós vamos compartilhar com todos provas cabais cabais de que houve violação da lei geral de proteção de dados inclusive servidores da CEMIG de forma anônima que se sentiram violados no seu direito de privacidade porque para quem está nos assistindo deixa eu explicar uma coisa simples o que acontece na CEMIG acontece aqui também na Assembleia em que sentido de vez em quando a GSI que é um serviço que nós temos aqui na casa comunica o deputado comunica a deputada comunica o nosso gabinete que eles farão uma varredura nos nossos computadores vou repetir nós somos comunicados doutor Elita Arquini mas detalhe ninguém presidente precisa entrar no nosso gabinete para fazer isso não tudo é feito online a pergunta é será que uma empresa do tamanho da CEMIG não tem um serviço melhor do que o da Assembleia eu duvido porque que se precisa entrar na calada da noite com uma empresa estranha que não tinha assinado contrato para usurpar não tem outra palavra presidente dados sigilosos da empresa de pessoas que nem investigada pelo Ministério Público estava aqui provas cabais de que essa diretoria da CEMIG violou a lei geral de proteção de dados e nós juntaremos isso nos autos dessa Assembleia e me desculpa senhor Luiz cabia ao setor de compliance mesmo o senhor não sendo advogado impedir que isso ocorresse o senhor não considera ilegal uma prática dessa uma empresa sem contrato a entrar na empresa e violar a LGPD pode responder por favor havendo a violação temos que apurar esses dados para poder ver o que está sendo denunciado deputado desculpa eu não vi a denúncia ela foi direcionada eu precisaria só de analisar os dados para ver o que é só isso o senhor está acompanhando tão bem essa CPI que o senhor sabe que a IBM foi convocada e o senhor não soube que os computadores dos advogados foram invadidos desculpe eu soube sim que foi foi relatado aqui o que eu estou dizendo é o seguinte essa violação da forma que está ali a gente precisa saber os dados que foram retirados os computadores da CEMIG tem as normas eles são para uso de informações da CEMIG não para uso de informação pessoal logicamente a gente entende que algumas pessoas colocam esses dados pessoais ali né isso acontece é falar que não acontece seria uma leviandade minha é mas os computadores existem as normas que eles são da CEMIG e podem ser buscar as informações a questão é a forma que foi buscada que o deputado Cleiton colocou a gente tem que só completar é o trabalho foi feito já foi dito aqui foi feito pela CRO da coleta de informações para que as primeiras apurações pudessem ser feitas na forma que precisava ser feita com a urgência é isso que eu coloquei e ali os dados pessoais deveriam devem ficar invioláveis se tem eles não podem ser nem utilizados nem publicados nem nada e esse por isso que eu disse do da forense do trabalho forense que ele garante isso no entendimento agora vamos apurar tudo senhor Luiz com todo respeito nenhuma investigação forense permite violação de legalidade com todo respeito ao senhor a sua opinião eu não tenho dúvida que o senhor está aqui sob forte pressão mas aqui as provas que me chegam e nós não tem como ler tudo agora sabe deputado Beatriz Cerqueira mas a vontade que a gente tem mas na hora certa são servidores que inclusive embasados na lei geral de proteção de dados denunciam que tiveram a sua proteção individual violada sua integridade violada como eu disse eu quero repetir esse procedimento acontece aqui na assembleia mas primeiro nós somos avisados segundo ninguém precisa entrar nos nossos gabinetes terceiro uma empresa do tamanho da CEMIG teria que também comunicar a todos os seus servidores que esse procedimento seria feito inclusive deputado Cássio Soares eu queria perguntar se o fatídico vídeo já chegou aqui o Daniel Poliano porque nós precisamos desse vídeo se não chegou até hoje nós vamos ter que pedir uma busca e apreensão que seria ok fomos avisados aqui que ele está trazendo não é senhor Luiz para a realização do background cheque a sua área segue todas as exigências do artigo 17 da lei 13 303 se enxergou houve algum caso de diretor ou conselheiro que não cumpriu todas as exigências da lei 13 303 mas mesmo assim foi contratado pelo grupo sem mig posso ajudar na memória do senhor para assumir a diretoria de comunicação o senhor Roberto Baixaneto cumpriu todas as exigências de background cheque e vou explicar porque Roberto Baixaneto era subsecretário de comunicação do estado de Minas parágrafo segundo do artigo 17 da lei 13 303 veda a indicação de representante do órgão regulador ao qual a CEMIC está sujeita bem como secretário de estado o senhor se recorda desse episódio eu recordo da preparação da análise sobre o Roberto Baixaneto e que ele eu recordo que ele desvinculou disso ele tinha desvinculado exatamente pode falar presidente é óbvio que ele se desvinculou mesmo porque não poderia ocupar os dois cargos ao mesmo tempo para assumir a diretoria jurídica o senhor Eduardo Soares cumpriu todas as exigências de background check também cumpriu então vamos lembrar aqui o senhor Eduardo Soares era sócio do escritório Lefosse e já prestava serviço para renova em sua recuperação judicial e alienação Lefosse tem a receber da renova montante 727 mil além disso o doutor Eduardo Soares era advogado e procurador da ISA empresário sócio da CEMIG da TAES interessado em comprar sua parte vamos lá ajudar a lembrar parágrafo segundo do artigo 17 da lei 13303 veda a indicação de pessoa que tenha firmado o contrato com a CEMIG ou que possa ter qualquer forma de conflito de interesse só não vê conflito de interesse na contratação do senhor Eduardo Soares na preparação da análise sobre o senhor Eduardo Soares foi visto que ele estava ainda na Lefosse e foi negado o VC posteriormente ele se desvinculou da Lefosse ok e aí foi preparada a nova análise e ele poderia ser contratado dentro dessa regra aqui não fizemos uma análise sobre eventos possibilidades fizemos uma análise em cima dos fatos que estavam registrados o senhor poderia só repetir novamente para a gente entender que desculpa para ficar registrado o que o senhor acabou de falar o senhor Eduardo Soares ia ser feita a contratação dele ele não pôde ser contratado é isso? a regra da companhia repetindo um pouco é no momento em que ele for definitivamente indicado para ocupar um cargo ele tem que estar desvinculado nós fazemos a pedido do que precisa análises prévias de 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 background nessa análise apareceu ainda a vinculação do doutor Eduardo a Lefosse e posteriormente ele já estava em curso me parece a desvinculação dele do escritório ele se desvinculou e aí é que veio a indicação dele ele já estava desvinculado foi isso que eu disse obrigado essa informação do senhor ela é extremamente relevante e de suma importância para nós diante das investigações aqui dessa CPI e do depoimento do próprio doutor Eduardo que estará aqui conosco daqui a pouco o senhor sabe quem que solicitou proposta a Croll pelo meu conhecimento o departamento jurídico da companhia departamento jurídico da companhia então é alguém da CEMIG correto sim mas aí o que me chama atenção e causa estranheza porque tem tem um equívoco aí o senhor Luiz porque a Croll ela enviou uma proposta para o senhor Luiz Vielevic sócio do escritório Sampaio Ferraz advogados o senhor como diretor de complais como que o senhor avalia isso a Croll envia sua proposta para Sampaio Ferraz e é contratada pela CEMIG nós temos esse documento em mão só para constar requerimento aqui 9680 na página 830 o que eu estou dizendo para o senhor não são ilações são provas a Croll é contratada e eu perguntei se foi contratada por alguém da CEMIG o senhor disse que sim mas aí eu estou dizendo que há um equívoco porque a Croll ela envia sua proposta para um escritório Sampaio Ferraz advogados e é a Sampaio a Croll envia proposta para Sampaio Ferraz e é contratada pela CEMIG então como é que o senhor avalia isso sendo um diretor de uma área que deveria analisar esse tipo de contratação vamos chamar de cruzada é o que eu sei deputado é o seguinte junto a Departamento de Justiça norte-americano para manter o sigilo a relação advogado cliente somente o escritório de advocacia é que pode conduzir esse processo para manter o sigilo quando existe a necessidade de contratar uma empresa de nessa investigação forense ela é feita junto com o escritório de advocacia para que isso seja respeitado e que seja considerado correto no Departamento de Justiça americano então por isso que é um envolvimento indica-se a a CEMIG com certeza através do jurídico indica e esse contrato é feito junto com o escritório de advocacia esse é o processo que me foi explicado é só tem é só tem então como nos apresentar esse documento do Departamento de Justiça americano vamos pegar o documento sim é o senhor o senhor disse agora há pouco que quem fez isso foi o jurídico da empresa veja só há uma contradição na sua fala a contratação foi feita pelo jurídico da empresa é a minha pergunta presidente só me desculpa senhor Luiz é porque não tem regra não tem regra aqui no chamado DOJ a respeito é interessante que o senhor conhece todas as normas americanas mas não conhece as normas da SEMIG isso nos chama atenção é qual qual onde está esse documento de justiça americano que manda estabelecer uma contratação cruzada o senhor disse agora há pouco que é o jurídico da empresa que contrata é então me desculpe pela pergunta se ela vai soar um tanto quanto ofensiva mas eu preciso fazê-la há uma contradição e parece que o senhor está mentindo que outras mentiras o senhor está contando para essa CPI que outras mentiras o senhor está contando para essa CPI com todo respeito o senhor que tem uma carreira brilhante de executivo passou pela Fiat mas que que vem aqui nessa tarde uma série de contradições é respeitadíssimo por aqueles que trabalham com o senhor mas ao mesmo tempo o que a gente percebe sem autonomia nenhuma dentro de uma área que deveria ser uma área livre de qualquer ingerência de qualquer travamento o senhor é mineiro? sim sou mineiro de Belo Horizonte essa é a minha última pergunta presidente vou passar agora o nosso último inscrito deputado Zé Guilherme posteriormente para seus complementos relator deputado Sávio o presidente presidente Sávio Cássio desculpe aqueles minutinhos que você me deu de completar vamos só aguardar o deputado Zé Guilherme na sequência com certeza será observado e respeitado caro deputado Roberto Andrade obrigado obrigado presidente cumprimentar nosso relator deputado Sávio Sávio Zacruz deputada Bia deputado Cleiton deputado Roberto deputado Elita Arquínio os deputados que participam dessa reunião as pessoas que nos veem e ouvem senhor Luiz Fernando houve alguns ofícios enviados pelo Ministério Público a CEMIG acerca de uma investigação que o Ministério Público começou a produzir correto? correto deputado quais são os objetos e datas desses ofícios emissões e postagens pelo Ministério Público e recebidos pela CEMIG? Olha tem o primeiro ofício ele está datado de se não me engano de julho de 2020 mas ele foi postado no correio no dia 6 de novembro e chegou na CEMIG na portaria no dia 9 no departamento jurídico dia 10 e o Ministério Público emitiu um segundo ofício sobre o mesmo assunto no dia 6 de novembro e se eu recordo bem a data ele chegou no dia acho que 13 de novembro na CEMIG tá bom então o ofício datado de julho de 2020 só foi recebido em novembro pela CEMIG sim datado e postado recebido ele foi postado no correio pelo próprio Ministério Público no dia 6 de novembro é o carimbo que está no documento e chegou e chegou na CEMIG atrasado também tá bom então gostaria de deixar bem claro aqui que em respeito a senhora Virginia que o depoimento que ela prestou nessa CPI quando foi acusada de falso testemunho estava correto ela não prestou falso testemunho imagino que o atraso da postagem do ofício pelo Ministério Público de Minas Gerais pode ter se dado pela realidade da pandemia na época São Luiz Fernando qual a relevância dos serviços de investigação forense para o resguardo dos interesses da CEMIG em casos de suspeita de corrupção em face da legislação é o que o trabalho forense ele é um trabalho autônomo não é feito pela própria empresa nesse caso para poder justamente não ter influência de nenhum dado essa é a garantia que se usa de fazer uma investigação forense tá a grosso modo vai ser a grosso modo seria uma uma proteção para que os funcionários internos não combinassem um resultado se tem uma investigação externa isenta ela vai em busca da verdade desculpa complementando é isso quando a minha fala é justamente simplificada mas é isso é a proteção do dado da forma correta para que a empresa possa realmente fazer ter os dados corretos ok serviços dessa natureza são comuns para empresas do porte da CEMIG sim sim eu acredito que sim porque a própria CEMIG já teve uma investigação forense anterior já existiu na empresa é já existiu o senhor pode nos explicar qual é a dinâmica de trabalho da equipe de investigação corporativa nós os dados são essa equipe e os advogados externos nos solicitam as informações as informações são providenciadas da forma que é solicitado ou eles mesmos são autorizados a coletar as informações fazer entrevistas tudo isso e nos reunimos semanalmente com eles para discutir a evolução do processo com a participação da comissão interna junto com os assessores externos ok o fato de a Crol ter coletado dados da máquina de um empregado isso significa que ele é investigado não não ele pode ser custodiante no processo chama-se de custodiante qual é a diferença entre investigado e custodiante o investigado é aquele que foi denunciado o custodiante é aquele que por qualquer movimento ou trabalha junto ou tem informações ele pode gerar informações que ajudem a elucidar a investigação tá então vamos explicar porque quem está nos homina não é importante tem o senhor trabalha na CEMIG mas três pessoas trabalham na CEMIG ok e vocês trocam informações trocam e-mails sobre o andar normal do procedimento interno da CEMIG e aí descobre-se um fato grave dentro da empresa três são investigados o senhor não mas o que que acontece os três investigados burlam as máquinas deles então é justo que se busca a informação que é da empresa na sua máquina porque a informação é da empresa porque mesmo que eles tenham apagado as informações nos computadores deles nos laptops nos celulares o senhor vai ter uma informação vai deter uma informação que o senhor não sabe que ela é importante mas essa informação vai estar lá porque eles apagaram no deles mas no do senhor que não é investigado essa informação está lá é correta essa afirmação? é correta é isso mesmo o processo é esse ok há regras internas na CEMIG sobre utilização de equipamentos e privacidade de informações? sim tem várias instruções há privacidade de utilização de equipamentos de propriedade da CEMIG? sim há há expectativa de privacidade para informações de trabalho? correto são as regras que as informações de trabalho devem ser utilizadas para fins de trabalho e para informações pessoais? para informações pessoais é claro colocando a privacidade que essa informação não deveria estar nos equipamentos da CEMIG ok não deveria estar lá é tá bom não que por exemplo nos celulares não existe um impedimento total sim mas é ressaltado que não devem estar lá mas um equipamento que é usado para trabalho da empresa ele é usado para trabalho informações de trabalho que são da empresa sim os empregados podem utilizar os equipamentos da CEMIG para comunicações e guarda de informações pessoais? não deputado não deveria usar e para os advogados da CEMIG tem tratamento diferente com relação aos equipamentos e informações da CEMIG? não existe regra na CEMIG nesse sentido igual para todos é ok essas políticas são do conhecimento dos empregados? sim as políticas são públicas elas estão elas são comunicadas e estão disponíveis na intranet da da companhia há assinatura de alguma declaração sobre esse assunto? podia repetir deputado eu não tinha a pergunta há assinatura por parte do empregado de alguma declaração sobre esse assunto de guardar o sigilo que as máquinas da empresa são para trabalho e que não é possível colocar uma informação pessoal dentro delas? quando se distribui as instruções é dada ciência a todos né e temos também o treinamento do código de ética que menciona sobre o sigilo de informações da companhia esse treinamento é feito anualmente para 100% dos funcionários obrigatório treinamento obrigatório sim então eles tem conhecimento disso sim o senhor entende que o empregado que alega desconhecimento pode ser considerado um ato de má fé porque se ele tem treinamento se ele assina um documento e se é falado com ele ele desconhece eu só considero deputado ele agiu de forma errada a má fé é um julgamento que eu não faço agora ok ok se as seis pessoas objeto das alegações não tivessem sido afastadas teria havido alguma consequência para a empresa as seis pessoas que eu digo aquelas que foram afastadas em virtude do inquérito aberto pelo ministério público poderia ter ocorrido uma consequência para a empresa é quando do afastamento dos seis empregados foi solicitado que eles entregassem na realidade devolvessem seus celulares e laptops de trabalho para a CEMIG foi foi feita uma reunião com eles pedindo a devolução dos equipamentos em que condições esses equipamentos foram devolvidos dos seis três três tiveram problema três celulares foram resetados o que quer dizer que apagaram os dados e um laptop foi danificado quer dizer que as informações não estavam intactas nesses três esses três as informações não foram não poderão ser colhidas por nós isso pode ser interpretado como obstrução de investigação olha uma vez que foi solicitando a eles que entregassem os equipamentos e posteriormente a isso eles sofreram um dano de qualquer forma parece que sim é o que? eu digo parece porque eu não posso afirmar que foi para isso mas não parece certo isso né? ok nós estamos no parlamento na casa do parlamento e aqui funciona como contraditório e é assim mesmo aqui dentro existem várias correntes vários pensamentos e aqui é uma compilação do que o nosso povo mineiro pensa e elege os representantes cada um tem uma visão cada um defende uma pauta legítima então é isso mesmo o parlamento funciona assim né? opiniões são emitidas e cada um fala aquilo que acredita mas eu gostaria rapidamente só de pontuar algumas coisas o dividendo da CEMIG nesta administração limitou-se a 25% o que é o patamar mínimo exigido a política normal é de 50% no passado esse valor chegou a ser de 100% do lucro líquido a CEMIG está dentro das despesas nacionais regulatórias estabelecida pela ANAEL pela primeira vez na história em 2016 o conselho tinha 30 cadeiras hoje tem nove hoje teve uma redução de cargos e o relatório em que se fala tanto da ESEC aqui da contratação do presidente ele já foi enviado a CPI eu mesmo acessei e li o relatório a nossa CPI por enquanto isso é isso seu presidente muito obrigado eu que agradeço deputado Zé Guilherme pelas suas colocações considerações passo agora a palavra ao deputado Roberto Andrade para complementar seus questionamentos Luiz Fernando geralmente nas empresas a diretoria de complice o responsável pelo complice sempre é o habitual ela responder a diretoria executiva ou ao conselho ou isso não é uma regra cada empresa tem uma as empresas não existe uma regra para esse assunto no caso da CEMIG eu respondo para o diretor presidente que é assim que é a regra da CEMIG presidente eu gostaria de fazer algumas observações sobre a a questão da distribuição de lucro da CEMIG o deputado Zé Guilherme já o fez então seria por hora isso muito obrigado muito obrigado agora é muito curioso como nosso depoente doutor Luiz Fernando sabe de tantas peculiaridades quanto a investigação na área de suprimentos que deve ser investigada com todo o rigor necessário e está sendo porque contratação de diversos escritórios com uma empresa especializada de renome internacional mas não sabe nada sobre a contratação de uma empresa com um contrato de 1 bilhão e 100 milhões de reais por 10 anos isso é muito curioso doutor Luiz Fernando nós temos aqui algumas questões curiosas no mínimo a contratação da IBM por 1 bilhão e 100 por dispensa de licitação não é conhecida da diretoria de junta de compliance mas se um telefone danificado numa investigação pontual enfim é totalmente conhecida pela diretoria de junta de compliance que em tese também não teria que fazer essas apurações e investigações conforme o senhor próprio relator deputado sábio sosa cruz o senhor está satisfeito deseja fazer uso da palavra eu ia fazer uma observação parecida assim a memória das pessoas é uma coisa multifacetada a gente lembra algumas coisas de detalhes mínimos eu fiquei sensibilizado com a memória do nosso depoente quando lembrou da data existente no carimbo da correspondência do correio isso foi uma coisa assim que me tocou profundamente eu não sei se o que aciona a memória das pessoas é o timbre da voz mas se o nosso depoente voltar aqui eu vou pedir que o deputado José Guilherme faça as minhas perguntas para ele porque parece que o timbre de voz do deputado José Guilherme ativa a memória do depoente mas eu queria eu também queria vou passar também o deputado presidente só uma observação dessa deputado José Guilherme permite só sobre esse comentário que você fez o que chamou atenção realmente sobre essa questão da data é que o depoente lembrou exatamente da data foi a diferença da data do ofício de quando o ofício foi recebido eu também me chamou muita atenção parece que são três, quatro meses depois que foi emitido o ofício que ele chegou lá nas dependências da CEMIC talvez tenha chamado mais atenção lá de quem recebeu esses documentos enfim não sou aqui advogado de nenhum dos depoentes mas eu acho que nós estamos caminhando para um desfecho aqui nessa CPI não sei quando nós vamos o relator que quem que o nosso presidente ainda vai vai ouvir mas eu acho que nós estamos ouvindo aqui pessoas são profissionais são carreiras que são homens do mercado como disse o próprio professor Cleiton que não são são políticos né assim como nós que vivemos aí da política ocupamos cargos às vezes não um pouco diferente do dia a dia das pessoas que hoje ocupam o cargo na CEMIC seria isso presidente muito obrigado no momento eu queria fazer uma pergunta o valor médio de compra de transformadores de distribuição pela CEMIC historicamente sempre foi na faixa de 100 milhões por ano em 2019 foi 450 milhões isso chamou a atenção da área de compliance desculpa eu estava escutando vou repetir o valor médio de compra de transformadores de distribuição historicamente da CEMIC sempre foi na faixa de 100 milhões por ano em 2019 passou a 450 milhões isso chamou a atenção da área de compliance o que eu sei do processo não que foi uma análise de compliance deputado mas é o seguinte tinham muitas obras em atraso e essas obras foram retomadas essa é a notícia que eu tive o senhor está falando de 2019 eu cheguei já no final de 2019 e a CEMIC tinha um atraso de obra muito grande é o que foi relatado pelo diretor de distribuição à época que estava retomando pode ser esse o efeito mas não houve uma análise minha e se me permite só um comentário sobre por que que eu sei o detalhe da investigação de suprimento caro presidente é porque eu sou o presidente de uma comissão de investigação justamente sobre isso e eu tenho que ler esse processo do que está ali do que está acontecendo logicamente para me interar do assunto junto com o restante da comissão mas o senhor também é diretora de junto de complais e muita coisa da área o senhor não tem essa memória mas a memória de fato é uma coisa assim intrigante o senhor tem conhecimento que uma fábrica de transformadores de tradicional fornecedor mineiro da CEMIC foi suspensa sob a alegação de atraso de fornecimentos e depois levado ao conhecimento do atual presidente que os preços dos equipamentos subiram muito e as quantidades aumentaram e a qualidade piorou eu sei eu sei de uma empresa que inclusive eu tive a reunião com o presidente dessa empresa de transformadores não sei se é a mesma que o senhor está mencionando em que ele pediu algumas análises para o presidente e nós procedemos às análises do ocorrido e declarado por ele de fatos anteriores por volta de 2014 2015 que tinham acontecido não sei se é o mesmo assunto o senhor soube que depois disso o diretor de suprimentos foi demitido em seguida 14 membros dos suprimentos e uma gerente do compliance também foi afastada olha eu posso falar sobre a gerente de compliance na verdade ela foi destituída do cargo e depois ela saiu ela já tinha no caso de compliance ela já tinha a tinha externado a vontade de entrar numa demissão voluntária que ocorreu anteriormente e nessa revisão que estavam fazendo nesse processo ela teria uma demissão voluntária e ela tinha interesse em sair fazendo essa demissão voluntária porque ela se encaixava dentro desse quadro e nós colocamos eu substituindo a ela um funcionário de carreira funcionário dela estava sendo preparado para uma oportunidade futura explicando o dela foi isso agora a demissão do diretor de suprimentos eu não acompanhei esse processo parece que ele com o presidente chegaram num processo de demissão foi demitido ou pediu demissão eu não sei ao certo o senhor sabia que esse fornecedor fornecia para a Semiga há mais de 50 anos e que isso levou a demissão de 250 funcionários em contagem foi o relato o senhor está falando de que empresa para eu poder ser mais assertivo se o senhor puder falar o nome eu não sei o nome da empresa eu sei quem era o proprietário era o antigo presidente Olavo Machado eu tive a conversa com ele ele explicou essa situação sobre fatos que ele relatou teriam ocorrido por volta de 2014 e aí fizemos uma análise disso desse pedido dele a área de compliance junto com a área de suprimentos desse relato e foi apresentada essa resposta ele inclusive o senhor sabia que tentaram antes de desclassificar a empresa pela qualidade de seus produtos e tecnicamente isso não foi possível e que a área técnica da CEMIG emitiu relatório que conclui que a empresa estava sendo sabotada esse relatório eu não tive conhecimento dele a direção da CEMIG atual já tentou reparar alguma coisa para minimizar sequelas deixadas na empresa eu sei que recentemente porque o diretor novo de suprimentos teve reuniões com ele e instruiu como ele deve proceder inclusive ele já está liberado me parece para participar de licitações se eu sabia que com o afastamento dessa empresa ficaram apenas cerca de 4 ou 5 empresas disputando esses contratos da CEMIG e que essas empresas tem sócio em comum se eu sabe se o complice analisou alguma formação de cartel entre os concorrentes remanescentes foi analisado sim faz parte do processo e você achou que não tem não é relevante que as empresas tenham sócio em comum o que foi encontrado pelo resultado das licitações e que não houve essa interferência foi analisado e apresentado como relatório mas é confere que tem um sócio em comum nessas empresas e isso não é sinal de cartel existe uma participação societária de uma das pessoas se não me engano nesse processo pois é isso não isso não sinaliza isso não sinaliza a existência ocorrência de cartel doutor ali não foi caracterizado até pelo vencimento quem venceu a licitação esse trabalho ele foi preparado foi feito isoladamente pela área de compliance sim pela gerência de compliance junto com a área de suprimentos na época que é que saiu depois nesse sentido de analisar isso aí o senhor está dizendo que a área de compliance verificou que as empresas remanescentes tem uma participação societária em comum mas não achou que isso sinalizava as ocorrências de cartel é isso? não todos os concorrentes tem isso aqui desculpa perdão a gente vai afastando foi feita a análise e não encontrou evidências que caracterizem isso aqui a sociedade em comum não é uma evidência desculpa foi chamada a ponto de atenção para isso que é uma análise feita pela área de suprimentos da época que deveria ter olhado os estatutos sociais das empresas e mesmo depois de descobrir que tem uma participação em comum o compliance achou que isso não era indicativo de formação de cartão era indicativo de atenção de correção de processo para identificar o resultado da licitação é que nós achamos que não foi afetada por isso porque os transformadores tinham estou tentando puxar da memória quem sabe lembra do selo às vezes estava lá no detalhe do selo mas lá não tinha o selo tinha o número dos a característica dos transformadores falando ok obrigado presidente obrigado senhor agradeço a participação dos deputados que fizeram seus questionamentos presidente eu tenho só duas perguntas nós estamos com um horário bastante adiantado eu vou conceder por três minutos por gentileza vai ser menos do que isso o senhor conhece seu Rafael Falcão Noda ele trabalhou na Semig ele foi diretor na Semig a contratação passou pelo setor de complice sim o senhor sabe que ele é sócio seu Reinaldo Pazanese na empresa IK Advisors consultoria limitada eu não recordo disso na análise na época que foi feita mas foi feita a análise de conformidade de compliance então estou comunicando ao senhor que o senhor Rafael Noda que trabalhou na Semig que tinha um cargo de chefia ele é sócio do presidente da Semig na empresa IK Advisors consultoria está aqui presidente a prova que nós temos disso no mínimo questionável eu fiquei feliz que o senhor lembrou de algumas datas então agora que o senhor está se recordando quando o senhor avaliou que o senhor Eduardo Soares não poderia assumir a função na empresa foi no início do mês de março de 2020 qual a data em que ele se descompatibilizou foi depois no final do mês de março de 2020 qual que é o documento apresentado que comprovou que ele estava apto para ser nomeado no cargo se eu falar desculpa se eu podia repetir qual foi o documento apresentado que comprovou que ele havia se descompatibilizado e estava apto para ser nomeado no cargo de diretor jurídico da companhia um comunicado da empresa em que ele tinha aceito o pedido de saída dele da companhia e a informação que ele estava em curso o registro disso junto ao AD ainda a última pergunta presidente ainda sobre o que o senhor falou agora pouco em relação a essa questão do setor de suprimentos qual que seria a consequência para a empresa caso ela não afastasse os empregados poderia haver bloqueio de informação poderia prejudicar uma investigação capitaneada pelo ministério público e onde nós nos comprometemos com o ministério público de seguir uma investigação isonômica o senhor pode apresentar esses documentos então a essa CPI com eventuais interpelações que ameacem sanções contra a empresa caso não tivesse sido efetivado esse afastamento eu estou informando não é um documento eu não entendi como tem um documento para isso o comportamento das pessoas pode levar a isso essa é a interpretação não tem um documento então que rege que estabelece então se eu achar que o comportamento está errado é assim que funciona não se ali tem informações da companhia e que podem ser impedidas de serem de serem apuradas é de boa prática fazer isso é isso que eu estou dizendo eu não tenho um documento que explicite exatamente esse essa necessidade o senhor conheceu o senhor Cássio Azevedo Cássio Azevedo Cássio Azevedo secretário de desenvolvimento econômico do atual governo não o senhor tem conhecimento se ele tinha uma sala no 18º andar da companhia o que eu tenho de conhecimento é que foi feito um estudo para isso e o presidente da companhia o doutor Reinaldo pediu a compliance que fizesse uma análise de conformidade se seria possível nós fizemos a análise entregamos para ele e não seria possível instalar nenhum membro do governo dentro dos prédios da CEMIG porque isso fere a isonomia a interferência conflito de interesse isso tudo entreguei esse relatório para o doutor Reinaldo e foi pouco antes do início desse processo de pandemia e pelo que eu sei não foi instalado até porque depois nós saímos do prédio e o andar todo ali sofreu uma reforma e tudo então eu não sei que não foi instalado pelo que eu sei que eu tenho informação mas nós fizemos um relatório tem um relatório de conformidade justamente para isso e foi a pedido do próprio presidente ele tinha recebido um pedido disso se podia ocorrer nós fizemos uma análise que não esse é o ponto importante do presidente eu queria destacar aqui o nosso depoente está informando que o presidente da empresa senhor Reinaldo demandou a área de compliance uma informação quanto a viabilidade de achar um espaço físico para o senhor Cássio ocupar dentro da sede da empresa o compliance achou isso indevido embora não tenha achado indevido a empresa do senhor Cássio ocupar um espaço no contrato da IBM essa parte faltou o compliance o compliance agiu bem em relação à sala mas ficou um pouco perdido em relação à subcontratação da empresa dele nesse contrato guarda-chuva esse mega contrato essa oportunidade de negócio no dizer de algumas pessoas que a CEMIG viu junto à IBM ou então relator até para esclarecer a dúvida do deputado Roberto Andrade o compliance entendeu que um secretário de Estado deputado Roberto de desenvolvimento econômico que faz ali tem várias atribuições em relação às empresas estatais a participação do governo então um dirigente partidário ter interferência numa companhia estatal é bastante grave é por isso que nós estamos dizendo aqui compliance achou que alguém investido de um cargo de primeiro escalão do governo do Estado teria conflitos de interesses foi a palavra utilizada pelo senhor né quiçá imaginem só um dirigente partidário mas só a última pergunta nem para o depoente é só para a pergunta é para a CPI aqui presidente rápido e se os demais empresários quisessem uma sala eles também teriam direito ou para ter direito a uma sala tem que ser filiado ao partido novo e secretário do governador Romeu Zema fica essa pergunta aqui presidente aí eu vou ter que você vai me perdoar pois não mas o esse filiado ao partido tem sala na SEMIC pela fala do deputado professor Cleide está dizendo que essa suposta indicação do que eu no meu entendimento deputado professor Cleide é praxe é legítimo mas eu não vou discutir isso aqui agora o senhor está fazendo afirmação que esse empresário esse membro do partido novo tem uma sala na SEMIC o que o senhor disse foi isso eu fiz uma pergunta o senhor está colocando palavras na minha boca eu me desculpe eu fiz uma pergunta eu perguntei ao depoente se ele tinha conhecimento porque chegou a essa CPI que estava sendo preparada uma sala para o seu Cássio Azevedo secretário de desenvolvimento econômico estava sendo preparada uma sala para ele lá no 18º mandário perguntei se essa sala foi preparada o que disse o depoente que ele como diretor de complais aconselhou que isso não fosse feito inclusive acabou de dizer aqui o depoente que quem pediu foi o próprio presidente da SEMIC agora o que é muito estranho deputado Roberto Andrade o senhor sabe do meu enorme carinho e respeito pelo senhor o que é muito estranho é alguém que era secretário de governo dono de uma empresa que foi subcontratada pela IBM ter essas relações com todo respeito a memória dele que ele não está aqui para responder mais mas eu não disse não afirmei nada eu fiz uma pergunta como eu tenho feito essa pergunta a todos você desculpa se eu entendi errado deputado professor você disse outros empresários também teriam o senhor estava referindo então ao ao Cássio ao secretário ao membro do partido novo porque ele é membro do governo minha pergunta é que se outros empresários que requeressem isso poderia ter direito também a uma sala na SEMIG ou se tem que ser membro do governo foi isso que eu perguntei vamos lá agradecendo a participação de todos os parlamentares deputados e deputada nos seus questionamentos eu finalizo esta etapa da oitiva do senhor Luiz Fernando de Medeiros Moreira diretora de junto de complice em riscos corporativos e controles internos da companhia energética de Minas Gerais SEMIG agradeço a participação as suas respostas dentro daquilo que achou conveniente e também o doutor Rogério Magalhães Leonardo Batista advogado do senhor Luiz Fernando a presidência suspende a sessão por alguns minutos para a troca da bancada Leonardo senhor Eduardo Soares diretor de regulação e jurídico da companhia energética de Minas Gerais a presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho conforme legislação pertinente informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos obviamente conforme praxe já sendo facultado mais tempo menos tempo conforme a dinâmica da reunião vem à mesa requerimento assinado pela testemunha doutor Eduardo Soares e também pelo senhor advogado Marcelo Leonardo Eduardo Soares advogado da CEMIG e seu diretor jurídico pessoalmente e assistido por seu defensor infra-assinado tendo sido intimado para depor como testemunha nessa CPI em 20 de setembro de 2021 vem expor a vossa excelência nos termos da orientação da comissão de defesa de prerrogativas da OAB e tendo em vista que a CEMIG não o desobrigou do dever de manter sigilo profissional para respeitar a proibição contida no artigo 207 do Código de Processo Penal e a norma do artigo 7º inciso 19º da lei federal número 8.906 de 4 de julho de 1994 qual seja o estatuto da advocacia da OAB vai exercer o dever de silêncio em relação a perguntas que digam respeito a fatos de que tenha conhecimento em razão do exercício da profissão de advogado da CEMIG e seu diretor da diretoria de regulação e jurídica para não incorrer em violação de sigilo profissional artigo 154 do Código Penal nesses termos requer a juntada desta aos autos da CPI para todos os fins de direito Belo Horizonte 20 de setembro de 2021 solicita a juntada aos autos desta CPI A presidência nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal solicita que a testemunha declare o seu nome completo idade estado civil local de residência e profissão por gentileza Boa tarde meu nome é Eduardo Soares eu tenho 58 anos sou casado tenho 3 filhos e a minha residência é em Belo Horizonte e eu sou advogado O senhor é funcionário público concursado da Semig? Não deputado eu sou diretor estatutário da diretoria de regulação e jurídica Há quanto tempo? Eu tomei posse no dia 23 de março de 2020 e desde então eu venho exercendo esse cargo Ok eu passo a palavra agora ao nosso relator deputado Sábio Souza Cruz para que faça os seus questionamentos Boa tarde doutor Eduardo Boa tarde deputado desde quando o senhor conhece o senhor Reinaldo Passanelli Filho? Eu conheço o doutor Reinaldo há cerca de 25 anos nós trabalhamos por um curto período na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo onde eu trabalhei por 10 anos e depois o doutor Reinaldo foi trabalhar na Secretaria do Planejamento e depois nos encontramos em diversos momentos da vida profissional e eu como prestador de serviço nos lugares por onde ele passou A próxima pergunta parece que o senhor já respondeu eu queria só que confirmasse os senhores trabalharam juntos no processo de desestatização no Estado de São Paulo na década de 90? Trabalhamos eu era um assessor do gabinete do secretário da Fazenda destacado pelo pelo doutor Nakano que era o secretário para acompanhar os trabalhos do programa estadual de desestatização Vimos que tanto o depoente como o atual diretor-presidente da Zemig foram responsáveis pela venda da empresa de energidade paulista para a empresa colombiana ISA que depois se transformou na ISA CETEP Finalizada a privatização em 1999 já no ano seguinte o senhor Reinaldo Passanelli assumiu um cargo estratégico na ISA CETEP e em 2013 salvo engano ele se torna diretor-presidente da ISA o senhor também trabalhou na ISA nesse período ou prestou serviços? Deputado só uma pequena correção eu saí do governo de estado na realidade só para explicar deputado me permite eu sou eu fui funcionário concursado do banco de estado de São Paulo eu entrei no banco como escriturário em 1985 em 1987 em 1986 eu fiz um concurso interno para advogado fui aprovado fiquei no banco até o final de 1988 e no início de 1989 eu fui cedido pelo banco para trabalhar no gabinete do secretário da fazenda na área de gestão de dívida pública e de captação de recursos fiquei 10 anos lá e depois é que eu segui minha carreira fora do estado então quando houve a privatização da CETEP eu não era mais funcionário eu não era mais funcionário do Banesp e tampouco estava no gabinete do secretário da fazenda nessa época eu não acompanhei o processo de privatização da CETEP o senhor Reinaldo Pazamela assumiu os cargos estratégicos na ISA em 2013 salvo engano se tornou diretor presidente o senhor também trabalhou na ISA nesse período faltou responder essa parte trabalhou ou prestou serviços desculpa deputado como advogado militante eu prestei serviços para a ISA para a CETEP que são duas empresas diferentes a ISA é a controladora da CETEP e eu prestei serviço para as duas empresas durante a minha vida profissional nos últimos anos como pessoa física ou através da Lefossi? não primeiro deixa eu ver aqui que eu trabalhei a partir do momento que eu tive meu próprio escritório eu tive um escritório próprio com mais alguns colegas que funcionou de 2011 a 2017 e foi nesse período que eu fiz alguns trabalhos fiz trabalhos para a ISA e alguns trabalhos para a CETEP também em 2018 o senhor atuou como procurador da ISA e CETEP na celebração de contratos ou instrumentos afins? não eu era procurador da ISA da Colômbia que é a controladora da ISA Capital no Brasil e a única coisa que eu fazia era assinar as atas do livro de presença nas assembleias e as atas de assembleia geral só isso era um procurador especificamente para participar das assembleias gerais em nome da ISA Colômbia não da ISA Capital em 2017 foi noticiado no site Migalhas que o senhor assumiu como sócio do escritório Lefossi Advogados mantendo-se na condição de sócio quando da contratação desse mesmo escritório pela CEMIG para atuar no processo de recuperação judicial da Renova curiosamente ao analisar o processo de recuperação de crédito da Renova não verificamos nenhuma petição assinada pelo Lefossi nesse processo em defesa da CEMIG apenas em defesa de interesses próprios e na condição de credora da Renova em resposta a essa CPI o senhor assina documento que atesta a execução dos serviços da Lefossi pode nos dizer os serviços que o escritório tem feito para a CEMIG posso deputado em relação ao crédito que o Lefossi tem em face da Renova o escritório fez algum trabalho para a Renova esse trabalho não foi pago e o escritório habilitou esse crédito na recuperação judicial da Renova com relação aos trabalhos prestados pelo Lefossi para a CEMIG no caso da Renova o Lefossi nos assessora juntamente com outro escritório que é o escritório Tomás Bastos Weisberg e Kurzweil conhecido como TWK os dois escritórios nos assessoram na condução dos trabalhos no assessoramento para a resolução dos problemas que nós temos que a CEMIG tem na Renova que é um investimento que foi mal sucedido por diversas razões mas não vem ao caso mas em função da situação a Renova entrou em recuperação judicial isso gerou uma série de consequências porque a CEMIG tinha uma a CEMIG além de ser sócia da Renova tinha relações comerciais com a Renova de compra e venda de energia fez alguns empréstimos isso mais para trás então em função desse quadro nós quando essa nova gestão assumiu e começou a lidar com esse assunto da Renova a companhia decidiu em meados de junho do ano passado fazer a contratação desses escritórios para nos assessorar na condução desse processo da Renova que é um processo bastante complexo e bastante grave sob o ponto de vista da CEMIG porque nós tínhamos riscos ali naquele momento específico muito grandes de além do dinheiro que a CEMIG já perdeu na Renova no investimento que fez nós poderíamos ser ainda um caso de falência da Renova nós poderíamos ter uma desconsideração da personalidade jurídica da Renova e isso se voltaria contra a CEMIG e a gente estima que poderia ter um prejuízo até da ordem de 1 bilhão e 400 milhões O escritório Lefosse foi contratado pela CEMIG pelo valor de 890 mil reais O escritório Lefosse está rolado na condição de credor da Renova na recuperação judicial com crédito de 727 mil reais Nessa época em que o escritório Lefosse se tornou credor da Renova o senhor já era sócio? Eu confesso que eu não sei lhe dizer deputado eu precisaria saber quando que o escritório fez um trabalho para a Renova eu sei que fez fez uma investigação corporativa uma investigação forense em função da operação e o vento levou sobre denúncias de desvios na Renova mas eu não sei lhe precisar quando essa contratação foi feita Isso aí nós precisamos conferir porque seria estranho que o depoente ser sócio de um escritório que toma caloche da Renova que tem como um dos investidores da CEMIG depois assumir a diretoria da CEMIG e contratar seu próprio escritório por um valor tão próximo ao prejuízo amargado na Renova o senhor não acha? Deputado só para assim esclarecer como eu disse aqui eu tenho só para ajudar na sua resposta nós temos aqui a notícia do mercado jurídico Eduardo Soares é novo sócio de infraestrutura da Lefosse advogados notícia de 10 de outubro de 2017 a data que eu entrei no Lefosse eu sei deputado o que eu disse é que eu não sei quando que o Lefosse prestou serviços para a Renova só isso senhor me desculpe por favor se foi em 2018 eu já era sócio mas só um esclarecimento as investigações forenses não são assuntos que circulam pelos escritórios dado o sigilo o grau de sigilo que essas investigações tem que ter então os únicos as únicas pessoas no escritório que conhecem o trabalho de investigação forense são as pessoas que fazem o trabalho de investigação forense embora eu fosse sócio do Lefosse Lefosse quando eu estava lá era uma sociedade com mais de 30 sócios e não necessariamente eu sei de tudo que o Lefosse fez enquanto eu fui sócio eu era um sócio como outro sócio qualquer então eu não tinha função de direção do Lefosse eu nunca fui administrador do escritório eu nunca fui gestor do escritório então o fato é que o Lefosse prestou serviços para a Renova há 3 anos vamos dizer 2018 e não foi pago não tendo sido pago habilitou seu crédito na recuperação judicial da Renova e vai receber seu crédito nos termos do plano aprovado isso é uma coisa outra coisa a CEMIG ter contratado o Lefosse para assessorá-la na solução do problema Renova e pagar honorários ao Lefosse pela prestação desses serviços para mim são coisas diferentes algumas testemunhas disseram que havia uma contratação entre aspas estartada da Lefosse na CEMIG de mais de 5 milhões de reais mas que a mesma foi abortada poderia dizer qual era o objeto desse novo contrato que se pretendia fazer com a Lefosse e qual o motivo da desistência será que o senhor poderia enviar cópia desse processo caso exista lá não desculpa deputado não essa contratação não foi formalizada de fato houve um processo de seleção que nós conduzimos para a contratação do escritório o trabalho específico era assessorar a CEMIG no programa de desinvestimentos e na verdade em função do atraso desse programa de desinvestimentos nós revimos a decisão de ter um escritório contratado para esse assessoramento e estamos renegociando os termos de um contrato quer dizer renegociando as condições para uma nova contratação com base nesse processo de seleção que foi feito a Lefosse não é um escritório que faz serviço de investigação no Brasil é? aparentemente para a CEMIG só serve não não deputado a CEMIG contrata um número enorme de escritórios eu não vou aqui citar nomes de escritórios mas por exemplo nós temos hoje três ou quatro processos de desinvestimento que estão sendo conduzidos pela diretoria de participação e cada um deles é conduzido por um escritório diferente a Lefosse atua em quais áreas do direito? o Lefosse é um escritório que no mercado se chama de full service é um escritório que atende a todas as áreas do direito sempre com um foco empresarial o Lefosse é um escritório dos mais renomados do Brasil o senhor consultar qualquer dos rankings internacionais que são realizados tendo em vista em face do mercado brasileiro o Lefosse aparece na advocacia empresarial certamente como um dos três melhores escritórios do país por esses rankings além disso o Lefosse é um escritório que faz parte de um de um grupo de escritórios que é escolhido por uma publicação inglesa o Latin Lawyer que é uma publicação super tradicional inglesa e que faz a seleção no Brasil e em outros países dos chamados escritórios de elite a elite da advocacia em cada país e no Brasil há nove escritórios com essa com essa Láurea e o Lefosse é um desses escritórios então o Lefosse é um escritório que atende a todo tipo de trabalho tem áreas que são em que o Lefosse é mais especializado as áreas de direito empresarial mercado de capitais tributário próprio contencioso então é um escritório como os outros grandes escritórios de advocacia empresarial mas se ele é full service não seria natural o senhor ter escolhido o Lefosse para assessorá-lo aqui na CPI? o senhor escolhe o Lefosse para a Semig mas para o senhor pessoalmente escolhe o doutor Marcelo Leonardo? deputado com todo respeito eu não tenho nenhuma preferência por escritórios eu eu como advogado como hoje como executivo jurídico da Semig eu quero ter a melhor assessoria que a Semig puder ter então para a atuação na CPI a Semig contratou o escritório Santos Rodrigues para o doutor Tarso e contratou o doutor Marcelo Leonardo que o doutor Marcelo Leonardo dispensa eu qualquer elogio que eu fiz ao doutor Marcelo Leonardo estaria sendo desnecessário a contratação do doutor Marcelo foi pela Semig? não o doutor Marcelo Leonardo está sendo contratado pelo é pela Semig mas quem faz o pagamento é o nosso seguro de responsabilidade civil mas cada cada pessoa pode escolher e usar o seguro não? pode escolher a Semig não impôs a ninguém o nome do doutor Marcelo todas as pessoas a gente fica até muito feliz da Semig ter descoberto que existe o escritório Santos Rodrigues existe o Marcelo Leonardo aqui em Minas a gente não sabe porque que não descobriram antes não eu deputado voltando aqui a minha resposta para o deputado Cássio só para deixar bem claro o doutor Marcelo Leonardo foi escolhido pela Semig para atender os seus empregados e administradores que viessem a CPI e esse e o valor dos honorários será pago pela seguradora nós tivemos acesso a um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em que os desembargadores paulistas afirmam que aspas os trabalhos de investigação forense feitos pela Crol e pelo escritório Lefos estavam sendo demorados e não apontaram nenhuma conclusão fecha aspas e que por isso autorizou-se judicialmente que os acionistas minoritários da Renova tivessem acesso aos livros contábeis da empresa há sim indícios de gestão fraudulenta na Renova e que ela deu prejuízo bilionário no mercado inclusive para a própria Semig curiosamente essas mesmas empresas pouco eficientes na apuração dos desvios na Renova foram contratadas por determinação sua na Semig a escolha dessas empresas seria digamos uma infeliz coincidência ou qual a justificativa deputado eu não posso falar sobre a contratação que a Renova fez do Lefos e da Crol e tampouco sobre o resultado do trabalho porque eu não participei desse trabalho eu não tenho essas informações no que se refere a contratação do Lefos para nos assessorar no processo no processo de Renova eu tenho absoluta satisfação hoje o escritório tem sido de grande empenho e agilidade nos trabalhos assim como o outro escritório o Tomás Basto e a própria Álvares Marçal que é a assessora financeira que nos assessora nesse trabalho ao analisarmos a justificativa de preços apresentada pelo escritório Lefos vimos que os preços em cada hora de atendimento feita a CEMIG é muito maior que as horas de atendimento feitas para outras empresas por que a CEMIG paga mais caro pelo serviço da Lefos não deputado a CEMIG faz contratações por inexigibilidade observando o artigo 30 da lei de licitações que pede que diz que no caso de serviços técnicos especializados que sejam prestados por profissionais de notória especialização e com o preço justificado essa contratação atende os requisitos legais o que eu posso lhe dizer é que todas as contratações por inexigibilidade que nós fazemos obedecem esses critérios então eu não tenho eu não a CEMIG paga nas contratações o preço de mercado para aquele tipo de serviço não é possível comparar serviços diferentes isso é só uma questão de mercado agora o que eu posso afirmar é que as nossas contratações obedecem rigorosamente o artigo 30 da lei 13.303 qual o motivo da sua saída da banca de advogados da Lefosse o senhor vendeu a participação no escritório o senhor ainda recebe algum valor do escritório da Lefosse advogados ou o escritório arca com alguma despesa particular sua deputado deputado o senhor me permite ficar sem máscara não pode infelizmente infelizmente as normas da casa impõem isso espero que compreenda não sem dúvida deputado eu entendo perfeitamente não quero aqui transgredir nenhuma regra deputado eu fui convidado pelo presidente Reinaldo no ano passado em meados de fevereiro para para que o meu nome fosse indicado ao conselho de administração para assumir a diretoria jurídica da Renova pelo visto ele não confiou nos trabalhos da ESEC não né eu fui entrevistado pela ESEC é mas já te convidou a entrevista foi então não mas eu é só para justificar o pagamento será não deputado eu fui convidado para passar por um processo de assessment que foi conduzido pela ESEC eu fiz uma entrevista nos escritórios da ESEC em São Paulo e fiz um teste de aptidão de competências preparado que é um teste eletrônico feito pela ESEC ao final desse processo é me foi formalizado o convite para assumir a diretoria é e só que quem escolhe o diretor jurídico é o conselho de administração não é o presidente então o meu nome foi levado ao conselho de administração e eu fui eleito pelo conselho de administração para assumir a diretoria jurídica da CEMIG voltando à pergunta qual o motivo da sua saída então foi em função do convite o senhor ainda recebe algum valor do escritório Lefossi ou o escritório arca com alguma despesa particular sua? não arca com nenhuma despesa minha e os únicos valores que eu recebi do Lefossi foram relacionados aos meus haveres de saída da sociedade o senhor vendeu sua participação? o Lefossi deputado é uma sociedade que não tem capital ela tem capital efetivamente mas os sócios tem todos o mesmo número de cotas e é um número pequeno de cotas então não há não é uma sociedade patrimonial é uma sociedade é uma típica partnership um modelo inglês porque o Lefossi teve uma associação com o Linklaters que é um dos maiores escritórios do mundo durante cerca de 10 anos e adotou como modelo de sociedade o modelo inglês que é esse modelo em que não há não há capital os sócios efetivamente produzem e é isso que define a estrutura da sociedade nós vimos que o senhor e o senhor Reinaldo Pazanelli venderam a empresa paulista de eletricidade para a ISA depois foram trabalhar para a ISA agora vieram para a CEMIG logo que chegaram anunciaram a intenção de vender a TAESA cuja segunda maior acionista é a ISA a pergunta é depois que venderem a TAESA vocês retornam para a ISA? vocês desvalorizam a empresa no mercado vendem depois vão trabalhar para quem comprou barato? esse é um negócio rentável? deputado eu não trabalhei no processo de privatização da CETEP eu gostaria de deixar isso bem claro a CETEP foi privatizada em 2006 em 2006 eu era sócio do Matos Filho advogado então eu não assessorei a ISA na compra da CETEP não estava no estado quando o estado vendeu essa empresa então eu não tenho nenhuma ligação não tive nenhum não exerci nenhum trabalho em relação a privatização da CETEP eu gostaria que eu já afirmei isso gostaria de reafirmar eu não o senhor me desculpe eu esqueci o senhor falou muito eu esqueci as outras perguntas que o senhor fez me perdoa por favor agora vieram para a CEMIG logo que entraram anunciaram a intenção de vender a Taesa cuja segunda maior acionista é a ISA a pergunta é depois que venderem a Taesa vocês retornarão para a ISA? vocês desvalorizam a empresa no mercado vendem depois vão trabalhar para quem comprou barato isso não é um negócio rentável? deputado eu não eu não faço esse tipo de 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 conjectura porque isso não faz parte do meu da minha da minha luzura como profissional eu eu sou um profissional eu trabalho há 43 anos eu sou advogado há 36 anos eu passei por grandes escritórios no Brasil e no exterior o único patrimônio que eu tenho na minha vida profissional é a minha credibilidade e eu graças a Deus nunca tive nenhum tipo de problema em relação a minha honradez e a minha dignidade no exercício da minha profissão mas eu acho que isso então seria falta de lisura o senhor acha que o senhor Reinaldo não teve lisura ao participar da venda e depois ter ido trabalhar para a ISA essa é a avaliação que o senhor faz do senhor Reinaldo então só para esclarecer deputado o Reinaldo o doutor Reinaldo também não trabalhou para o estado na privatização da CETEP o Reinaldo à época era o country manager do BBVA no Brasil tanto o Reinaldo quanto eu saímos eu saí acho que depois ou antes do Reinaldo ele saiu logo depois de mim que fique muito claro deputado nem o Reinaldo nem eu trabalhávamos no estado quando a CETEP a CETEP foi privatizada pelo governo do estado de São Paulo nem o Reinaldo nem eu isso fique claro deputado por favor quem o indicou para a CEMIG vimos que o Rafael Noda que também é diretor da CEMIG possui uma empresa de consultoria e sociedade com o senhor Reinaldo Passanelli filho o senhor também chegou a prestar algum serviço para essa empresa deles eu desconheço eu desconheço a empresa não sei se o Reinaldo e o Rafael são sócios desse negócio e evidentemente que não prestei serviço para essa empresa nós temos aqui uma cópia do diário oficial de São Paulo de 19 de junho de 97 na ata da 26ª reunião do conselho diretor do problema estadual de desestatização instituído por força da lei 9.361 de 5 de julho de 98 tanto o seu nome como o doutor Reinaldo constam aqui é um engano de diário oficial sim então em 97 em 97 deputado a CETEP foi privatizada em 2006 mas o conselho de desestatização já tinha indicado essa privatização deputado o conselho indicou a privatização da CESP da Eletropaula da CPFL da Congás a IPTE que é essa empresa pelo que eu entendi o senhor está dizendo é IPTE vou passar o senhor aqui O deputado dessa ata, até onde me consta que posso estar enganado, mas me parece que é sobre... Uma vez menos, considerando que todas as suas decisões foram discutidas... Referenda à decisão do senhor presidente, que encaminhou a versão final do edital de concessão do sistema Anchieta Imigrantes ao senhor governador do Estado em 31 de 1997, para a deliberação. Este posto, o senhor presidente, deu por encerrar a sessão. Aqui não há qualquer referência à CETEP, à IPTE. O que há, de fato, é o meu nome e o do Reinaldo como participante da reunião do Conselho Estadual de Desestatização. Os senhores eram membros. A ISA CETEC nasceu em 1999, a partir da divisão dos ativos da Estatal Paulista, Companhia Energética de São Paulo, CESP, como parte do programa de privatização do governo estadual. Em 2001, a companhia incorporou a Empresa Paulista de Transmissão Elétrica, IPTE, resultante do desmembramento da Eletropaulo. Em 2002, a ISA CETEP se tornou a primeira empresa do setor elétrico do Estado de São Paulo a aderir ao nível 1 de governança corporativa na Bolsa de Valores, demonstrando seu compromisso com altos padrões de transparência. Em leilão público promovido pelo governo paulista na Bolsa de Valores, em 2006, a empresa foi privatizada. O grupo empresarial multilatino ISA conquistou o controle da companhia, adquirindo 50,1% das ações ordinárias. Um ano depois, a participação da ISA daria um salto para 89,4% das ações ordinárias e 37,5% do capital. Ainda em 2006, a companhia arrematou, em leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a concessão para construir uma linha de transmissão que atravessa 14 municípios mineiros, entre eles a cidade de Contagem e Patinga. Esse empreendimento deu origem à subsidiária Interligação Elétrica de Minas Gerais, IEMG. Nessa época, a proposta de reestruturar, consolidar sua trajetória de crescimento, a companhia participou de mais um leilão promovido pela ANEL e venceu o lote de concessão e transmissão. Então, independente mesmo das épocas, o fato é que o senhor e o senhor Reinaldo estavam na gênese da venda da participação dessa parte da empresa paulista. E a empresa que adquiriu depois contou com os serviços, tanto do senhor como dele. E a dúvida é se isso poderia voltar a acontecer uma eventual privatização da Taesa. Essa é a origem do questionamento. Deputado, não para a sua pergunta. E eu era um mero assessor do secretário da Fazenda, que era membro do PED, do conselho diretor do PED. Eu não tinha voto, então eu não participei da gênese da privatização, porque eu não tinha poder de voto, eu não tinha direito de voto. Eu era simplesmente um assessor do secretário da Fazenda, diga-se de passagem, do que eu me orgulho muito, porque é um dos melhores executivos públicos que eu conheci na vida, professor Yoshek Nakano. Mas é só isso, o meu trabalho era um trabalho técnico, de avaliação de documentos, de avaliação de editais, de acompanhamento dos processos. O senhor poderia só detalhar, como é que foi o convite feito pelo doutor Reinaldo para o senhor vir para a diretoria jurídica? Ele me procurou e me disse que tinha assumido aqui a presidência da CEMIG, que ia fazer algumas modificações na diretoria, e a diretoria jurídica era uma dessas diretorias, e que, pela minha competência profissional, ele achava que eu podia ajudá-lo no projeto aqui de fazer essa transformação da CEMIG, que tem sido tentada por essa administração. E eu discuti com ele qual era o projeto de trabalho, o projeto a ser executado. Ele respondeu, porque é curioso, qual era o projeto. Como? Ele chegou a responder qual era o projeto, é privatizar, vamos vender. Não, o projeto era recuperar a CEMIG, a CEMIG vinha de um período difícil, e o projeto era recuperar a CEMIG e transformar a empresa para o futuro, porque nós temos hoje um mercado de energia em transformação, e isso exige que as companhias de energia se atualizem, se modernizem e se preparem para esse futuro, que em 5, 10 anos o mercado de energia vai ser muito diferente do que é hoje. Mas ele alertou que o senhor tinha que passar na prova da ESEC. Como? Ele te alertou que o senhor ia ter que passar na prova da ESEC. Sim, ele me disse, olha, tem um processo de seleção, você precisa ser entrevistado por um headhunter, e depois, se o seu perfil for considerado apto para o exercício da diretoria jurídica, o seu nome vai ser levado ao Conselho. Obrigado. Eram essas as questões iniciais, presidente. Efeitamente, deputado Sábio Souza Cruz, passo agora a palavra ao deputado Roberto Andrade. Bom, já cumprimentei a todos, né, senhor Eduardo, doutor Marcelo Leonardo. Senhor Eduardo, como o senhor já disse aqui, você vai trabalhando em empresas de economia mista, no setor público, no setor privado. O governador que você trabalhou foi do governador Covas, na época? Eu, na realidade, deputado, eu fiquei 10 anos na Secretaria da Fazenda e trabalhei com vários secretários, mas eu sempre gosto de dizer que o único secretário com quem eu tive uma relação mais próxima foi o do professor Yoshek Nakana. Também me perguntei, o governador era o governador Covas? O governador Covas, no último período que eu fiquei no Estado. Bom, então, da sua experiência, na economia mística, no setor privado, etc., a advocacia pública, os quadros da CEMIG, eles integram hoje a advocacia pública? Não, os quadros da CEMIG são advogados, contratados pelo regime de CLT e são advogados de uma empresa que hoje se submete ao regime jurídico das empresas privadas, nos termos da Constituição e da Lei 13.303. E a Lei 13.303, ela exige emissão de parecer jurídico para a contratação, como a Lei 8.666.14.133? Não. Quase a diferença. Não, não há exigência legal para emissão de parecer jurídico para as contratações diretas. O senhor exerce alguma função em algum conselho de administração, em algum órgão? Eu sou presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Concessionárias de Energia. E as funções do senhor, então, como diretor da CEMIG? Suas responsabilidades como diretor estatutário, administrador de uma sociedade anônima? Bom, eu tenho, deputado, como diretor estatutário da CEMIG, eu tenho os deveres legais que todo administrador de uma sociedade anônima tem, são os deveres de lealdade, de diligência, de informar. E, além desses deveres legais, dentre outros, que todo administrador tem, eu dirijo o departamento jurídico, a minha função é coordenar, planejar e gerir as atividades jurídicas da empresa. E é o que eu venho tentando fazer nesse pouco menos de um ano e meio que eu ocupo. Eu gostaria de enfatizar. Eu tenho a honra e o privilégio de ocupar o cargo de diretor jurídico de uma empresa que eu sempre admirei, sempre achei uma empresa importante e emblemática do setor elétrico e não podia imaginar que com 58 anos eu teria a oportunidade de ocupar uma cadeira que me honra muito. As análises jurídicas sobre contratações que o senhor faz são apresentadas diretamente à diretoria? Sim, quando eu faço as análises, aqui nós temos um ponto. A companhia tem demandas de contratação todos os dias, várias. Então, essas demandas são atendidas pela diretoria jurídica, seja pelas áreas, pelas gerências que cuidam disso, seja pelo próprio diretor jurídico. Quando eu faço as minhas análises jurídicas, as minhas análises jurídicas são feitas para a diretoria. E esses pareceres vinculam as decisões da diretoria? Não, os pareceres jurídicos eles são opinativos, são de orientação e a administração pode ou não aceitar, a diretoria pode ou não aceitar a opinião jurídica. Sobre as contratações por inedibilidade, esse tipo de contratação não é inovação nas leis estatais. Essas contratações podem ser feitas por um diretor individualmente? Não. Nos termos do artigo 18, parágrafo 4º, a linha G do Estatuto da CEMIG, compete a diretoria executiva autorizar a instauração de processo de licitação, de inedibilidade e de dispensa de licitação. Então, qualquer contratação, qualquer licitação, ou qualquer dispensa ou inedibilidade, no valor de até, hoje o valor deve ser até 140 milhões, mas é o equivalente a 1% do patrimônio líquido da CEMIG, elas são iniciadas com uma deliberação da diretoria, autorizando o início do processo. Depois, esse processo é conduzido e depois, quando se chega ao contratado, a diretoria aprova a contratação. E só depois é que a contratação é feita pela área de contratação da CEMIG. O senhor explicou a saída do senhor no escritório Lefos, Lefos e a sua entrada na CEMIG, mas eu gostaria que o senhor fosse mais específico, traçasse uma linha do tempo, quando o senhor saiu, quando o senhor apresentou a sua saída, da sua entrada na CEMIG, para deixar isso bem claro. Eu tão logo recebi o convite do doutor Reinaldo para passar por um processo que poderia culminar com a minha eleição para a diretoria jurídica da CEMIG. Eu comuniquei ao Lefos e disse que havia essa possibilidade de sair, eu tinha gostado do convite, do desafio profissional que representava. O senhor tem as datas aí, o mês? Isso foi em meados de fevereiro. No início de março, efetivamente, eu aceitei, depois de ter passado pelo processo de assessment com a ESEC, eu aceitei o convite, e então dei início ao processo regular, legal, de averiguação da minha, que eu atendia aos requisitos da Lei 13.303 para ocupar o cargo de diretor. Houve uma interação minha com a gerente de compliance da CEMIG à época, me foram feitos vários questionamentos, porque eu já tenho uma vida longa profissional, então eu fui, no passado, eu fui procurador de clientes estrangeiros, fui procurador de outros clientes brasileiros, isso tudo fica lá na Receita Federal, às vezes empresas que já foram extintas, então tudo isso é verificado pelo background check. Me perguntaram se eu exercia algum cargo numa empresa que tinha sido extinta há mais de 25 anos. Então, realmente, eles buscam todas as informações, e aí, nessa interação, à medida que eram feitos os questionamentos, eu respondia, e aí, quando foi finalizado o processo, me foi informado pela gerente de compliance que eu precisava me desligar do Lefosse para que o meu nome pudesse ser submetido ao Conselho de Administração. A reunião do Conselho de Administração aconteceu no dia 19 de março, então eu, uns dias antes, tive que me afastar do Lefosse, comuniquei ao Lefosse que estava me afastando, e o Lefosse, em resposta, me disse, conforme a nossa conversa sobre o seu afastamento, informamos que estamos providenciando a formalização perante a ordem da alteração contratual. Então, isso foi, eu acho que uma troca de e-mails entre o dia 15 e 18 de março, em que eu, mesmo sem ter certeza que eu seria eleito pelo Conselho de Administração, eu tive que me afastar do Lefosse para que o meu nome pudesse ser indicado, porque, depois dessa análise do compliance, esse trabalho de background check, ele é levado ao COAUDE, e o COAUDE, que é um comitê de auditoria que é vinculado ao Conselho de Administração, é o COAUDE que diz que eu sou elegível, não é nem a área de compliance, é um comitê que assessora o Conselho de Administração, que diz que eu posso, que o meu nome pode ser apreciado para a posição. Doutor Eduardo, nesse tempo que o senhor está, me perdoe, deputado Alberto, nesse tempo que o senhor está como diretor jurídico, o senhor já viu esse órgão recusar qualquer pedido de nomeação? Deputado, assim, já houve, eu não posso aqui revelar nomes, essa informação é totalmente sigilosa, mas já houve, sim. Tá, mas o senhor pode informar essa CPI, né? Não, deputado. Garantido o sigilo, nós temos diversos documentos sigilosos aqui na CPI. Então, deputado, nós vamos fazer a solicitação. Eu, como advogado, não vou revelar uma informação que eu tive conhecimento como advogado nesse caso, porque isso, inclusive, envolve terceiros. A assessoria vai preparar um requerimento, nós vamos apreciar aqui se aprovado, aí a companhia ou informa ou recusa, assim como acharem por bem entender. Porque o curioso é que o sistema funciona assim, as indicações do Conselho de Administração, ele tem a sua maioria com posição governamental, quem indica esses membros é o sócio majoritário que é o governo do Estado de Minas Gerais. Via de regra, são pessoas de extrema confiança do governo. Então, é difícil acreditar que algum nome indicado por parte do governo do Estado tenha sido vetado pelo Conselho de Administração em algum momento. Mas nós vamos poder checar isso com as informações que, eventualmente, se o requerimento for aprovado, nós vamos solicitar. Deputado Alberto, pode dar sequência. Desculpe. Sem problema, presidente Cássio. O senhor disse que a CEMIG, a Lefosso, já havia prestado serviço para a CEMIG em 2017, ou seja, com outra diretoria da CEMIG da época. A Lefosso tem expertise para esse tipo de serviço, de advocacia para outras empresas do setor elétrico? Sim, o Lefosso, uma das áreas que o Lefosso tem sócios especializados é a área de energia. Sobre a inedibilidade da Lefosso e do escritório Tomás Bastos, as contratações se deram também para acompanhamento da recuperação judicial da Renova? Sim, na realidade, nós temos dois escritórios nesse trabalho, porque o Lefosso nos assessora na busca de soluções para a nossa participação e para os nossos créditos na Renova e o Tomás Bastos é o nosso advogado no processo de recuperação judicial, que é um processo que corre em São Paulo. A Renova é uma empresa com sede em São Paulo e a recuperação judicial da Renova corre no foro de São Paulo. O senhor já falou sobre a empresa do Lefosso e esse escritório Tomás Bastos, qual a qualificação dele? O TWK, eu vou falar TWK porque a forma como o escritório é conhecido. O Ivo Weisberg, que é um dos sócios que dá nome ao escritório, é um dos maiores especialistas no Brasil em recuperação judicial. É um advogado professor da Universidade Católica de São Paulo, é um profissional experiente, tarimbado e é um escritório especializado em recuperação judicial. É o que no mercado jurídico a gente chama de boutique. É um escritório muito focado num determinado nicho de negócio, que são as recuperações judiciais. e o Ivo é um profissional respeitadíssimo nesse mercado, é um profissional que tem todas as láureas que se puder imaginar em todas as publicações possíveis do mercado jurídico, de rankings, diretórios de advogados. Então, é um escritório que teve uma importância fundamental no acompanhamento do processo de recuperação judicial para a CEMIG, porque nós temos algumas questões processuais relevantes ali e eles têm nos assessorado de forma absolutamente fantástica. Sobre a denúncia de contratação do COACH, o senhor pode mencionar se houve manifestação e qual foi a manifestação do Ministério Público? Esse é um assunto também que é levantado. Sim, sim, deputado. Desculpa, eu só estava tomando água, me perdoe. Deputado, o Ministério Público de Contas determinou o arquivamento da denúncia sobre a contratação do COACH por não ter encontrado elementos que justificassem a investigação da denúncia. Então, essa investigação, essa denúncia que foi feita ao Ministério Público de Contas, ela foi arquivada, eu acho que há cerca de 30 dias, talvez um pouco mais. Encerrando, presidente, no ano passado, a CEMIC, ela não efetuou, já tem conhecimento do pagamento do preço de exercício e opção de venda relativa ao investimento na usina de Santo Antônio. O senhor sabe, já tem conhecimento disso, sabe explicar o porquê? Eu posso explicar sim, deputado. Na realidade, a CEMIC fez uma série de investimentos nos anos aí, eu creio que entre 2009 e 2014, por aí, a CEMIC fez uma série de investimentos que tinham como uma característica a outorga de uma opção de venda para os financiadores da CEMIC ou para os sócios da CEMIC nesses projetos. Santo Antônio é um desses casos. Nós temos uma sociedade com alguns fundos de pensão e que tem uma participação muito pequena em Santo Antônio que depois desce para a Madeira Energia. E a CEMIC outorgou a esses fundos uma opção de venda pela qual os fundos poderiam vender essa pequena participação para a CEMIC e quando no ano passado houve a possibilidade das fundações exercerem essa opção em função de um evento previsto contratualmente, nós nos deparamos com uma situação em que nós tínhamos uma opção de venda que tinha sido exercida contra a CEMIC o que nos levaria a ter que pagar um valor que na época era algo como 540, 530 milhões de reais para um ativo que tinha um valor de avaliação que na melhor das hipóteses chegava a 40 milhões. Então nós vimos que era uma situação delicada e complicada de justificar comprar ações que valem 40 milhões por 540 milhões então nós fizemos avaliações jurídicas contratamos um parecer jurídico e chegamos à conclusão de que nós tínhamos como discutir o preço de exercício utilizamos as disposições do acordo de cotistas que nós temos com as fundações instauramos um procedimento chamado via amigável previsto no acordo para tentar resolver essa situação fizemos algumas reuniões não houve não houve não houve acordo então nós imediatamente instauramos um processo de arbitragem que está numa fase agora ainda inicial o tribunal acabou de ser painel de árbitros acabou de ser formado e nós vamos discutir isso na arbitragem muito obrigado seria isso presidente muito obrigado deputado roberto andrade passo a palavra agora a deputada beatriz serqueira bem mais uma vez boa tarde a todos os colegas parlamentares boa tarde senhor eduardo soares e todos que nos acompanham doutor eduardo me diz novamente quando é que o senhor pediu o desligamento do lefosse no dia 18 de março um pouco antes do dia 18 de março eu não vou me recordar a data especificamente deputada mas no dia 18 de março o lefosse informou informou por escrito que a minha saída estava sendo a alteração contratual da minha saída estava sendo formalizada o senhor participou do processo de seleção para executivos foi da exec foi da exec em que mês foi em meados de fevereiro final de fevereiro não me recordo também exatamente deputada eu saberia me dizer em quais situações de acordo com as regras da semig ocorre convalidação nos contratos a convalidação deputada é um ato de ratificação confirmatória de atos que foram praticados com alguma não conformidade ou com algum vício e que podem no momento da convalidação ser legitimamente ratificados convalidados então basicamente essa a regra que nós seguimos nos casos em que por necessidade de atender o interesse da empresa nós temos que convalidar atos desde que a convalidação não cause prejuízos a terceiros e que os atos convalidados ou convalidáveis sejam atos legítimos que possam ser ratificados no momento da convalidação então esses atos são convalidados se eu poderia me explicar melhor o que seriam esses interesses da empresa deputada em que situações não é possível aguardar a tramitação para a celebração do contrato e posterior prestação de serviços que justificariam esse posterior ato de convalidação deputado eu posso mencionar alguns casos por exemplo nós precisávamos de um parecer de de extrema urgência numa situação muito delicada para uma reunião de conselho de administração que haveria em cerca de 15 dias e nós precisávamos nós havíamos sido desafiados pelos demais acionistas nessa empresa em que nós somos sócios com uma alegação de conflito de interesse que se prevalecesse poderia trazer prejuízos de grande monta para a SEMIG o processo de contratação não leva apenas 15 dias então nós pedimos uma proposta para a elaboração desse parecer aceitamos a proposta e autorizamos o início dos serviços depois que isso tudo foi feito quando foi entregue o parecer nós formalizamos a contratação no prazo previsto no prazo possível porque a área de contratação na SEMIG vinha acumulando processos de contratação independentemente de serem contratos por contratação direta ou com realização de licitação prévia os contratos realmente acabaram se havia uma demora muito grande que chegava a quatro meses e isso para uma empresa que tem necessidades que aparecem às vezes com muita urgência agora mesmo eu posso mencionar um outro caso nós precisamos contratar um escritório para nos defender numa autuação fiscal de grande monta e nós recebemos isso no início de setembro o prazo é no final de setembro e eu não sei se a área de contratação consegue dar vazão a essa contratação então se for necessário nós teremos que convalidar esse ato para que? para evitar que a companhia perca o prazo de defesa da autuação fiscal esses são dois exemplos aqui que eu posso mencionar mas eu diria para a senhora deputada que essas situações são comuns no dia a dia de uma empresa da grandeza da magnitude e da complexidade de 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 operação que a CEMIG tem desculpa é comum o ato de fazer contratações informais verbais para posterior formalização desculpa deputada me perdoe por ter interrompido não eu não o senhor pode me responder é que eu pensei que eu tinha interrompido a senhora não pode me responder a minha pergunta é é comum em empresas lidar com contratações de milhões de reais você fazer contratações informais para posterior validação não nenhuma contratação é informal deputada toda quando nós temos não é comum no sentido de que todo dia nós temos que fazer com validações não é isso eu digo que há situações é comum que haja nas empresas situações de emergência mas isso não significa necessariamente que que os atos tenham que ser convalidados o que eu o que eu afirmei é que quando há essa necessidade nós precisamos para atender o interesse da semig da companhia nós temos que lançar mão da da convalidação o ponto aqui é não há contrato verbal não há contratação informal nós sempre quando temos essa necessidade motivada por uma questão emergencial e relevante para o interesse da empresa nós solicitamos proposta uma proposta de prestação de serviço que tem escopo definido o valor do trabalho prazo de execução e com isso nós autorizamos nós aceitamos a proposta e nos termos da lei civil a proposta aceita vincula as partes então com isso nós autorizamos que o trabalho seja iniciado enquanto o processo de contratação de formalização da contratação é conduzido pela área de contratação era uma situação emergencial contratar empresas para fazer seleção de executivos não era algo que pudesse entrar na rotina na dinâmica da CEMIG com a formalização da contratação para posterior prestação de serviços deputada em relação o que eu posso dizer é que em relação a contratação da exec no segundo contrato não no primeiro porque no primeiro eu não era diretor jurídico da CEMIG eu não estava na CEMIG a situação que motivou a convalidação foi a mesma foi a mesma que motivou a convalidação na contratação do presidente era uma decisão sigilosa que tinha que ser conduzida com reserva porque a substituição de três diretores é um fato importante é um fato relevante dentro da companhia então essa substituição de executivos de empresas sempre são cercadas de muito cuidado de muito sigilo inclusive para preservar quem está saindo e também preservar o sigilo da informação quando são empresas com ações cotadas e mercado deputada Beatriz se me permite eu quero até aproveitar aqui para resgatar um pouco o senhor disse lá atrás o senhor foi recrutado pelo presidente Reinaldo então no mínimo a exec teve uma facilidade muito grande no processo de de contratação e ela não precisou ir a campo para para buscar nenhum nenhum diretor jurídico ela já teve o nome apresentado então na verdade ela referendou eu acho que os honorários quanto a contratação do diretor jurídico Eduardo Soares ela deveria ter sido ter tido um desconto adicional porque ela não teve esse trabalho de ir a campo buscar o diretor jurídico com as características que a CEMIG precisava ela apenas chancelou ali o nome de vossa excelência do senhor já que foi apresentado pelo diretor então tudo isso é bastante estranho né a empresa do porte da CEMIG não pode fazer isso não pode fazer aquilo tem muitos processos de convalidação é bem importante lembrarmos convalidação significa corrigir erros anteriores convalidação não é um processo normal doutor Eduardo o senhor me perdoe já fui secretário de estado já acompanhei administração pública de forma muito perto assim como deputado Sábio Souza Cruz também convalidação são erros não deveriam ser comuns conforme o senhor está colocando o volume de processo da CEMIG de contratações de editais de licitação é um volume grande e obviamente é normal que aconteça um ou outro processo que precise desse procedimento mas o que nós estamos discutindo aqui e creio que seja o pensamento da deputada Beatriz porque nós já estamos há algum tempo tratando inclusive com testemunhas que trouxeram aqui informações relevantes é de que era reiterado processos de convalidação porque não foram devidamente instruídos lá atrás quando nós falamos de contrato verbal contrato verbal é nulo não existe na administração pública economia mista dessa forma não há que se falar tudo é motivo de sigilo é óbvio que tem questões que são necessárias mas o subterfúgio as justificativas os motes é sempre sigilo isso não pode o senhor mesmo trouxe uma petição que o senhor não pode falar determinadas questões por sigilo profissional mas os computadores dos advogados da CEMIG eles podem ser invadidos aí não há sigilo profissional é diferente aí a investigação judiciária fala mais alto mas a investigação do parlamento não fala a mesma altura então tudo isso é bom deixarmos claros aqui existem fatos e versões as versões trazidas aqui nem sempre traduzem nos fatos que realmente acontecem deputada Beatriz me perdoe pela interrupção é um trabalho enquanto comissão parlamentar de inquérito presidente fique vontade qualquer outro colega parlamentar até porque a gente tem uma linha de pensamento e cronologia de fato as convalidações constituem um comportamento da atual direção que me chama muito a atenção senhor Eduardo a diretoria aprova as contratações ou o que o senhor me explicou o aceite da proposta já vincula e já começa antes da diretoria se quer aprovar eu não estou dizendo a assinatura do contrato mas a aprovação em si todas as contratações todas elas são pelo menos informadas a diretoria nesses casos excepcionais antes ou depois da empre é antes eu fiz a pergunta exatamente relator presidente os demais colegas parlamentares e todos que nos acompanham eu tenho aqui uma uma ata da reunião da diretoria foi lavrada a ata 145 de 2020 nessa ata nos consta senhor eduardo que quando da reunião da diretoria que foi no dia 14 de julho de 2020 os escritórios que nós estamos conversando aqui já estavam contratados ou seja mesmo antes da diretoria aprovar a contratação alguém já tinha dado comando para os escritórios iniciarem os serviços eu queria voltar foi nessa ata 145 de 2020 que teria acontecido a convalidação dos atos uma vez que já estavam ali as contratações já estavam as empresas né os escritórios já estavam prestando os serviços por isso a minha pergunta sobre esse processo aí de convalidação pelo que nós apuramos os escritórios começaram a trabalhar antes mesmo da aprovação da diretoria conforme são documentos da própria diretoria o que me chama a atenção é o assunto renova a sua recuperação judicial não era um assunto tão novo e imediato que justificasse contratações imediatas para posterior convalidação o Lefosse foi contratado para ter convalidação 890 mil Tomás Bastos 1 milhão 130 mil convalidação Alvarez e Marçal assessoria financeira 3 milhões 874 mil também por convalidação todos os serviços foram iniciados sem haver os respectivos contratos formalizados e assinados nós estamos falando de quase 6 milhões de reais em contratações que foram somente formalizadas e assinadas posteriormente ao início do trabalho desses escritórios me chama atenção e essa pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor em relação a Lefosse eu tive acesso a uma tabela sobre os valores que o Lefosse cobrou de outro cliente e os valores cobrados da Semig de acordo com essa tabela os valores cobrados da Semig estariam muito superiores aos praticados inclusive pelo Lefosse com outros clientes vou citar alguns exemplos a hora do estagiário para o contrato com a Semig Lefosse cobraria 450 reais de outro cliente ele cobrou 217 sócios 1.500 reais no contrato com a Semig 950 reais 59 reais no contrato com outro cliente trabalhando 8 horas por dia 22 dias por mês um estagiário do Lefosse teria uma remuneração de 79 mil e 200 reais eu perguntaria ao senhor se os valores praticados pela Lefosse superiores aos de outros clientes não foram analisados quando da contratação deste escritório deputada como eu disse há pouco os serviços jurídicos principalmente esses os serviços jurídicos corporativos eles tem diferentes formas de cobrança então as comparações tem que ser feitas em situações semelhantes os escritórios eu fui sócio de escritório eu fui sócio de vários escritórios tive meu próprio escritório então há situações em que se cobra um valor fixo há situações em que se cobra por uma tabela de horas específica para aquele cliente em função de volume e tudo então assim para que haja comparação efetiva é necessário que sejam que sejam situações assemelhadas o escritório tem uma tabela de horas todos os escritórios praticamente tem e essa tabela é uma tabela que é utilizada pelos escritórios em todas as suas contratações não é apenas na contratação da CEMIG essas tabelas de horas são utilizadas para qualquer cliente que seja atendido pelos escritórios eu não tenho aqui condições deputada de entrar em detalhes sobre tabela A ou tabela B porque eu precisaria conhecer em detalhe para poder emitir uma opinião por isso nós estamos questionando vários atos senhor Eduardo o Lefossi foi um escritório contratado com convalidação dos atos não houve parecer sobre inegibilidade a PD substituiu o parecer jurídico e a convalidação dos atos então a comparação efetiva fica a cargo da gente aqui no trabalho da CPI porque não teve em vários contratos com a CEMIG que nós identificamos que são os próprios contratados que justificam os valores do contrato com a CEMIG e a justificativa dos contratados para a CEMIG tem bastado uma outra pergunta o senhor o senhor é responsável pelo jurídico da CEMIG desde final de março de 2020 o senhor era sócio da Lefossi até cinco dias antes o senhor começou no dia 23 correto? sim seu desligamento foi comunicado no dia 18 de março ou seja quatro dias foi o intervalo entre o seu desligamento e o início do seu trabalho como diretor na área jurídica da CEMIG três meses depois o senhor indicou o seu ex-escritório para prestar os serviços a CEMIG o senhor negociou os valores recebeu a proposta comercial foi o senhor que recebeu a proposta comercial mesmo foi? sim foi eu que pedi foi eu que recebi o senhor que fez o senhor então que deu o aceite para o início dos trabalhos sem contrato? eu eu levei esse assunto ao diretor presidente ao diretor de participações e foi foi com base nessas nessas discussões que nós autorizamos o início dos trabalhos o senhor os três juntos eu não compreendi não eu não eu não tomo decisões deputado eu não tenho prerrogativo de tomar decisões únicas eu 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 troquei ideias com o presidente com o diretor que é o diretor responsável pelo contrato porque a área demandante do trabalho é a DCP a nossa diretoria de participações e em função da necessidade que nós tínhamos porque a situação na renova naquele momento era muito grave com possível prejuízo se o cenário pior se materializasse de um bilhão e quatrocentos milhões de reais então foi com base nessas nessas condições que nós que a CEMIG decidiu fazer a contratação e iniciar ou aceitar a proposta e solicitar o início dos trabalhos porque nós não tínhamos tempo para 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 fazer uma seleção de escritórios fazer uma tomada de preço essa coisa a gente tinha demandas imediatas extremamente complexas e nós precisávamos que essa contratação fosse abreviada a minha pergunta foi quem informou o Lefoste do aceite da contratação fui eu exatamente eu sou o diretor jurídico eu informei o Lefoste a contratação o senhor elaborou a justificativa para a inegibilidade para convalidar esse aceite ou essa contratação informal desculpa deputado eu não entendi a pergunta foi o senhor que elaborou a justificativa de inegibilidade para convalidar essa contratação informal deputado o senhor me perdoa eu não vou ter aqui de cabeça exatamente o detalhe do processo eu fui o apresentante um dos apresentantes com o diretor de participações da proposta de de deliberação a PD para a contratação e na própria PD o fato de eu ser um dos subscritores da PD supri a falta do parecer jurídico porque afinal eu sou advogado habilitado então isso o fato de eu subscrever a PD supri a necessidade a conveniência de se ter uma manifestação jurídica para a contratação supri por o senhor ser advogado sim eu sou advogado eu posso mas supri a necessidade de ter um parecer sobre a inegibilidade num processo de contratação da CEMIG supri isso pelo fato do senhor ser advogado isso está em qual norma interna da CEMIG não deputada eu sou diretor jurídico eu compreendi eu sei o que o senhor é o que eu quero o que eu estou agora perguntando é o fato do senhor ser diretor jurídico da empresa de acordo com as normas internas da CEMIG não precisa de parecer jurídico não deputada só para tentar explicar eu estou compreendendo eu estou indo na linha de raciocínio do que o senhor me apontou inclusive tá bom deputada eu vou tentar ser mais claro por favor a proposta de liberação é um documento que instrui a aprovação da diretoria deixa eu fazer uma pergunta anterior o Lefosse foi contratado com ou sem parecer jurídico tem parecer jurídico da contratação do Lefosse tem parecer jurídico da contratação do Lefosse anterior ou posterior a contratação houve uma ratificação uma segunda houve uma primeira aprovação em julho e creio que uma segunda aprovação em outubro onde foi feita uma consolidação a primeira aprovação verbal por escrito não, não eu digo a aprovação da diretoria houve uma aprovação da diretoria em julho e depois houve uma uma ratificação dessas aprovações em outubro e nessa e a famosa convalidação não é a convalidação deputado na realidade houve uma nova deliberação mas porque havia outros outros temas e e acabou sendo feito uma ratificação uma ratificação um aditivo ao contrato talvez um aditivo ao contrato não não o aditivo ao contrato foi feito em 2021 não foi feito em 2020 essas duas deliberações que eu estou falando uma é de julho de 2020 e a outra de outubro de 2020 deixa eu tentar entender então o que o senhor está acabando de nos dizer o senhor como diretor jurídico da CEMIG o senhor avocou a competência para emitir pareceres deputada não é uma questão de avocar competência deputada como eu disse eu sou advogado habilitado mas o senhor não é servidor de carreira da CEMIG os pareceres sempre eram feitos pelos servidores de carreira da empresa e essa prática alterou é isso que eu estou questionando então o senhor avocou para si a responsabilidade de emitir pareceres que antes eram feitos por servidores concursados da empresa não eu não avoquei a prática de emitir pareceres os pareceres em sua grande maioria continuam sendo emitidos pelas áreas da minha diretoria e ao final são aprovados por mim porque quem dá a opinião final jurídica para a companhia sou eu porque sou eu o responsável por essa opinião se houver uma opinião errada da CEMIG o conselho de administração vai cobrar o diretor jurídico e não os funcionários de carreira porque eu sou diretor estatutário e tenho essa prerrogativa essa competência e esse dever então eu não avoquei eu simplesmente em determinadas situações pela necessidade de preservar o interesse maior da companhia de evitar prejuízos de tomar decisões que eram necessárias para proteção e preservação dos interesses da empresa eu como subscritor de uma proposta de deliberação a justificativa para a contratação constava do próprio corpo da proposta de deliberação só um senhora me permite deputada um pequeno esclarecimento adicional a norma que a senhora se refere é uma norma da diretoria executiva a norma que exige parecer então a própria diretoria executiva pode em casos excepcionais relevar o cumprimento dessa norma porque é o órgão que aprovou aquela norma então em situações excepcionais se a diretoria aprova uma forma diferente daquela que está prevista na norma é uma norma é uma decisão equivalente a que aprovou a instrução modificando o processo num caso específico isso é absolutamente legítimo e legal bom o senhor já emitiu algum parecer para a contratação por licitação fora do uso de qualquer modalidade de dispensa ou inegibilidade não deputada porque eu não isso a companhia faz centenas talvez milhares de processos licitatórios mas os pareceres para dispensa de licitação esses o senhor se lembra de ter feito como que nós estamos conversando aqui sim esses eu lembro porque eu fiz as manifestações foram minhas eu me recordo delas bem então a minha pergunta inicial era exatamente essa o senhor é responsável pelo jurídico o senhor era sócio do Lefosse até quatro dias antes de ter assumido como diretor do jurídico três meses depois o senhor indicou seu ex-escritório para prestar serviços a CEMIG o senhor negociou valores recebeu a proposta comercial deu o aceite elaborou a justificativa de inegibilidade para convalidar a contratação informal para fazer a convalidação aprovou assinou o contrato atestou que o Lefosse prestou serviços perguntaria ao senhor o senhor não entendeu que havia nenhum conflito de interesses o senhor fez todo o processo do Lefosse sendo que quatro dias antes do senhor iniciar como diretor jurídico da CEMIG o senhor era sócio do Lefosse o senhor não viu essa foi a minha primeira pergunta segunda o senhor não viu problemas em não cumprir as regras internas da CEMIG deputada eu não não sou eu que cumpro ou descumpro regras internas nesse caso a deliberação para a contratação é da diretoria executiva não é uma deliberação minha eu simplesmente fiz conduzir o processo de contratação numa situação volto a repetir grave e que poderia causar um prejuízo à CEMIG adicional ao dinheiro que a CEMIG já perdeu com o investimento que foi feito em Renova no valor de um bilhão e quatrocentos milhões de reais nós tínhamos e ainda temos incidentes de desconsideração de personalidade jurídica ajuizados por credores da Renova querendo alcançar a CEMIG para pagamento de dívidas da Renova então nós tínhamos ali uma situação grave uma situação que exigia uma tomada de decisão rápida e foi isso que eu fiz para preservar o interesse da CEMIG e a contratação rápida era o seu ex-escritório é isso que nós estamos questionando senhor Eduardo exatamente essa vinculação o senhor teve com quem o senhor depois de estar na CEMIG promoveu a indicação toda a formalização e a contratação não teve separação de funções o senhor em nome da diretoria cumpriu todas as etapas em relação ao escritório ao qual até recentemente o senhor era vinculado eu vou mudar para finalizar presidente os meus próximos os meus próximos questionamentos a senhora Ivna de Sá gerente de compras de materiais e serviços nos informou que o procedimento é que esse procedimento foi questionado pela auditoria interna da CEMIG e que o senhor determinou que a norma jurídica do jurídico que regula a contratação deve ser alterada a nova norma que está sendo preparada e que será aprovada pelo senhor é para consolidar esta governança que fica cada vez mais restrita aos diretores da empresa deputada é assim eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta eu vou responder se eu não tiver satisfazendo a senhora por favor me interrompe a questão a questão foi a seguinte durante o depoimento da senhora Ivna ela nos disse que a norma interna da empresa ainda é a de exigir parecer para a contratação e que essa norma estaria sendo revista para novas alterações está em curso essa revisão então ou seja não é a diretoria atual que se adequa às normas da empresa é as normas da empresa que vão ser alteradas pela atual diretoria para se adequar a essa forma de pensar de governança de gestão da empresa que dispensa parecer jurídico ou que é a própria direção que faz todo o processo de contratação indicando escritórios próximos amigos parceiros que é o que nós estamos avaliando aqui na CPI é essa situação que eu estou perguntando ao senhor o senhor está revendo sob o seu comando foi solicitado rever as normas da empresa qual é o parâmetro dessa revisão das normas da empresa para que as normas da empresa se adequem a essa nova forma de gestão completamente restrita aos diretores sem mecanismos de controle sem que a direção de complice consiga e a auditoria consiga impedir que irregularidades no âmbito das normas internas da empresa continuem essa é a minha pergunta deputada acho que agora eu consegui ser mais clara não deputada a senhora tinha sido clara que eu pensei que eu fiquei com receio de não lhe responder adequadamente me desculpe por favor na realidade deputada houve um relatório da auditoria que já foi bastante comentado aqui na CPI em janeiro desse ano apontando não conformidades e pontos de melhoria nos processos de inexigibilidade o que que isso significa em termos de gestão de governança da companhia significa que não foram encontrados não foram encontradas irregularidades ilegalidades ou qualquer tipo de indício de fraude ou de qualquer coisa mais grave porque se houvesse esse se fosse encontrado qualquer desses indícios isso não se tornaria esse relatório teria qual seria o destino desse relatório ele geraria a abertura de uma sindicância para fazer uma investigação para apurar eventuais ilícitos e as respectivas responsabilidades como esse relatório não encontrou ilegalidades não encontrou irregularidades mas apenas não conformidade no procedimento o que que a auditoria faz a auditoria entrega esse relatório para as áreas que foram responsáveis por aqueles pelos trabalhos que a auditoria auditou e é solicitado as áreas que apresentem um plano de ação para corrigir as não conformidades e para implantar os pontos de melhoria eu estou me recordando aqui do depoimento da senhora Ivna o que ela nos trouxe é que não caberia a ela avaliação da legalidade ou da ilegalidade mas as normas internas da empresa estabeleciam regras que não estavam sendo cumpridas naquele momento para finalizar eu tenho aqui nós analisamos deputada a senhora me perdoa eu não tinha acabado de responder eu não tinha acabado de responder eu só fui tomar água porque eu engasguei perfeitamente pode terminar então então só para terminar aqui então quando a quando a auditoria encontra não conformidades e pontos de melhoria a governança da companhia determina que a auditoria encaminha o relatório para as áreas que foram auditadas e essas áreas tem um prazo para apresentar um plano de ação para corrigir essas não conformidades e para implantar os pontos de melhoria então nós estamos falando aqui de de coisas absolutamente irregulares que não observaram um procedimento interno que pode ser que pode ser melhorado então com base nesse nessa demanda da auditoria que esse relatório é apresentado ao conselho de administração juntamente com o plano de ação que ou os planos de ação que as áreas definem no caso da diretoria jurídica como a instrução jurídica 04 é uma instrução da diretoria jurídica embora ela seja aprovada pela diretoria executiva o que nós entendemos foi que era era o momento de nós revermos os termos da J04 porque a J04 repete no seu corpo trechos inteiros da lei 8666 que é uma lei que não é aplicável a CEMIG desde 2018 quando a CEMIG editou o seu regulamento de licitações numa primeira tentativa já de adaptá-lo à lei 13.303 ela fez essa adaptação naquele momento desde esse momento as contratações da CEMIG são regidas exclusivamente pela lei 13.303 e nós temos uma norma interna procedimental que tem trechos e trechos da 8666 reproduzidos numa instrução de procedimento então é mais do que necessário é mais do que imperioso que a gente reveja esta norma para adaptá-la de fato e de direito aos termos da lei 13.303 a lei 13.303 trouxe grandes ela mudou completamente o processo de licitação para as empresas estatais ele não é um processo de licitação hoje comparável ao das entidades da administração pública direta então o que nós precisamos fazer para o bem da companhia para que nós tenhamos a eficiência na gestão da companhia é ter uma norma de contratação que esteja totalmente alinhada com esse com esse novo diploma legal e a nossa norma interna procedimental não está em linha com a lei 13.303 então nós temos um nós temos a lei que nos permite fazer algo e tem uma norma interna que não que cria problemas porque ela está ela está ela reproduz comandos de uma lei que não é aplicada a semig deputada Beatriz para finalização por gentileza só considerando os demais eu quero finalizar presidente fazendo a leitura de um e-mail é dizendo exatamente da prática atual da semig de considerar uma pd substituindo parecer jurídico eu acho que já fiz a leitura desse e-mail aqui ele é do Leandro Correia encaminhado para várias pessoas mas questionando com cópia para várias pessoas mas questionando o Anderson dizendo o seguinte durante minhas férias tivemos uma demanda específica nesse sentido de considerarmos uma pd substituindo um parecer jurídico aqui nós estamos falando de um dos contratos em relação a renova um contrato de mais de um milhão de reais o Eric Gonzalez foi o solicitante na oportunidade o caso foi dado como excepcional e orientado pelo Polat conversei agora com a Fernanda que estava no meu lugar durante as férias e com a Vanelli sobre o caso em epígrafe a conclusão é que não nos foi passado pela diretoria ou pelo diretor vinculado a nós Polat ou Hudson a sinalização de que deveremos aceitar a pd anexa como substituta do parecer e aí no final Leandro pede peça orientação da diretoria de regulação jurídica a respeito a diretoria deliberou aceitarmos a pd anexa como suficientes para suprimir parecer jurídico e convalidação de atos é um contrato relacionado a renova de mais de um milhão de reais que não teve parecer jurídico então por isso as perguntas em relação a essa situação fico por aqui presidente considerando o horário e os demais colegas que também falaram muito obrigado deputada Beatriz Serqueira considerando o regimento da casa eu prorrogo a reunião para no máximo mais duas horas passo a palavra agora ao deputado professor Cleiton para os seus questionamentos mais uma vez obrigado presidente deputados deputada senhor Eduardo doutor Eduardo Soares doutor Marcelo Leonardo todos aqueles que estão presentes presidente eu só quero justificar a minha ausência momentânea dessa CPI porque eu fui inclusive representado presidente numa reunião agora juntamente com o presidente Agostinho Patrus com a ministra Carmen Lúcia para tratar de algo que é tão caro para nós que são as questões relativas a Furnas e Peixoto então fica aqui meu pedido de desculpas por essa ausência mas também o representava como quem foi relator da emenda constitucional e um brilhante relatório diga de passagem eu sei que isso já já foi exaustivamente mencionado aqui mas não tem como nós não voltarmos em algumas questões que nos chamam atenção nessa CPI é inegável doutor Eduardo a sua trajetória como advogado inclusive uma trajetória como advogado muito próximo do presidente da CEMIC como o senhor mesmo mencionou fizeram parte do governo Geraldo Alckmin em 1997 um processo de desestatização da companhia de energia depois tiveram juntos também em outras ocasiões até mesmo sou como membro da Lefosse trabalhando aí para a ISA mas eu queria chamar atenção aqui dessa CPI presidente nobre relator deputado Sábio Souza Cruz de algo que eu mencionei agora mais cedo no outro depoimento nós temos aqui uma ata da 705ª reunião do conselho de administração da CEMIC ela data 19 de março de 2020 às 16 horas o que aconteceu nesse dia nós tivemos ali a destituição dos respectivos diretores Daniel Faria Costa Maurício Fernandes Leonardo Júnior e Luciano de Araújo Ferraz e aí nós temos eleitos nessa tarde do dia 19 de março de 2020 Rafael Falcão Noda que aí eu quero repetir Rafael Falcão Noda sócio do presidente da CEMIC em uma empresa de consultoria deputado Sábio Souza Cruz olha que interessante presidente da CEMIC ele tem uma empresa de consultoria mas ele tem que contratar um coaching para dar consultoria para ele é algo que também nós precisamos compreender é contratado aqui Leonardo Jorge de Magalhães e também nessa tarde da diretoria de regulação jurídica o senhor Eduardo Soares que é o depoente nessa tarde como já está mais do que claro tem uma relação histórica com o atual presidente da CEMIC sobre a contratação doutor Eduardo de Elival Silva Ramos o senhor foi quem recebeu e negociou a proposta técnico comercial com o senhor Elival Ramos para emissão de parecer jurídico sobre recrutamento de pessoas sem concurso para ocupar encargos gerenciais na CEMIC como que se deu a escolha do senhor Elival Ramos o senhor já tinha realizado trabalhos anteriores com o senhor Elival Ramos ele foi uma indicação pessoal do senhor para a CEMIC deputado eu acho que meu tá funcionando desculpa deputado o professor Elival da Silva Ramos que é é um foi procurador geral do estado de São Paulo por 12 anos é professor titular da faculdade de direito Largo de São Francisco na cadeira de direito público e é um profissional que tem um currículo absolutamente invejável o o professor Elival foi consultado por mim para a emissão desse parecer essa era uma demanda da diretoria que pretendia propor ao conselho de administração alterações na forma de nomeação de pessoas para as posições gerenciais da CEMIC superintendente e gerentes então eu de fato procurei o professor Elival da Silva Ramos o consultei sobre a possibilidade de emissão de um parecer e conduzi a contratação do professor Elival para a emissão desse parecer qual qual foi a orientação passada pelo senhor Elival Ramos em seu parecer jurídico acerca de se contratar pessoas sem concurso público para cargos de liderança na CEMIC com quem está esse parecer jurídico por que ele não foi disponibilizado para essa CPI deputado a orientação jurídica a opinião jurídica do professor Elival é de que a CEMIC sim poderia para funções de direção assessoramento chefia funções gerenciais fazer a contratação de profissionais de mercado contanto que reservasse parte desses cargos para empregados de carreira para funcionários de carreira mas o senhor não respondeu minhas outras duas perguntas com quem que está esse parecer jurídico e por que que ele não foi disponibilizado para essa CPI eu eu não tenho certeza se não foi disponibilizado para CPI não não foi nós procuramos eu garanto para o senhor que nós devassamos aí toda a documentação e não se encontra se puder disponibilizar fica aqui o meu pedido ele não se encontra aqui entre os documentos que estão na casa doutor deputado se não foi disponibilizado eu me comprometo com o senhor a fazer a entrega desse parecer independentemente de requerimento esse parecer está na na sede da companhia esse parecer foi levado à diretoria foi levado ao conselho de administração e o conselho de administração da CEMIG em outubro de 2020 fez alteração dessa norma interna que permite a contratação de até 40% das posições gerenciais por profissionais de mercado ficando reservado 60% dessas posições para funcionários para empregados de carreira qual que é o objetivo de trazer esses profissionais de mercado doutor olha deputado o que o que nós pensamos como gestores é que isso traz diversidade para a companhia porque nós teremos gente que vem de fora com experiências diferentes e que somado ao ao pensamento interno as pessoas que estão na CEMIG há muito tempo que isso geraria um círculo virtuoso de novas ideias de novos debates sobre assuntos de interesse da companhia visando o crescimento da companhia e principalmente adaptando a companhia para os desafios que uma empresa do porte da CEMIG tem em função das mudanças brutais e velozes que vem acontecendo no mercado de energia eu cito apenas uma que não está no escopo da sua pergunta mas por exemplo o mercado de distribuição de energia que é a principal atividade da CEMIG e no mercado no qual nós vamos investir nos próximos cinco anos 22 bilhões e meio de reais maior programa de investimentos da história da CEMIG então a área de distribuição da CEMIG vem sendo acossada por novas formas de comercialização de fornecimento de energia a geração distribuída por exemplo que é muito incentivada aqui em Minas Gerais existem incentivos tributários o clima favorece lá no norte de Minas faz muito calor como de resto acho que para o meu gosto faz calor o tempo todo mas o fato é assim nós temos um mercado de energia em transformação novas formas de geração novas formas de acesso ao mercado há uma previsão de que esse mercado vai se tornar praticamente todo ele um mercado livre em poucos anos então nós precisamos ter a CEMIG preparada para esses desafios e na minha opinião deputado nada melhor do que nós termos diversidade de ideias de perfis eu acho que o debate ele só ele só produz bons resultados e a ideia é que a gente tenha esse acréscimo de novas experiências para melhorar o futuro da CEMIG até ia interromper o senhor o senhor me desculpa mas eu vi essa informação esse final de semana desse aporte financeiro que o senhor menciona até 2025 então podemos esquecer privatização da CEMIG é isso? já que vai se fazer todo esse investimento não se fala dentro da companhia mas em privatização porque nós temos aqui doutor inclusive vamos apresentar no âmbito dessa CPI um estudo inclusive uma apresentação que foi feita na companhia cuja prioridade inicial era exatamente processo de privatização minha pergunta é simples não se fala mais em privatizar a CEMIG deputado essa é uma pergunta que eu não posso responder porque a decisão de privatizar não é minha nem da diretoria da CEMIG a decisão de privatizar a companhia é do acionista controlador então eu não tenho a decisão é do povo de Minas Gerais doutor a decisão é do povo de Minas Gerais a decisão passa por uma lei o senhor deve já conhecê-la é aprovada por essa assembleia desde o governador Itamar Franco só que o que nós temos é exatamente a notícia de que tudo estava sendo preparado para isso mas aí o senhor traz agora uma outra notícia porque uma empresa que vai fazer um aporte dessa magnitude ela não está pensando em privatização estou errado? deputado nós como gestores da CEMIG como administradores da CEMIG nós a CEMIG aprovou no início deste ano um planejamento estratégico para os próximos acho que cinco anos nesse planejamento estratégico o que qual é o norte desse planejamento estratégico o norte desse planejamento estratégico é investir nas áreas em que a CEMIG sabe o que fazer em que a CEMIG é boa no que faz e e que são capazes de trazer melhoria para o serviço um bom retorno para os acionistas e principalmente investimentos em Minas Gerais investimentos em Minas Gerais nós essa diretoria essa administração não está propondo comprar participações minoritárias ou mais ou menos majoritárias em investimentos fora do estado de Minas Gerais nós vamos focar em Minas Gerais todo esse investimento será feito em Minas Gerais nós lançaremos em breve dois programas que são de absoluta importância para o estado de Minas que é o Minas Trifásico e o Minas Energia o Minas Trifásico é um programa que pretende converter a rede monofásica da CEMIG que é uma rede de aproximadamente 350 mil quilômetros a rede monofásica o que limita sobremaneira o agronegócio e mesmo os pequenos agricultores então nós vamos converter evidentemente que ao longo dos anos essa rede monofásica numa rede trifásica que vai permitir um crescimento da agricultura no estado de Minas Gerais doutor ainda voltando um pouquinho sobre a questão da da Lefosse não tem como fugir o escritório Lefosse foi contratado pela CEMIG em 2020 por 890 mil é é do conhecimento dessa CPI que a Lefosse iniciou a prestação de serviços jurídicos variados para a diretoria de participações acionárias da CEMIG não só os relativos à Renova esses serviços variados seriam pagos em um novo contrato de espécie guarda-chuva no final de 2020 a CEMIG esteve em vias de formalizar esse novo contrato com a Lefosse no valor de 5,7 milhões por que que a CEMIG abortou essa nova contratação há alguma relação com a instauração do inquérito civil pelo Ministério Público de Minas Gerais que investiga a relação do senhor com esse escritório não não há relação deputado como eu disse nós tínhamos uma perspectiva quando fizemos o processo de seleção de um escritório que foi vencido pelo Lefosse com menor preço e melhor e com mais capacidade técnica nós tínhamos uma perspectiva de trabalho essa perspectiva no início do ano acabou se frustrando ou não sendo exatamente como nós imaginávamos e por isso nós decidimos que vamos rever os termos dessa contratação é uma decisão eminentemente empresarial e do interesse da companhia o senhor não acha que há conflito de interesse da Lefosse que é credor da Renova atuar em favor da SEMIG na recuperação judicial da Renova deputado o nosso advogado na recuperação da Renova é o TWK não é o Lefosse quem nos representa no processo de recuperação judicial é o TWK é o Tomás Bastos Weisberg e Cusveil advogados o Lefosse não nos representa na recuperação judicial da Renova o Lefosse nos assessora na busca de soluções na estruturação jurídica das soluções que foram encontradas pelo nosso assessor financeiro para permitir que nós solucionemos a situação da Renova no que se refere à SEMIG então o Lefosse não não é representante da SEMIG no processo de recuperação judicial da Renova que corre em São Paulo doutor a cláusula 10 do contrato celebrado com Tomás Bastos que o senhor citou agora há pouco Weisberg Kurzweil sociedade de advogados informa que o serviço tivera início em 9 de 6 de 2020 9 de 6 de 2020 a PD que autoriza a contratação desse escritório é datada de 14 de 7 de 2020 como que o senhor explica isso ou seja como os serviços tiveram início antes da autorização da contratação por parte da diretoria executiva da SEMIG inclusive nós temos aqui documentos enviados pela SEMIG que comprovam o que eu estou dizendo deputado como eu já afirmei essas contratações foram feitas em um momento extremamente delicado da nossa relação com os demais acionistas da Renova e mesmo com a administradora judicial da Renova nós tínhamos ali uma situação realmente grave como eu falei que potencialmente poderia levar a SEMIG a experimentar um prejuízo da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais então nós autorizamos que os escritórios começassem o trabalho porque nós tínhamos uma urgência nós tínhamos uma necessidade de nos de nos forrarmos de nos prepararmos com assessores da mais alta qualificação para a defesa dos interesses da SEMIG é essa é essa justificativa deputado nós tínhamos uma necessidade imperiosa nós tínhamos uma perspectiva real da SEMIG vir a ser responsabilizada por um passivo de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais porque já há em andamento já há incidentes de desconsideração da personalidade jurídica da Renova que tem como objetivo cobrar da SEMIG os créditos que os credores que ajuizaram esses incidentes tem contra a Renova então nós tínhamos uma situação de extrema gravidade deputado de extrema gravidade e muito muito iminente tanto que imediatamente após o início dos trabalhos dos escritórios e também do assessor financeiro nós conseguimos estabilizar nossa relação com os demais sócios conseguimos isso muito por conta da extrema capacidade técnica e de trabalho do doutor Ivo Weisberg conseguimos retomar um contato com o juízo da recuperação judicial fizemos o presidente e eu reuniões com o juízo da recuperação judicial reiterando o compromisso da SEMIG de trabalhar pela aprovação de um plano de recuperação judicial que permitisse o seu erguimento da Renova e conseguimos a partir daí vários ganhos no processo como por exemplo creio que em setembro do ano passado por força do trabalho dos nossos assessores a Renova conseguiu obter um empréstimo específico que é um um empréstimo específico para a empresa em recuperação judicial que chama Deep Debitur in Possession que é um é um empréstimo que tem um tratamento especial na recuperação judicial empréstimo esse que foi fundamental para que a Renova pudesse continuar as suas atividades até que o plano de recuperação judicial fosse aprovado o que acabou acontecendo um pouco antes do Natal então isso tudo com grande empenho da SEMIG e com um trabalho muito bem realizado por esses escritórios e pelo nosso assessor financeiro presidente mais três perguntas apenas aqui para encerrar o senhor emitiu o parecer jurídico doutora Sara que nos orienta e nos lembra que o primeiro parecer doutor foi contra a Deep é isso dizendo aqui a doutora doutora pode doutora Sara por favor pode repetir aqui para mim as informações são extremamente relevantes o senhor deu um parecer desconsiderando a Deep havia aqui um parecer de um escritório de advocacia que deu aliás que fez o entendimento que havia um conflito de interesse entre a SEMIG credor e a SEMIG que acionária da Renova então porque entendi ou seja a Deep que o senhor considerou essencial fez com que a SEMIG perdesse garantias é o que está lembrando aqui doutora Sara muito obrigado nossa consultoria está aqui para isso mesmo o que o senhor tem a falar sobre isso não a SEMIG não perdeu garantias com esse com esse empréstimo que houve foi uma renegociação dos termos de vários dos credores porque havia interesse havia necessidade de que a Renova tivesse recursos para continuar suas operações sob pena da Renova falir por falta de recursos financeiros então essa operação o débito impossession o Deep era fundamental para que nós para que a Renova pudesse continuar suas atividades então todo o cenário todo nos fez aprovar o voto do nosso conselheiro na Renova porque o empréstimo foi feito à Renova não foi feito ao a SEMIG e que permitiu que a Renova continuasse suas operações doutor o senhor deve ter visto aqui os depoimentos do senhor Daniel Poliano e do doutor Tiago Lhoa relataram que foram destituídos pelo senhor das suas funções respectivamente de gerente e superintendente na área de jurídica lhe sendo informado que possuíam pontos de vista e visões diferentes do senhor em relação a essa área na SEMIG só pode dar um exemplo de um ponto de vista divergente entre o senhor e os senhores Daniel e Tiago deputado deputado na realidade a substituição dos desses empregados que o senhor menciona ela se deu por uma por uma razão que foi a minha decisão pessoal de escolher as pessoas com quem eu iria trabalhar as funções de superintendência e gerência são funções de confiança que elas são passíveis de nomeação e de instituição ad nutum ou sem necessidade de justificar o que eu posso dizer é que nós aprovamos um planejamento estratégico no início do ano e evidentemente que a área jurídica também tem as suas as suas contribuições a dar nesse planejamento estratégico embora a diretoria jurídica seja uma área corporativa uma área de apoio nós assumimos os compromissos com a companhia nesse planejamento estratégico e na minha avaliação o doutor Daniel e o doutor Tiago embora sejam profissionais de reconhecida competência não tinham o perfil adequado para atender essas novas demandas que se colocaram em função do planejamento estratégico aprovado pela companhia parece que doutor com todo respeito pelo que a gente vê parece que todo mundo que é servidor de carreira da CEMIG aos olhos dessa diretoria não tinha perfil adequado para trabalhar é destituição de superintendentes de gerentes que a gente escuta que o tempo todo é desses servidores de carreira que eu queria inclusive aqui doutor Eduardo com todo respeito o senhor trabalhou nesse mercado trabalha nesse mercado há muito tempo mas a gente sabe que servidores de carreira da CEMIG estão entre os melhores os melhores do país é o que a gente escuta é e nós vamos discutir isso ainda no âmbito dessa CPI é que toda essa estratégia é o que se chama estratégia para quebrar o telhado de vidro de quem tem uma relação identitária com a companhia para serem esses substituídos por pessoas que não possuem os mesmos vínculos não dá para a gente compreender aqui como dois juristas de carreira da CEMIG foram substituídos com com essa com esse discurso até consigo compreender entender a sua colocação mas o que a gente não consegue entender é o desprezo a essas figuras históricas servidores de carreira motivados por um vínculo institucional e uma coisa muito importante para nós aqui doutor mineiros mineiros porque aqui como mineiros nós estamos para defender os interesses da companhia com relação ao senhor Carlos Henrique Cordeiro Finrout não é assim não sei se é assim que fala o sobrenome que também era subordinado ao senhor qual que foi o motivo da destituição dele do cargo de gerente de direitos societários de governança o superintendente Eric Gonzalez concordou com a destituição do senhor Carlos ou foi uma decisão tomada unicamente pelo senhor deputado a decisão de nomear e destituir gerentes e superintendentes é uma decisão da diretoria por proposta do diretor da área a proposta de destituição da função de liderança do Carlos Finrout foi partiu de mim é uma decisão minha a destituição do senhor deputado o senhor me permite desculpa interrompê-lo eu sei que o senhor falou essa coisa dos mineiros eu sinceramente não gostaria de entrar nesse debate mas apenas para esclarecer tanto a pessoa que substituiu o doutor Tiago quanto o que substituiu o Daniel os dois são mineiros inclusive o gerente é funcionário de carreira com 35 anos de carreira na CEMIG deputado professor Cleito pediria encaminhar para suas conclusões diante de outros oradores ainda escritos claro claro presidente última pergunta então como se deu a escolha do senhor Henrique Mota Pinto para superintendente de jurídico corporativo da CEMIG ele passou por algum processo de seleção quantos candidatos disputaram com o senhor Henrique a posição de superintendente de jurídico corporativo olha deputado o doutor Henrique que é mineiro de Itajubá passou por um processo de assessment com a Corn Ferry que é a empresa de head hunter que foi contratada para essa finalidade teve uma avaliação muito positiva muito boa doutor Henrique é um acadêmico com foco em empresas estatais tem passagem pelo setor público no estado de São Paulo trabalhou com o professor Carlos Aris Sundefeld que é um dos grandes administrativistas brasileiros e foi selecionado pelas suas qualidades presidente eram essas as perguntas agradeço a participação até o momento deputado professor Cleiton passo a palavra agora ao deputado Zé Guilherme para sua participação obrigado senhor senhor presidente complementando o doutor Eduardo Soares doutor Marcelo Leonardo aqui presente doutor Eduardo quais providências foram tomadas pela diretoria da CEMIG assim que a companhia recebeu o ofício do Ministério Público de Minas Gerais com requisição de informações sobre denúncias de corrupção favorecimentos e desvio de materiais na área de suprimentos da companhia liderada pelo senhor Paulo Vanelli deputado tão logo nós recebemos esse ofício com essas denúncias graves nós conversamos na diretoria com o diretor de compliance com o diretor presidente com o diretor de suprimentos que na época respondia pela diretoria que era o diretor de gestão de pessoas e decidimos que seria necessário fazer uma investigação corporativa independente na CEMIG em relação a essas denúncias e porque a necessidade dessa investigação corporativa a CEMIG tem uma uma autodenúncia em tramitação no departamento de justiça norte-americano desde 2019 em função da operação o vento levou que é uma operação relacionada a irregularidades que teriam ocorrido na renova o que que significa esse esse acordo de cooperação essa autodenúncia que nós fizemos para o DOJ significa que nós nos comprometemos a cooperar com as autoridades americanas tanto o DOJ quanto a SEC que é a Comissão de Valores Imobiliários americana para apuração de denúncias de corrupção aqui um pequeno parênteses o departamento de justiça ele tem um foco mais relacionado a eventual desvio de dinheiro para campanhas políticas e a SEC tem uma preocupação mais voltada para possível inconsistência das demonstrações financeiras o que pode levar a necessidade de ajustes nas demonstrações e acabar prejudicando os acionistas então nós tínhamos um acordo um acordo de cooperação com a SEC e com o DOJ desde 2019 quando nós recebemos essa denúncia do Ministério Público de casos de corrupção na área de suprimentos liderada pelo senhor Paulo Vanelli eu imediatamente entrei em contato com os nossos advogados americanos que fazem a intermediação a interação com o DOJ e com a SEC são eles que fazem reuniões frequentes com essas autoridades para informar quantas andam aqui o nosso cumprimento dos compromissos que nós vamos assumindo com essas autoridades indaguei do nosso advogado americano se nós tínhamos que levar essa denúncia ao conhecimento da SEC e do DOJ e eles me responderam que sim que era uma denúncia de corrupção e que era importante que a CEMIG tivesse a iniciativa de informar antes que as autoridades soubessem pela imprensa ou por terceiros o que poderia ser visto como um comportamento um comportamento não não correto da CEMIG em relação às autoridades então em função disso uma investigação forense que tem que atender tanto a nossa legislação quanto a atender a legislação externa porque nós estamos submetidos às normas de mercado de capitais americana e às normas anticorrupção americanas nós temos que fazer uma investigação corporativa que atenda a todos esses requisitos então qual é a primeira providência que se toma quando se tem uma denúncia dessa e há necessidade de se fazer uma investigação corporativa nós temos que preservar os dados que serão investigados então a primeira providência que nós tomamos foi fazer a contratação da CRO para que a CRO pudesse preservar as informações pudesse coletar essas informações e preservá-las porque a preservação de informações é de absoluta importância e é crucial para o sucesso da investigação então basicamente foi isso que foi feito nesse primeiro momento diante disso que o senhor explanou doutor Eduardo a CEMIG tem ações na bolsa de Nova York Madrid e São Paulo e ela é obrigada a cumprir esses quesitos que o senhor acabou de explicar é isso? sim deputado nós temos além das normas anticorrupção do Brasil do nosso código de conduta de ética e conduta além do FCPA que é a lei norte-americana de corrupção as normas da comissão de valores imobiliários tanto americana quanto brasileira nós temos obrigação como administradores de preservar os interesses da empresa então diante de uma denúncia de tamanha seriedade nós tínhamos que tomar as decisões necessárias para atender a todo esse complexo de legislações e também atender as normas da lei societária que nos obrigam a cumprir com determinados deveres para a companhia um deles é o de investigar e preservar os interesses da empresa de mal feitos ok se as pessoas objeto das alegações não tivessem sido afastadas teria havido alguma consequência para a empresa sim o que que acontece deputado só pra eu vou ter que me estender só um pouquinho a CEMIG está sujeita além desses outros dessas outras normas que eu mencionei a CEMIG por ser uma companhia listada em Nova York ela se sujeita a lei Sarbanes-Oxley que é uma lei do início desse século que foi que foi publicada foi editada nos Estados Unidos em função daqueles escândalos principalmente da Enron da MCI Worldcon daqueles escândalos de balanço daquela coisa então essa lei traz uma pesada normativa sobre a preparação das demonstrações financeiras das companhias que se sujeitam a essa lei então a CEMIG tem tem um assim um grupo de funcionários que cuida apenas do cumprimento dessas obrigações e as nossas demonstrações financeiras elas são auditadas por um auditor externo esse auditor externo ele verifica a cadeia de informações que e de preservação dessas informações que é utilizada para que ele confirme os nossos registros contábeis então se nessa cadeia nessa linha de 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 formação da informação de construção da demonstração financeira nós tivermos funcionários que são suspeitos de corrupção o auditor externo pode não aceitar as certificações que cada gestor da CEMIG tem que fazer que está envolvido na elaboração das demonstrações financeiras o auditor externo pode não aceitar as informações que são apresentadas a ele e pode no limite não emitir parecer eu cito dois exemplos a Petrobras e a Eletrobras ficaram meses sem apresentar demonstrações financeiras por quê? porque os auditores se recusaram a aceitar as certificações dos gestores dessas empresas em relação a autenticidade das demonstrações financeiras então assim objetivamente nós se não afastássemos esses funcionários nós poderíamos chegar no limite a não ter um parecer dos auditores independentes sobre as nossas demonstrações financeiras e foi solicitado a eles quando do afastamento que entregassem na realidade devolvessem seus celulares laptops de trabalho para a CEMIG sim em que condições esses equipamentos foram devolvidos? no caso de três dos seis funcionários que foram afastados em razão dessa investigação os três eles eu vou falar uma palavra feia mas resetaram o celular formataram o celular tiraram todas as informações o celular fica como se ele tivesse saído da fábrica e o senhor Paulo Vanelli ele danificou o HD do notebook de serviço que ele tinha ele pelo que tudo indica ele pegou uma chave de fenda e rasgou o HD então ele inutilizou completamente o equipamento e é um equipamento que eu não tenho conhecimento técnico mas que dificilmente nós vamos conseguir obter dados para a investigação Presidente pela ordem qual que é a relação disso com a CPI com o que a gente está investigando Deputado professor Cleiton nós temos a prerrogativa de investigarmos irregularidades na CEMIG de 2019 para cá incluindo contratos de dispensa de licitação uma série de questões assim se o deputado Zé Guilherme acha por bem trazer essas informações vamos dar a ele a condição e levarmos adiante Obrigado Sr. Presidente os fatos foram depois de 2019 isso que eu estou perguntando depois de 2019 Deputado Zé Guilherme eu poderia solicitar uma coisa ao depoente pois não se o senhor me permite pois não professor então já que e respeitando o que o senhor considera relevante será que nós poderíamos nessa CPI ter acesso a troca de e-mails com os advogados americanos entre a diretoria jurídica e os advogados americanos eu deputado eu não troquei e-mails eu conversei pessoalmente conversei diretamente com os nossos advogados e depois a partir dessa conversa nós iniciamos um procedimento de trabalho para estruturar uma governança de investigação que fosse condizente com a gravidade das denúncias e com a observância das dos das normas dos requisitos para que essa investigação seja considerada sólida aceitável para todas as autoridades só um detalhe também desculpa deputado me permite nós também imediatamente após o recebimento dessas denúncias nós fomos ao Ministério Público aqui de Minas Gerais nos encontramos com o Procurador-Geral levamos a ele a nossa a nossa preocupação com a gravidade das denúncias que haviam chegado a CEMIG pelos ofícios do Ministério Público e nos comprometemos naquele primeiro momento a cooperar com o Ministério Público nas investigações então desde do início desse processo nós temos cooperado com o Ministério Público nessas investigações temos repassado ao Ministério Público todas as informações sobre a investigação que é uma investigação sigilosa tanto no âmbito da CEMIG quanto no âmbito do Ministério Público para que a gente possa preservar o processo de investigação então o que eu diria deputado é que a nossa preocupação foi fazer um processo correto de investigação uma investigação independente acreditada e que pudesse ser entregue tanto as autoridades americanas quanto ao Ministério Público se houver responsabilidades que tem que ser cobradas que a nossa investigação sirva para isso doutor Eduardo qual a relevância dos serviços de investigação forense para o resguardo dos interesses da CEMIG em casos de suspeita de corrupção eu acho que eu já respondi um pouco deputado Zé Guilherme mas é isso essas investigações elas são elas são muito muito assim penosas para a companhia você tem que dedicar muito tempo a isso muita atenção mas infelizmente a corrupção tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas de economia mista é um fato da vida a gente não pode ignorar e o que hoje existe é uma legislação tanto no nível nacional quanto no nível internacional que faz com que as companhias se valham de todos os recursos primeiro para evitar essas situações de casos de corrupção e segundo se houver primeiro que ela disponha de canais de denúncia que sejam absolutamente anônimos que nenhum denunciante tenha que se identificar que esse canal de denúncias seja totalmente independente da administração para que haja realmente liberdade de investigação para que haja possibilidade de investigação para que esses fatos sejam devidamente apurados então só que a investigação forense ela se faz necessária quando a gente tem uma situação em que a denúncia tem uma amplitude e uma gravidade muito grande então o que nós fizemos nesse primeiro momento foi preservar as informações das pessoas que eram apontadas como como envolvidas nesses casos recolher essas informações para então depois iniciar o trabalho de processamento e análise dessas informações o que a gente espera concluir o mais rápido possível mas essas investigações elas acabam demorando por conta do volume de documentos que é revisto tem uma série de fatos mas nós temos trabalhado bastante com os nossos investigadores independentes para que a gente tenha resultados o mais rápido possível ok todos já estão caminhando para o final senhor presidente doutor Eduardo por que o escritório de advocacia recebeu a proposta da CRO houve uma proposta anterior da CRO para a CEMIG e depois para o escritório de advocacia se sim por que deputado isso é uma outra questão importante nós solicitamos proposta para a CRO a CRO a CRO nos mandou proposta depois nós solicitamos uma segunda proposta quando chegou um segundo ofício do Ministério Público acho que quatro ou cinco dias depois do primeiro também nos requisitando informações sobre o caso Toshiba que é um caso antigo e que já deu muito o que falar mas o Ministério Público também nos solicitou informações porque havia lá um expediente no MP sobre esse assunto então e ao final nós tínhamos nós autorizamos a CRO a iniciar os trabalhos com esse objetivo de preservar as informações da investigação e quando nós definimos o escritório que iria fazer o trabalho com a CRO nós a CRO mandou uma nova proposta para o escritório escritório Sampaio Ferraz e por que isso isso é uma questão de proteção da CEMIG porque na legislação americana assim como aqui no Brasil eu estou depondo aqui sob a reserva de não revelar dados sigilosos que eu tenha obtido no exercício da minha função de advogado nos Estados Unidos existe esse privilégio da relação cliente-advogado e ele é um privilégio absoluto então para que a investigação seja preservada e que a gente tenha a possibilidade de com os nossos advogados definir o que nós vamos entregar de documentos existe para a proteção desse privilégio da relação cliente-advogado eu não tenho esse privilégio com a CRO a CRO tem obrigação de confidencialidade comigo tudo mas sob o ponto de vista da legislação americana só o trabalho feito por advogado é que tem esse privilégio então quando a CRO direciona uma proposta para o Sampaio Ferraz isso é para preservar o privilégio da relação cliente-advogado que nós temos que ter perante as autoridades americanas é único exclusivamente por essa razão a CRO já tinha tido o nosso aceite na proposta nós já tínhamos autorizado o início dos trabalhos por conta da urgência e da necessidade de preservar as informações direcionar a proposta ao Sampaio Ferraz significa apenas fazer com que as informações da investigação estejam protegidas pelo sigilo da relação cliente-advogado última questão sobre a IBM considerando que a lei das estatais é nova para todos nós inclusive para todos os membros da CPI estamos ainda nos familiarizando difícil hein com suas inovações o senhor pode nos explicar o que é a parceria estratégica firmada com a IBM com base na lei 13.303 posso deputado na realidade a parceria estratégica tecnológica e operacional com o acordo estratégico tecnológico e operacional com a IBM ele foi essa parceria foi firmada baseado numa figura nova que foi trazida ao mundo jurídico pela lei 13.303 que é a oportunidade de negócio a oportunidade de negócio de forma bem resumida é a possibilidade que uma empresa estatal tem de em determinadas situações estabelecer parcerias associações ou mesmo sociedades com parceiros privados para o aproveitamento de oportunidades de negócio devidamente especificadas e com um parceiro pelas características levando em consideração as características peculiares desse parceiro é o que está na lei mais ou menos então esse tipo de parceria realmente é uma coisa nova e aqui eu quero fazer uma observação a CEMIG neste caso é pioneira é inovadora que é da tradição da história dessa companhia nós inovamos no processo de contratação aproveitando uma franquia legal que é a oportunidade de negócio não é inexigibilidade de licitação a licitação no caso da oportunidade de negócio é uma licitação dispensada também não é um caso de dispensa de licitação a lei nos autoriza nos dispensa a dispensa é legal então a CEMIG inovou ao buscar essa parceria por uma necessidade empresarial nós tínhamos 14 contratos para fazer o nosso atendimento ao cliente nós tínhamos uma necessidade de modernizar o nosso desculpe o atendimento ao cliente e procuramos então buscar no mercado empresas que pudessem fazer essa parceria tecnológica estratégica operacional com a CEMIG com base numa decisão da diretoria de que nós precisávamos em função até da pandemia que acarretou grandes problemas do nosso atendimento e em função do olhando para o futuro a diretoria decidiu que iria buscar uma mudança no modelo de atendimento que é esse modelo de atendimento chamado de Omnichannel que nada mais é do que integrar numa mesma plataforma todos os canais de atendimento whatsapp sms site call center agência tudo então você integra tudo numa plataforma e evidentemente com o uso de muita tecnologia esse atendimento passa a ser feito de forma mais integrada e também com uma vantagem de custo porque a parceira no caso a IBM só recebe com a resolução do problema não é o caso do nosso atendimento de hora logada que se eu ligo e não consigo resolver e fico 15 minutos no telefone o prestador de serviço recebe por aqueles 15 minutos aí eu mando um e-mail ou vou na agência em cada canal que eu for eu vou pagando independentemente do resultado então no caso da IBM de fato é um contrato de uma magnitude considerável um contrato de 10 anos de 1 bilhão e 100 milhões de reais mas se a CEMIG mantivesse os 14 contratos o modelo de atendimento não vou falar em contratos mas o modelo de atendimento que ela tinha até a celebração da parceria com a IBM o custo desse atendimento era de 1 bilhão 588 milhões nos 10 anos o contrato com a IBM é um contrato de pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais isso representa uma economia de 455 milhões de reais que a CEMIG vai fazer nos próximos 10 anos o senhor não concorda que poderíamos ter uma economia ainda maior se tivéssemos tido uma concorrência deputado Cássio a sua pergunta é muito boa porque na verdade nós fizemos dois PMIs em que o não foi uma licitação o título o PMI é um procedimento previsto na lei 13.303 porque a contratação da IBM foi uma dispensa de licitação não deputado assim nós fomos ao mercado fizemos dois PMIs e pedimos olha queremos implantar uma plataforma de atendimento omni channel o que vocês tem a nos oferecer esse é o objetivo do PMI então nós fomos ao mercado e não tivemos sucesso nesses dois PMIs não houve nenhuma das empresas parece que a divulgação me perdoe a interrupção me parece que a divulgação não foi ampla porque a própria aldac que venceu uma licitação do serviço de call center anterior presta o serviço de omni channel e ela não tomou conhecimento dessa forma de contratação isso é mentira isso é mentira o representante legal da aldac mentiu nesta cpi porque o senhor marco aurélio que era o gestor do futuro contrato seria celebrado com a cmi ele recebeu todos os e-mails interagiu com a nossa área é importante o senhor disponibilizar também essas informações porque o que nós queremos nessa cpi é exatamente desvendar mentiras seja de quem for não tem problema de quem seja nós queremos desvendar mentiras e aqui infelizmente nós estamos percebendo que muitas delas está está chegando de forma até audaciosa por parte de certos depoentes para que tumultuem um pouco o caráter e o objetivo dessa cpi então eu posso concluir claro com certeza então eu volto a dizer o representante legal da aldac mentiu nesta cpi porque eles receberam todos os e-mails relativos ao pmi pelo menos ao primeiro pmi o segundo eu não tenho certeza deputado ao final desses dois pmi um em junho e um em agosto de 2020 nós consultamos seis empresas seis empresas a Capgemini a Deloitte a Stefanini a Accenture a IBM e eu não consigo lembrar a última o senhor me desculpe consultamos essas seis empresas com o mesmo propósito que nos motivou a fazer o pmi então olha queremos implantar um modelo de atendimento omnichannel um atendimento integrado com uso intenso de tecnologia de inteligência artificial de conhecimento de atendimento cognitivo então conversamos com essas seis empresas destas seis depois das primeiras interações nós chegamos a IBM e a Stefanini Stefanini é uma multinacional brasileira que opera no setor de tecnologia é uma empresa de primeira linha bom chegamos aos dois a partir desse momento nós iniciamos um grupo multidisciplinar da companhia das áreas de distribuição de suprimentos de gestão de pessoas de tecnologia da informação do jurídico iniciamos um processo de de aprofundamento das discussões com essas duas com essas duas empresas e aí eu confesso que eu posso não saber os detalhes mínimos mas houve uma grande interação dessas desse grupo multidisciplinar com as duas empresas inclusive com provas de conceito que é basicamente verificar como funciona a tecnologia que está sendo oferecida entrevistas com os clientes tanto da IBM quanto da Stefanini e ao final desse processo comparando as duas propostas de implantação desse modelo de atendimento a CEMIG entendeu que a proposta da IBM era a melhor proposta então houve um processo competitivo antes que nós nos definíssemos pelo parceiro doutor Eduardo vocês consideraram que a proposta da IBM era uma proposta de oportunidades de negócio por isso ela foi inexigível então toda essa decoração feita ela não é tão bem quanto o senhor está dizendo vocês fizeram uma inexigibilidade de licitação vocês consideraram uma oportunidade de negócio e essa foi a justificativa pela contratação da IBM por um bilhão e cem que conforme dados trazidos pelo senhor os mesmos 14 contratos para fazer o serviço custariam um bilhão e quinhentos mas eu reforço se tivesse sido feito um processo licitatório porque isso não era urgente não isso não enquadra na urgência de uma contratação por inexigibilidade para que justificasse essa pressa essa vontade rápida de se fazer curiosamente uma das empresas subcontratadas quarteirizada pela IBM foi a empresa que perdeu a licitação um ano antes que nunca foi chamada pela CEMIG para começar a prestação de serviço aí justificativas de pandemia justificativas outras seja quais forem aqui que nós já ouvimos tantas mas a verdade é sempre tem uma justificativa de convalidação de superação dos problemas então infelizmente o senhor me perdoe mas o senhor está querendo dar legalidade dar um ar de que não há nada errado em um contrato de um bilhão e cem milhões de reais em dez anos nós ouvimos há pouco aqui o diretor adjunto de compliance que conhecia uma informação de que o celular de um dos servidores foi danificado mas não conhecia o contrato por inexigibilidade com uma empresa no valor de um bilhão e cem milhões de reais então me desculpe essa essa forma simplista ao colocar as questões aqui não cola simplesmente nós vamos é óbvio que nos debruçar diante dos documentos diante das provas diante dos depoimentos de todos mas não é simples assim né doutor Eduardo deputado se o senhor me permite claro com todo respeito eu assim eu sou obrigado a discordar do senhor fique à vontade aqui nós estamos exatamente para as discórdias respeitosamente com certeza deputado nós não contratamos a IBM por inexigibilidade se o senhor pegar a lei 13.303 a oportunidade de negócio ela vem definida no artigo 28 parágrafos 3º e inciso 2 houve um pregão não esse tipo de serviço não se contrata por pregão deputado nós contratamos um modelo de atendimento uma livre concorrência deputado eu acabei de expor nós fizemos um processo de consulta ao mercado procuramos empresas que pudessem nos atender e recebemos apenas duas quer dizer tivemos duas duas empresas que se mostraram capazes de capazes de de nos entregar o modelo de atendimento que a companhia decidiu ter então nós fizemos nós temos um caso o artigo 28 diz que é dispensada a licitação nas seguintes hipóteses uma delas é no aproveitamento de uma oportunidade de negócio que tem descrição legal e isso está antes na lei topologicamente antes do artigo 30 que trata das inexigibilidades então a oportunidade de negócio é uma figura jurídica que não se confunde com uma inexigibilidade então por isso que eu respeitosamente discordo eu estou aqui com a li e o assessorio trazendo aqui e vamos lá no artigo 28 parágrafo 3º inciso 2º nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares vinculada a oportunidade de negócio definidas específicas justificada a inviabilidade de procedimento competitivo então mais uma vez eu continuo discordando do senhor pela ordem deputada Beatriz Serqueira só para eu não perder a oportunidade de fazer o questionamento a UDAC foi convidada a apresentar uma proposta nessa oportunidade de negócios assim como a IBM foi sim ou não não eu me lembro e não não foi pela ordem presidente deixa a deputada Beatriz concluir era essa questão deputado José Guilherme nós estamos entrando na sua fala na sua participação mas é pela oportunidade presidente a vontade a vontade era essa questão presidente porque os nossos questionamentos foram nesse sentido de que o contrato da IBM aconteceu de uma forma que não houve a oportunidade de concorrência de um valor de tão elevado como um bilhão e quando a vencedora da licitação não teve autorização para iniciar o seu trabalho e foi depois substituída por essa oportunidade de negócios então nós queríamos entender melhor a UDAC não foi convidada mesmo informando a essa CPI que tinha condições de ofertar o mesmo que a IBM ofertava ela não foi convidada pela CEMIG a apresentar uma proposta da mesma forma que a IBM foi pela ordem deputado professor Cleiton exatamente para confirmar o que acabou de dizer a deputada Beatriz Serqueira ao DAC ela falou aqui que poderia fazer o mesmo tipo de serviço não tinha nenhum PMI apenas consultas públicas então muito estranha a colocação do doutor Eduardo com todo respeito porque se não foi feita a PMI claro que não vai aparecer interessado não deram a mínima publicidade presidente outra coisa em pesquisas feitas aí dentro do que o senhor disse presidente pesquisas feitas na doutrina jurídica nós encontramos entendimento diverso do que está sendo utilizado pela CEMIG quanto ao artigo 28 citado aqui da lei 13303 essa previsão ela está mais relacionada a possibilidade de empresas públicas e sociedade de economia mista formarem parcerias para atuação no mercado privado no mercado privado ou seja mais uma prova de que uma empresa pública está sendo tratada como se fosse um jardim particular de um grupo jardim particular de um grupo presidente ou seja diz respeito a seleção de parceiros para empreendimentos associativos com a conjugação de esforços recursos e capacitações o contrato celebrado entre CEMIG e IBM é unicamente de prestação de serviços a IBM presta um serviço e a CEMIG paga por isso não há nenhum empreendimento associativo entre CEMIG e IBM a CEMIG se limita a justificar que a oferirá ganhos de eficiência operacional com o contrato mas isso não caracteriza uma associação parceira para atuação no mercado privado ou seja não nos convence presidente obrigado professor Clayton só acrescentar uma dúvida desculpa deputado obrigado viu pela gentileza sempre vamos aqui para esclarecer a lei 13303 já estava em vigor quando a CEMIG optou por fazer uma licitação que finalmente foi ganha pela UDAC já estava já estava o senhor acha razoável depois de fazer uma licitação se eu imaginar uma oportunidade de negócio e incluir no negócio algo que já tinha sido objeto de licitação o que que impede agora a CEMIG fazer uma oportunidade de negócio eu vou juntar o call center com o atendimento presencial e agora com a locação de automóvel e quem sabe ela localiza assume tudo e pega o contrato da IBM é uma outra oportunidade de negócio como é que o senhor inclui na oportunidade de negócio uma um serviço que já tinha um processo citatório com um ganhador que oportunidade é essa? oportunidade de negócio para quem cara pálida? para quem? a UDAC o seu antecessor aqui disse que foi consultado sobre a possibilidade de ceder uma sala na CEMIG para o dono da AIC da UDAC acho que não tem alguma relação essas coisas? o senhor acha que é uma coisa assim mais cândida mais pacífica todo mundo aqui com cara de paisagem o senhor vai dizer assim não de uma hora para outra surgiu uma oportunidade de negócio não teve nenhum regramento novo que aconteceu depois da da licitação não, não mas eu tive uma ideia tive uma ideia que é uma boa oportunidade de negócio eu não vou entregar para quem ganhou a licitação esse serviço vou incluir nesse pacote aqui e aqui nós vamos entregar e aqui ó senão vai ter prejuízo não porque a IBM vai te subcontratar olha quando é que para essa oportunidade de negócio? já pensou em incluir o serviço de locação de automóvel também? quem sabe isso aí pode se interessar e aí tem gente que tem relação também boa com o governo que pode assumir um projeto em vez de um bilhão e cem quem sabe dois bilhões quando é que para? que oportunidade é essa? se um serviço já estava licitado com uma empresa que tinha ganho de serviço? deputado como eu disse nós a diretoria da companhia motivada pelo trabalho tanto do diretor de distribuição quanto pelo diretor de TI no início da pandemia nos meses seguintes nós tínhamos uma carência muito grande no nosso atendimento nós recebemos eu me reuni com os PROCONs com o Ministério Público que atua no PROCON sempre com reclamações sobre a qualidade do atendimento da CEMIG por conta da pandemia a pandemia trouxe aí trouxe de sabores para todo mundo eu creio que o que eu estou afirmando de uma forma uma suposição minha é que isso motivou a diretoria de tecnologia da informação e a diretoria de distribuição a buscar uma alternativa aproveitar aquele momento e verificar se nós podíamos dar um salto no nosso atendimento ao cliente esse é o objetivo da oportunidade de negócio a oportunidade de negócio é esta é fazer com que a CEMIG é uma oportunidade de negócio melhor ainda para a IC para a IC é uma boa oportunidade de negócio para ela a IC era contratada da CEMIG isso e perdeu a licitação a IC tinha um contrato com a CEMIG até 28 de fevereiro de 2021 e esse contrato foi encerrado isso em relação ao DAC deputado o que que acontece como eu falei o nosso o modelo de atendimento que foi desenhado e que a CEMIG resolveu adotar e volto aqui a dizer o modelo inovador de atendimento para empresas do setor elétrico muito inovador eu falei assim eu já tinha ouvido falar em ganhou mas não levou agora perdeu e levou é a inovação que esse caso traz essa é a grande inovação a IC a senhora perdeu mas ganhou mas vai levar a si mesmo eu vou pedir a compreensão de todos nós estamos com pouco tempo para concluir e finalizar a reunião eu vou pedir para que o deputado Zé Guilherme conclua porque nós temos a outra fase ainda e agradecendo a participação já porque realmente são assuntos muito importantes para esclarecimentos desta comissão isso mesmo presidente parabenizando pela sua conduta é isso mesmo eu disse um pouco mais cedo aqui é o parlamento cada um tem a sua visão cada um expressa e o que o senhor acabou dizendo anteriormente nós estamos aqui para saber a verdade procurar a verdade no caso específico da UDAC que o presidente da UDAC esteve aqui eu fiz uma pergunta por mais de quatro vezes ele disse que não tinha participado eu até pedi um requerimento para que a CEMIG nos envie os documentos porque baseado nos documentos a gente chega a uma conclusão mais segura agradecendo demais a sua atenção senhor presidente aos colegas que participaram muito obrigado eu que agradeço deputado Zé Guilherme encerrando esta fase eu agradeço também a participação disposição em vir do doutor Eduardo Soares diretor de regulação e jurídico da CEMIG bem como do seu advogado doutor Marcelo Leonardo suspendo por um minuto para desfazer a bancada e retomarmos sobre a mesa requerimento de comissão número 10.222 de autoria da deputada Beatriz Sequeira deputado doutora Elita Queen deputado professor Clayton e deputado Sávio Souza Cruz deputados e deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais com base no artigo 113 do regimento interno e do artigo 2º da lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 seja encaminhada a requisição ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais para apresentação no prazo de 5 dias úteis de cópia dos registros manuais e os gravados no sistema de entrada e saída de pessoas e os formulários de autorização de entrada de pessoas após o expediente do dia 3 de dezembro de 2020 até o início do expediente do dia seguinte este é o requerimento que colocam em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento de comissão número 10.223 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Sequeira deputada doutora Elita Queen deputado professor Clayton e do deputado Sávio Souza Cruz a deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a requisição ao diretor presidente da CEMIG para apresentação no prazo de cinco dias úteis de cópia dos registros de quem acessou os computadores do senhor Daniel Poliano Godoy e de Tiago Lua Barbosa e dos arquivos e programas que foram acessados após o expediente do dia 3 de dezembro de 2020 até o início do expediente do dia seguinte é o requerimento que coloco em votação no momento os deputados que o aprovam e a deputada que o aprova permaneça como se encontram está aprovado requerimento de comissão número 10.213 de autoria da deputada Beatriz Sequeira deputada doutora Elita Arquínio deputado professor Clayton deputado Sávio Sousa Cruz deputados deputados que se subscrevem requer seja encaminhada requisição ao diretor presidente da CEMIG para apresentação no prazo de cinco dias úteis de cópia das instruções jurídicas para contratação por inexigibilidade e convalidação vigentes entre 2019 até o momento em votação requerimento os deputados e a deputada que o aprova permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão número 10.226 de 2021 de autoria do deputado professor Clayton deputado doutor Elita Arquínio deputado Sábio Sousa Cruz deputada Beatriz Serqueira deputados que se subscrevem requer seja requisitado ao diretor presidente da CEMIG o encaminhamento de cópias de todos os relatórios de auditoria elaborados pela diretoria de junta de compliance riscos corporativos e controles internos da companhia de 2019 até a presente data que tenham identificado irregularidades ou não conformidades em procedimentos de contratações diretas de serviços de consultoria e assessoramento técnico tanto pela CEMIG como pelas suas subsidiárias é o requerimento que coloque em votação no momento em votação requerimento os deputados que aprovam permanência como se encontram aprovado requerimento em comissão número 10.227 de autoria do deputado Zé Guilherme deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja requisitado ao diretor presidente da companhia energética do estado de Minas Gerais o encaminhamento no prazo de cinco dias de cópias de todos os documentos relacionados ao termo de sessão do laboratório de ensaios de alta tensão e do laboratório de inspeção e tecnologia de material do barreiro é incomodado pelo prazo de 15 anos autorizado pela proposta de deliberação número 046 de 2020 requer-se ainda que as cópias sejam fornecidas por meio de arquivo digital em formato pdf e pesquisável é o requerimento que coloco em votação neste momento em votação requerimento os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento de autoria do deputado Zé Guilherme de número 10.228 de 2021 o deputado que subscreve requer seja requisitado ao diretor presidente da companhia energética do estado do estado de minas gerais cópia dos seguintes processos licitatórios e inexigibilidades de licitação no prazo de 5 dias pregão 530 traço g12924 e 530 traço g13245 firmado com as empresas Brascooper cbc brasileira de condutores limitada e nova energia indústria e comércio condutores elétricos EIRELI b contratos números número 458079 5410 número 47800 2997 número 47800 4312 e números 4580809068 firmados com a Globo Soluções Consultoria e Administração de Imóveis Próprios Limitada c pregão 530 g traço g09671 firmado com a empresa Vision Engenharia e Consultoria d pregão 530 traço g13163 firmado com a empresa Tecfibra Limitada e pregão 530 traço g13518 firmado com a empresa PPC Santana Equipamentos Elétricos Limitada requer-se ainda que a documentação seja encaminhada a esta CPI por meio eletrônico e em arquivo PDF pesquisável é o requerimento que coloco em votação no momento em votação requerimentos deputados e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão de número 10.229 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme o deputado que subscreve requer seja requisitado ao diretor-presidente da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais o encaminhamento no prazo de 5 dias de cópia da autorização concedida pela CEMIG ao empregado Daniel Poliano Godoy de acesso às imagens do circuito interno fechado de TV da companhia em votação requerimentos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento em comissão de número 10.230 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme o deputado que subscreve requer a vossa excelência o encaminhamento seja requisitado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais o encaminhamento no prazo de 5 dias de cópia da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho relativa à reclamação trabalhista do Sr. Leandro Correia de Castro em que aquele tribunal negou o provimento ao recurso do emprego que ajuizou a ação para voltar a trabalhar na companhia após ter sido afastado de suas funções sem prejuízo de vencimentos em virtude das investigações de corrupção na área de suprimentos em votação requerimentos deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento em comissão de número 10.231 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme requer nos termos regimentais seja requisitado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais semigre o encaminhamento no prazo de 5 dias de cópia dos e-mails que comprovem que a UDAC Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente SA foi convidada para participar do PMI em que a IBM sagrou-se vencedora a fim de que se esclareça o testemunho emprestado nesta CPI pelo Sr. José Roberto Romeu Roque em votação requerimento os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado e por fim requerimento em comissão de número 10.232 de autoria da deputada Beatriz Sequeira e do deputado Sábio Souza Cruz requerem nos termos regimentais seja requisitado ao diretor-presidente da CEMIG para que informe no prazo de 5 dias se desde 2019 há registros de rejeição pelo Conselho de Administração da Companhia de nomes indicados pelo Governo do Estado de Minas Gerais para ocupação de cargos na diretoria da empresa em votação requerimento os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado chegamos ao fim de mais uma fase da reunião de hoje agradeço sobremaneira a participação de todos os membros inclusive deputado Roberto Andrade que veio compor o nosso quórum que suplente que é trouxe grandeza para as nossas discussões todos os demais membros colegas deputados deputadas ao público que acompanhou agradeço e cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço agradeço Obrigado.